Oi galerinha, ai ai, big big bom, big big bem, hoje eu vou cuidar da vida de quem? hummm pra começar, a gente queria agradecer, ter topado, ter liberado um espacinho na tua agenda nossa, que agenda difícil dessa pessoa que a gente convidou, hein amor, muito difícil como se o nome não tivesse, quem é, né é que assim, a gente faz um suspense a falar da pessoa, como se a gente não tivesse um logo, o nome, o thumb a divulgação que foi feita Virgínia! aqui é a dela, né essa aqui, aê seja muito bem-vinda, amiga obrigada, falei assim, eu vou ter que sair de Goiânia e ir pra São Paulo por esse podcast gente real amiga, eu fiquei muito feliz quando vocês falaram que ia fazer porque vocês já tinham falado, né, que ia fazer há um tempo atrás no seu podcast a gente falou que a gente ia abrir, só que a gente tava lá duvidando de nome tanto que a gente ia falar o nome no seu podcast aí vocês já registraram aí a gente, ah, é verdade aí vai lá, beleza aí ficou nessa, vou fazer e vou fazer e tá, falei assim, acho que eles desistiram, né aí vieram com tudo e me entregaram amiga, não, a gente ficou muito é porque a gente rolou pra caramba também, né porque como tinha viagem marcada aí não dava pra fazer e a gente queria contar uma coisinha, tipo uma estética por exemplo, os podcasts é mais pesadão muita gente queria uma coisinha aconchegante que as pessoas chegassem, quem tá em casa se sentisse como se estivesse sentado na sala de casa você tá se sentindo em casa? com certeza um pouco na oposta da minha xuxinha que eu fiz aqui a Virgília, ela era sincera não, mas aqui tá muito aconchegante amiga, eu te falei quando você me mostrou a foto do cenário, eu falei, caraca, tá muito aconchegante tá clean, não tá aquela coisa, tipo, o nosso que é rosa roxo é, mas vocês fizeram a estética da cara de vocês, né é que isso aqui tá mais assim, eu e Ra o que tem meu aqui? a TV eu falei, Lucas, vamos fazer o seguinte eu posso cuidar da decoração porque o Lucas dependesse, a gente colocava pallet aí no meio um pneu aí aqui um negócio de LED aí o amigo vamos fazer uma coisinha clean você pode cuidar então da arte visual do canal? ele, claro que é mais colorido que eu gosto de umas coisas mais coloridas, entendeu? e essa frase foi eu que escolhi e ô Virgínia eu não sei inglês vamos começar o podcast já? então, você nasceu lá fora, né Vi? nos Estados Unidos, meu amor eu nasci só que eu preciso me traduz porque eu não consigo inglês inglês eu não consigo nunca foi sorte, sempre foi não, é só nunca foi sorte e o look? é sorte? e o look? nunca foi o seu it was it was which was never luck which was never luck não consigo nunca falar não consigo, gente amiga, você não fala real nada? não nada, já fiz curso e não vai não consigo tipo assim é que você nasceu lá fora mas você veio pra cá cedo, né? com três anos ah eu nem sabia falar direito então você não chegou a fazer ensino mental aí eu vim pro Brasil e depois eu só voltei pros Estados Unidos Orlando pra 2019 só tem brasileiro é tipo assim, pra passear só que a Margaretha sua mãe, ela morou lá quanto tempo? a minha mãe morou um bastante tempo ela fala inglês? minha mãe fala ela dá um suco ela dá um suco dá pra pedir é é a Manoel fala melhor que ela e a Manoel aprendeu sozinha eu admiro eu admiro quem aprendeu sozinha sabe? tipo, ouvindo música eu também lendo onde você aprendeu inglês? ainda não vendo série e ouvindo música eu falo, gente tô ouvindo série e vendo série e ouvindo música tudo errado? em vez de aprender por isso que eu desaprendo? é eu fico assim que porra eu não consigo assim porque eu quero prestar atenção na imagem não consigo acompanhar entendeu? mas é gostosinho de vez em quando eu abro um aplicativo de música eu coloco pra cantar junto com conforme vai cantando eu vou olhando a letra aí na hora que eu vejo eu já tô, tipo dando uns truquezinhos pra pelo menos fazer um lip sync e sair bom tipo a boca casaca com o que tá falando não, mas você fala bem vocês fizeram um intercâmbio em Miami que não adiantou nada pra gente né, amiga? amiga, minha amiga também fez isso e eu fiz com o Lucas como que você presta atenção? não tem como amiga, eu fui expulsa da escola eu fui expulsa da escola porque eu cabulei pra ir pra Nova York chique! ai, vamos cabular eu fui pra Nova York a diretora viu, entendeu? o Virginia você postando? é, ela me chamou na sala parabéns não, você não tá entendendo aí ele falou assim amigo, a diretora tá indo me dar um pito se você conseguir comigo eu falei, não aí eu falei assim é bom que eu não vou porque se eu entendesse um pouco e eu passasse pra ele porque ela falou ela deu um kill nele e você entendeu alguma coisa? eu só entendia, tipo sorry, sorry e a mão e o gesto, tipo ela te expulsou mesmo? e tipo, paga uma multa de 150 dólares e depois você tem que pagar uma multa de 150 dólares porque quando você, tipo faz esses cursinhos você tem que avisar ó, vou ficar um tempinho fora pra ganhar o diploma porque é meio que rotativo não é assim na hora que a gente entrou na aula não é que a gente já entra no primeiro dia primeiro ano não, já tem aluno ali que já tá ali seis meses entendi então você entra no meio você vai rodando mas como é que você vai aprender? ai amor só Deus sabe você chega, ela joga um módulo ali e você entrega pra Deus ai, não daria conta nunca tá vendo? e é bizarro porque eles não falam português então assim você chega na sala de inglês o professor só fala inglês e aí tipo ai professor todas as dúvidas você não pode falar português não tem ninguém pra te auxiliar eu ia ficar com dúvida porque eu não ia conseguir expressar pra ele a Virgínia a professora fala, fala o Zé fala inglês? não ele tá fazendo agora aula de espanhol eu conheci o professor dele ele tá andando com o professor de espanhol ele queria que eu andasse com o professor porque tipo assim o espanhol ele é casado e a esposa dele também fala espanhol e inglês ela é professora de inglês também e ele queria que eu andasse com a professora de inglês qual ele anda com o professor de espanhol amigo, mas eu não dou conta imagina o pessoal atrás de mim e eu tenho que falar inglês toda hora a professora fala assim Virgínia vai lá pede a pipoca em inglês a gente tá conversando aqui ele fica conversando assim com o professor de espanhol só que em espanhol eles não falam em português você não tem crise de risa porque em espanhol ele fala não, porque o Zé fala bonitinho o Zé sabe falar eu não sei onde ele aprendeu mas ele já sabe falar ele não sabe falar perfeitamente mas ele sabe falar então ele conversa muito com o professor de espanhol e ele queria que eu ficasse na mesma vibe do inglês eu falei amor não, deixa pra depois deixa pra depois não, tem que aprender eu fico ai Zé Filipe é igual meu pai pelo amor de Deus nossa ó, já estamos com 26 mil pessoas assistindo tudo por causa de mim você viu que você viu uma plaquinha? não você sabe uma placa sério? a nossa produção brota uma placa 26 mil a gente caraca você tá chique é amor é amor é o momento não, e já liberamos o chat também viu vocês podem mandar perguntas criativas vão mandar umas perguntas diferentes aí, entendeu? não é a mesma coisa nada comprometedora é, o que você comeu hoje? entendeu? vamos mandar uma coisa nada polêmica uma dúvida que eu fiquei falando de podcast da estética e aí o podcast volta vai ter ter a temporada amigo, tá tá meio complicado por quê? eu agora não, tá complicado mesmo eu fico aqui porque senão eu não ouço nada tá você tá ouvindo uma música de suspense? eu amo eu amo uma música de suspense eu tô burra, desculpa coloca foi muito na hora que soltou a pergunta e fez conta mas aqui eu tô grávida e tô com muita dor de cabeça velho tipo, muita dor de cabeça mesmo todos os dias eu tenho muitas dores e tal e eu não sei a hora que vem pode estar aqui de boa posso estar aqui de boa tanto que até trouxe remédio e eu tenho que tomar remédio porque tem uma dor de cabeça ferrada é, eu diminuí vídeo no canal é, tô postando só 3 por semana carga de trabalho é, tô mais de boa em casa tô fazendo um tratamento com ansiolítico então eu tô mais calma mas é tudo fitoterápico fitoterápico que isso é naturalzinho, né? eu acho que esse ansiolítico não é natural minha obstetra passou pra mim é um mais pesado mesmo que no dia que eu tomei foi na sexta-feira eu não fiz nada eu fiquei assim, ó no sofá juro então, aí minha dor de cabeça tá diminuindo só que pra eu pegar esse compromisso do pódio sabe? duas vezes por semana e aí a gente quer eu quero ficar bastante horas conversando e tal então eu tenho que ter muita certeza eu e a Câmis sabe? então a gente tá conversando eu e ela e vamos ver o que a gente vai decidir quando que a gente vai voltar como é que vai acontecer porque tá meio complicado essa dor de cabeça eu pensei que não ia ter nada nessa gestação eu falei assim não vou ter nada porque quatro meses e eu plena sem enjoo sem nada vivendo normalmente do nada eu lembro que você comentou comigo que essa grávida você tava sendo muito ela tava tipo assim nossa, eu tô amando eu nem tava parecendo grávida eu tava tipo assim meu, vivendo normalmente não, amigo mais uma musculação eu tava fazendo duas vezes na semana musculação três vezes na semana pilates tava me alimentando super bem nossa, acordava cedo tava com um banho gelado do nada boom crise que louco eu paro no hospital e aí depois disso eu fiz um bloqueio aqui pra ver se amenizava a dor e meu, não não parava não parava a dor não parava aí eu fui comecei esse tratamento com ociolítico e agora eu tô sentindo menos dores de cabeça fiz exame de cortisol cortisol alto então acho que tudo tem a ver com estresse sabe? tipo tudo minha cabeça não para eu posso estar aqui parada falando aqui eu tô pensando em outras coisas que tá acontecendo lá com o Zé Felipe e eu pego as responsabilidades de todo mundo do Zé Felipe da minha mãe do meu irmão da Maria Alice toda a responsabilidade da Maria Alice é pra cima de mim eu pego tudo e aí eu guardo tudo aqui dentro e isso vai me fazendo mal então na gravidez da Maria Alice como que foi? você não teve, né? fiquei bem estressada na Maria Alice mais aparente do que agora porque eu tô estressada só que eu não estou mostrando meu estresse visivelmente é, tipo não tô descontando assim meu estresse na Maria Alice eu descontava é mental, né? agora tá sendo mais dentro de mim no meu interior acho que por isso que tá meio assim mas na Maria Alice eu fiquei bem estressada e ficava tive enjoo os três primeiros meses e foi isso e fiquei estressada agora nessa a dor de cabeça na Maria Alice eu sempre tive dor de cabeça mas não tão assim e como que é que você falou que você fez esse bloqueio? o que é esse bloqueio? a minha agulhada na cabeça dá quatro agulhadas na cabeça tipo acupunturinha? não porque ele anestesia aqui fica tudo anestesiado tipo assim essa parte toda que anestesia e fica tipo quinze, vinte dias pode ser que dure pra sempre mas pode ser que fique de quinze a vinte dias e aí é isso aí a Rara foi e falou assim o médico ah, a gente vai fazer amanhã tal porque precisa estar em jejum né que a gente vai aplicar anestesia e eu ai, tranquilo, tudo bem fiquei lá no hospital no outro dia cedo super animada aí chegou o outro doutor como você tá grávida vai ser sem anestesia tá bom? se você sentir dor a gente aplica mas é uma agulhinha de insulina amigo, eu não sei a boca de costas mas é uma agulha amigo, eu senti muito tanto que na hora que eu tava aí tinha uma enfermeira lá segurando a minha mão enfermeira não, acho que sei lá as moças que ajudam lá na cirúrgica é anjos segurando a minha mão e eu assim e foi sem anestesia gata ele enfiando a agulha aí ele tá doendo e eu tipo morrendo eu falei véi, já tô aqui no meio do caminho não vou aplicar anestesia agora aí fica um peito pra quem tá cagado já enfiou uma aí eu vai, tá não aí o povo não, parabéns é muito forte eu por dentro porra, vai tomar no cu dessa porra mas foi e aí depois eu falei assim esse bloqueio vai ser a minha salvação eu vou sair daqui voando eu vou tá perfeita vou sair sem dor de cabeça incrível não tava aguentando mais ficar no hospital amigo o trem dói num nível num nível você não tem noção do tanto que dói não depois a sua cabeça fica pesada parece que tá carregando 20 tijolos assim e eu só querendo ir embora fui, fiquei dormindo a tarde inteira pra passar falei assim gente, eu quero ir embora vou dormir até tô dormindo aí depois a doutora Ludmilla chegou e falei doutora, tô ótima tô incrível nossa, tô perfeita nunca estive melhorou bem não, dor de cabeça eu nem sei o que que é isso mas aí ela então você tá liberada opa partiu corta, para corta, para chegando em casa nossa, eu tenho umas dores de cabeça também né eu sempre tenho dor de cabeça mais ou menos acho que é falta de água é, quando eu não bebo muita água eu me hidrato é sem dor de cabecinha você toma muita água? tomo tomo de 6 a 12 litros agora eu tô tomando agora porque ai amigo várias coisas sabe tudo acontecendo falar que eu tô infecção urinária agora ô gente mas sabe o que eu não sei se eu tô com infecção urinária mesmo por quê? eu não tô sentindo ardência eu não tô sentindo nada diferente mas o exame deu talvez seja o início aí eu tô tomando muita água agora eu tô tomando medicamento também aí vem tudo né tá vindo uma onda de coisa que não aí vem amigo Maria Alice bronquite tá com bronquite não acredito juro pra você bronquite eu tenho é crônica dela porque o Zé Felipe também tinha quando ele era criança e vai lá tanto que a gente levou ela no médico que atendia o Zé Felipe quando o Zé Felipe era criança e ele falou pra Poliana porque quem levou foi a Poliana minha mãe foi com as avós aí falou assim é Poliana herdando do pai né e tal que ódio eu amo o povo vai herda terreiro reterreno o povo herda joia aí eu herdo bronquite calvície eu falo gente que herança é essa herança genética eu não queria pode ficar amigo juro e ela tava gripadinha gente vai passar fazendo a terapia e não passava bronquite aí vem a dor de cabeça em mim eu fico preocupada e como que é o tratamento da bronquite com o bebê é medicamento é medicamento ela toma bombinha tá fazendo tudo é bombinha tipo bombinha de asma é não mas elas põem tipo eu não sei eu só sei que é medicamento falaram que eu sou medicamento sim aí ela tá tomando antibiótico lá e tal eu não sei se criança toma bombinha eu não sei também na verdade eu não sei também aquela ela tá fazendo nebulização essas coisas não sei se bombinha foi passado minha mãe não me falou nada não a gente faz lavagem nela mas isso aí tem que fazer mesmo aquela lavagem que coloca o soro fisiológico e sai do outro lado você já tem que fazer isso em vocês? eu acho muito curioso porque eu vejo o vídeo parece tão natural a água vai no percurso assim ó eu não tenho coragem de fazer em mim mas eu fiz a Maria Alice eu amo e ela fica já ela já tá tão boazinha que agora ela faz assim com a cabecinha depois a gente coloca ela na pia assim ela já fica assim ó ela já para ela já sabe já sabe começou a andar tá andando tá andando a amiga andando mó bêbada ela andando assim vocês viram o vídeo que é o histórico que eu postei? ela andando com minha mãe ela vai pra frente ela volta pra trás ela vai quebra de lado eu não vi esse é muito engraçado eu postei domingo foi muito engraçado ela só tá muito esperta e o povo postando no tiktok tipo eu falando que não vou beber saindo das festas tipo eu amo a criatividade da galera a galera é absurda eu vejo um tanto de meme da Maria Alice no tiktok um tanto se eu entrar nos meus curtidos aqui é só sabe aquela por exemplo eu falando que não tô apegada no meu ex ele passando de toalha aí tipo a Maria Alice fazendo assim é tipo ai eu vi esse eu vi esse pegou viral no tiktok eu vi o povo amo eu amo eu curto todos que eu vejo eu vi esse eu vi então resumindo não vai ter essa terceira temporada de poc de poc de poc poc eu fiz uma fusão de poc de poc amigo não sei ainda a gente tá conversando tanto que eu preciso ligar pra Camila ela tá falando pra eu ligar pra ela já tem dois dias só que eu ainda não liguei pra ela e esse aqui ó nossa velho sabe quando você você não sabe o que você faz da vida eu então eu preciso ligar pra ela pra gente conversar sobre pra ver como é que vai ser a gente tá querendo agora em julho ah maravilhoso porque vocês iam começar já tava tudo certo já está tudo certo aí vocês migraram de São Paulo pra Goiânia pra Goiânia a gente ia fazer em Goiânia porque até então pra mim tava muito ruim em São Paulo porque acabava que o Zé Felipe ele tava fazendo show final de semana podcast é dia de semana então não dava pra ficar com ele tava muito ruim aí vamos pra Goiânia indo pra Goiânia veio essa dor de cabeça que me lascou aí eu tô nessa eu vou ver ainda agora eu tô fazendo tratamento cociolítico falaram que depois de 30 dias eu vou tá ótima aí eu trouxe eu amo que ela ela fala e tem os efeitos especiais ela põe amigas ela inventa e aí é isso eu acho que vai ser em julho tipo se a gente for voltar vai ser em julho ah maravilhoso julho é mês que vem né julho é mês que vem já tá aí não no final do ano e aqui vocês vão continuar tipo direto ou vai ser temporada também aqui a gente não parou a gente não fez essa pauta ainda a gente falou ai vamos fazer vamos sentindo vamos convidando a galera conforme a galera for vindo a gente vai recebendo e fazendo esticando o cicleste é porque vai ter semanas por exemplo que a gente não tem convidado fechado ainda normal normal você pega e fala assim pelo amor de você manda pra pessoa por favor velho eu com a Virgínia eu com a Virgínia mas é que uma galera ai chama fulano a gente chamou amor mas tem que ver se fulano pode tem que ver se tem agenda tem que ver se ele pode se ele quer falar não por exemplo o Lucas tá comigo amiga sua agenda ai eu falei assim eu vou olhar amigo esqueci de olhar a agenda passou ai depois eu falei puta que pariu eu falei que ia passar a agenda pro Lucas e eu xingando ela em vários áudios assim ó ai eu fui e falei vou mandar amigo dia 15 você porque eu ainda tava com a agenda antiga que ele tinha me passado as datas disponíveis né ai eu falei amigo você tem dia 15 porque dia 15 isso e isso mandei provando pra ele que o Zé Felipe tinha show expliquei tudo a ele amiga dia 15 já tem pessoa ai eu por favor pede pra essa pessoa trocar pelo amor de Deus ai ele falou vou ver e te falo ai ele conseguiu trocar ai estamos aqui graças a Deus graças a Deus é porque é difícil tirar essa aqui viu de casa não e ainda ó ainda saiu daqui de casa com dor de cabeça com ansiolítico na veia na veia com o negócio travado amiga é real ela mandou até a agenda do Zé eu vi toda a agenda do Zé eu mandei falei assim amiga porque ele tem show tal dia e tal quando ele chega em casa eu quero ficar com ele então tal dia eu pego carona fui e mandei tudo pra ele ele ai então tá amiga eu vou falar aqui e eu tô assento pelo amor de Deus senão ele vai achar que eu tô com má vontade de ir no pod eu acho muito fofinho a relação dela com o Zé vamos já falar de vocês dois aqui porque eu vivi um pouquinho né eu vi assim uns 3 dias 4 dias ele voltou apaixonado lá da fazenda ele ai meu Deus eles são muito fofos ai ele voltou de você eu falei nossa eu queria ter ido eu queria ter ficado uma semana nessa fazenda eles são tão maravilhosos eu falei um queria ir pra tomar sol e ir pra ver o que 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 rola Virginia ama tomar sol amiga vamos eu tô querendo ir agora semana que vem não amor ele fez um publi eu falei não você quer jogar um link pra cima arrastar pra cima amigas lá que é muito bom não é foi amiga contei pra todo mundo foi incrível lá foi muito bom e aí tipo o que acontece eu até expliquei pro Lucas quando a gente vem aqui dia normal não é assim porque eu eu fiz tipo um evento lá foi aniversário do Zé foi aniversário do Zé e eu organizei tudo tipo meu fez uma estrutura fodástica tinha garçom tinha recebido tinha toalha personalizada tinha tudo aquilo só que eu falei amigo quando a gente vem é raiz mesmo se você quer servir você vai lá e pega a sua cerveja lá tipo normal você lembra é porque depois a pessoa volta cadê o povo cadê a experiência que eu vivia aqui amiga eu estava já assim na festa aí eu virei e falei assim amigo não é assim de você voltar aqui de novo não vai ser assim já te avisando mas foi muito muito incrível e eu com o Zé Felipe mas fofa assim né amigo porque eu não sou tão fofa não mas os três dias vocês foram legais vocês estavam legais eu tava com dor de cabeça né eu acho tava não tava o Toquinho não tava lá no cinto dor de cabeça lá naquele lugar não tem como será a vibe não tem como mas é uma delícia quando eu vou pro interior eu falo a mesma coisa quando você tá num contato de um lugar menos tipo movimentação você parece que você relaxa é surreal e lá nossa lá é muito 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 gostoso lá é tipo a internet tem hora que não pega aí você é obrigado a ficar sem mexer na internet ou senão a gente sobe lá pra igreja o Lucas sumia e falava o Lucas tá lá na igreja ele vai lá pegar a internet eu fazia porque eu não fiz muitos stories eu aproveitei real mesmo assim ó aí a próxima eu vou fazer e eu tava muito curioso o Lucas lá na fazenda eu falei gente o Lucas não tá postando isso amigo o povo me cobrando e eu falei gente mas calma eu mandando eu falei Lucas eu quero ver o que que tá rolando aí dá pra você filmar ele aí amiga eu tô ocupada vivendo eu falei você tá fazendo é que a gente fez muita coisa tipo no off assim é mais gostoso é mais gostoso neve você que gostou pra lá mostrei mostrei eu vi eu vi assim ó não a gente eu lembrei uma coisa da poliana assim ó eu tava tomando vendo o pôr do sol que o Zé falou o pôr do sol daqui você nunca vai ver em lugar nenhum é incrível aí eu acho eu vejo esse pôr do sol sentei o sol só ficou laranja aí tu lá eu assim né louvando a deus assim chega a poliana quietinha assim respira fundo sente a energia olha que delícia miga sério eu olhei assim pra ele e eu falei vou obedecer né e respirei assim e ela olha não tem lugar nenhum é linda é linda eu me enganei eu falei vou entrar na vibe da poliana e fiquei curtindo o pôr do sol com ela e o sol assim no lado com chuva e ela fica assim linda energia da natureza amigo o pior é que era lindo mesmo é diferente é porque é só mato que é isso parabéns pra você nessa data querida muitos anos de vida gente o aniversário da Rafa viva Rafa eu amei gratidão gente eu vou fazer 39 você tá ajudando né eu amei vou fazer um pedido Rafa eu por um momento pensei que era 39 amigo nossa acabou eu também eu também eu buguei assim eu falei 39 vou fazer um pedido a gente continua peraí deixa eu filmar ai eu tô muito tia deixa eu filmar faz o pedido flip pronto que bafo depois a gente come obrigado gente o que você pediu não faço que eu não tá a fumaça voltou fogo isso é vida hein mais vida que bom então o medo de começar a sair água daqui não amigo sai não com essa fumacinha não agora se acende preocupação do Lucas griladíssimo e sair a água do negócio já tá pagando aí tá na primeira parcela fica aí uma gota d'água aqui porque gente pra quem não tá entenderam aqui se subir fumaça sabe aquele negócio de filme que começa a disparar e jogar água tem aqui agora imagina eu sou muito romântica eu gosto de surpreender eu gosto de fazer as coisas pra pessoa essas coisas agora fofa eu não sou fofa eu não gosto que fica fazendo carinho em mim eu pega na minha cabeça odeio odeio não gosto que fica nem o Zé? não ninguém nem a Maria Alice a Maria Alice eu gosto de fazer com ela ela não deixa também ela puxou puxou mas é sempre assim eu não gosto de fazer carinho mas tem pessoas específicas que eu quero fazer carinho a pessoa não quer ai eu falo gente não é possível eu com a Maria Alice eu vou dar beijo nela ela não deixa eu dar beijo nela ela não deixa eu dar beijo eu postei até um story amigo viralizou também eu fui dar um beijo nela ela fez ânsia ela virou assim ó juro pra você ela odeia ela não gosta ela é tipo assim ela é toda não me toca pegar no colo amor ela começa a fazer pra descer ela não gosta ela é igual eu nossa eu imaginei a Virginia dando um beijo depois a Maria Alice fazendo um lance de vôo então a Virginia será que eu tô com bapho? e ele mete ó ela fez assim pra mim ô amiga eu te acho fofa eu acho que eu também posso estar confundindo fofa com educada eu acho pode ser eu te acho tipo você cheio oi é eu sou educada é fofa também fofa educada é que eu acho que fofa é diferente de carinhosa e de fazer o momento ficar especial por exemplo eu gosto de fazer coisas especiais mas eu não sou fofa ai lindo tipo assim ai não sei não sei não eu sou curta e grossa tipo assim ai é isso e isso quer ou não quer tá bom eu nossa eu eu jurava que você não era assim eu achava que você era tipo vai vinha eu sou amigo você quer ouvir a sinceridade você me pergunta se você não quer você não pergunta porque eu vou falar com você a verdade é isso e isso e isso eu amo ai as pessoas começam a chorar eu falo vai você pediu pra saber e é difícil é igual o Lucas ele vai falar assim amiga ele não conta as coisas pra mim porque ele chega ele não quer ouvir a verdade ele quer que eu passe a mão na cabeça dele eu falei amor aqui você não vai encontrar uma passada de mão não aqui é croque voadora e câmera não errar bem eu sou assim desse jeito e se a pessoa tipo assim e por exemplo se a pessoa vem fazer drama comigo fodeu acabou eu não sou o tipo de pessoa que vai ir atrás porque a pessoa tá fazendo drama ai que eu não vou mesmo as vezes eu tô querendo ir mas se a pessoa fez um draminha eu foda-se sou assim eu não tenho paciência então eu sou uma pessoa assim romântica gosto de agradar gosto de fazer as coisas mas fofa e o Zé que é muito carinhoso o Zé Felipe é super fofo carinhoso tem que ter pra equilibrar tem que ter pra equilibrar e ele vai lá é isso e ele fica quando ele tá lá em casa a gente é o tempo acho que é por isso que você me achou fofa é porque ele fica o tempo inteiro assim perto de mim me beijando só que eu não fico tipo nele porque eu não tenho paciência inclusive amor te amo tá você pediu pra eu mandar um beijo pra você eu tô te mandando um beijo beijo um beijo te amo beijo Zé também te amo então precisa ter isso pra equilibrar o relacionamento é por isso que o relacionamento dá certo sim imagina os dois estressados a bosta que ia ser ou os dois fofos que bosta que ia ser também e você não conversa com o amor você não faz vozinha de nenê? não só as vezes tipo assim faz a vozinha faz a vozinha não que isso? tipo assim não as vezes eu quero as vezes eu quero só que eu falo não só pra sabe? tipo assim essas coisas agora fica tipo sabe? uma frase não é só palavras objetivas tipo tipo um povo né ele até postou ele até postou ah gente vocês estão acompanhando meus stories aquela foi ele postou um que era assim ele falando que ah quero pedir desculpa que eu não aparecia aqui porque eu tava recuperando do tenisada na cara aí fala eu no fundo não com a vozinha fofinha não que eu não vou desculpar ele mas é tipo esse não eu falo não e sim essas coisas o Virginia falando em tenisada como que foi essa situação como que vocês lidaram isso porque eu eu não sabia porque agora eu tô tipo bem off eu não tô acompanhando muitas fofocas eu tô por fora e aí eu não tinha visto nada desse trem do tênis eu tava tipo vivendo minha vida tava numa segunda-feira Zé Filipe tinha chegado em casa eu tirei o dia pra ficar com ele e eu tava o dia lá assistindo o filme eu e ele e tal e sem mexer no celular e tal eu só entrava pra passar a story e acabou aí eu fui no banheiro e ele chegou em casa ele não comentou nada do tênis tadinho ah ele nem falou não falou nada não sei se ele ficou com vergonha não sei não sei o que aconteceu ele não comentou nada comigo do tênis beleza aí de noite já ou de tarde não lembro aí eu fui fazer xixi da hora que eu voltei ele falou assim você viu que a mulher me deu uma tenisada na cara eu falei aí ele é no show ontem no show de ontem jogaram um tênis na minha cara aí eu você tá falando sério ele é entra no gospel aí pra ver na hora que eu entrei na hora que eu vi o vídeo me subiu um um quente e eu fiquei tão nervosa tão nervosa porque véi como assim um tênis na cara da pessoa tipo não tem sentido alguma pessoa jogar um tênis na cara da outra a ponto de machucar enfim aí eu falei o que você fez ele não eu não fiz nada porque eu olhei pra ela era uma senhora ela tava foi uma senhora que jogou tênis foi uma senhora ela tava bebinha fazendo assim com a mãozinha de bêbada e falando pro pessoal calar a boca que ela queria falar e pedindo foto então eu sorri e continuei aí eu puta que pariu mas tá bom né ótimo tudo bem não machucou tudo certo mas aí ele não fez nada tipo era uma senhora querendo foto e ela tava tão bêbada que ela jogou um tênis pra chamar atenção pra chamar atenção mano um tênis aí ele foi postar a story e ele não que ela jogou um tênis e mim tá de boa e eu o que? não você não vai postar isso né Zeve Livre depois você vai receber tênis na cara é verdade porque tipo se ele posta ai tá de boa imagina o povo jogando tênis nos shows pode ser que a galera se ele gostou normalizou se ele gostou então não é normal mas tipo assim ele levou na boa porque pô a mulher senhora tava bêbada enfim aí ele deixou de boa mas é isso não existe um tênis na cara é muita falta de respeito eu achei se eu tivesse lá eu teria ficado bem puta talvez seja por isso também que ele não falou comigo porque eu pego muitas dores tipo não sei o Felipe imagina a Virginia no show ela invadindo e tacando o tênis de volta na veia eu acho que eu não variei isso mas eu ficaria tipo assim muito chocada não se for os mesmos mesmo o tênis que a minha avó usa é aquelas usa flex que parece tijolão aquilo lá da traumatismo crâniano que aqueles usa flex desse tamanho sabe aquelas tamancas da DJ colorida aquela ali da traumatismo amigo mas parece que o tênis era grande eu vi o tênis é um tênis grande só que ele falou que tipo não doeu também deu pra perceber que bateu aqui assim nele e afofou então parece que não doeu mesmo aí ele seguiu mas véi eu fiquei chocada um tênis direto joga celular direto direto joga celular e acertando a canela dele tem que tomar cuidado é gente machuca gente o valor tá caro pra vocês ficarem jogando vai quebrar a tela qual que é a tag pra gente subir aqui no twitter hashtag virginia no poccast mandem lá também perguntas vocês podem mandar por vários lugares vocês são fotos no twitter né gente sim eu sou viciada no twitter você não ama você não tem a virginia não tem não tem twitter mas foi a última rede social que eu me rendi assim porque eu tinha um pouco de medo de tipo entrar porque lá a galera é muito rigorosa e aí eu tinha medo de tipo entrar em qualquer coisa que eu falasse tinha um fake né seu com um milhão esses dias eu sabia que tinha um fake meu com cem mil só que tipo assim era um fake fake meu mesmo não era colocou assim na bio central de fãs só que agia como eu respondia as pessoas como se fosse eu tipo manda oi a pessoa oi oi e pode ser que qualquer coisinha coloca ali te prejudica porque ninguém sabe que não é você aí eu falei gente eu não quero que denuncie a página mas não sou eu não tenho twitter eu parei com twitter amigo sério tudo que eu tweetava as pessoas levavam pro outro lado tipo assim eu twittei uma coisa sempre tinha umas pessoas levando pra outro lado e me julgando de uma outra forma que não era o que eu queria dizer não era o contexto que eu tava encaixando então eu falei assim é melhor não porque quando eu tinha eu queria twitter né você quer ficar ali ativa na rede social você fazia de diário ou você colocava um genérico uma frase de efeito e saia fazia de diário viu achei uma parceira e aí eu fazia de diário tipo as vezes eu postava falando alguma coisa a pessoa entendia de outra coisa e aí respondia e tal aí eu falei ah não véi vou ficar fora porque tava me fazendo mal demais aí eu fui e tirei nunca mais tive twitter mas eu acho legal porque tudo tipo quem é forte lá véi é tipo assim é forte mesmo a galera sobe tag a galera é fielzona se gosta gosta mesmo é mas é uma outra galera twitter é outra galera mas toda rede social acaba que são galeras diferentes é do tiktok né tipo youtube é uma galera instagram é uma galera tiktok é uma galera twitter é uma galera é sempre galera diferente por isso que é bom a gente tá em todas que aí a gente vai migrando público pra outras redes sociais e você sente que tem alguma galera de alguma plataforma específica que você fala essa galera gosta de mim mas assim fica me alfinetando tipo por exemplo youtube é mais família então a galera consome mais aí tiktok talvez a galera fica te perseguindo tem alguma rede social que você acha que que não dá aquela afinidade com o público amiga eu tô sentindo agora no tiktok um pouco a galera tá um pouco pesada lá tipo tem umas galeras que tá pesada no tiktok mas também bem pouco não sinto instagram é minha vida instagram é tipo assim eu vivo respiro instagram eu sei quanto tem que ter de visualização em 5 minutos em 7 minutos 10 minutos eu tenho eu sei quanto tem que ter se não tiver tem alguma coisa bugada eu não te contei que eu olhei pra Virginia lembra que eu te falei lá na fazenda eu falei caralho amiga você vive real eu vivo eu respiro instagram mas uma dúvida você realmente faz um planejamento porque tem umas coisas que a galera agora tá fazendo inclusive a gente faz o horário é a frase de uma frase motivacional horário pra postar foto tipo aquele cronograma de tipo tenho que ter 48 stories começar o dia assim você não faz um cronograma ou você vai fazendo organicamente não faço cronograma nunca fiz amigo porque tipo assim eu acho que o instagram o story pra mim não é um trabalho pra mim não é um trabalho porque é muito natural tipo eu vou postar se eu tiver bem eu vou postar se eu tiver mal eu vou postar galera hoje eu tô mal eu vou ficar um pouco sumida e tá tudo bem mas aí eu não faço cronograma agora quando tem publi por exemplo a gente faz por exemplo postar duas publis no dia de manhã e de noite é essa publi de manhã e é essa de noite aí o que acontece a maioria das minhas publis também eu faço no meu dia eu não mando pra aprovação tipo dois dias três dias antes não eu mando em cinco minutos a pessoa já me responde e eu já posto porque realmente vou incluindo no meu dia agora bom dia essas coisas que eu faço todos os dias é minha rotina como eu posto minha rotina eu criei essa rotina é uma coisa muito normal na minha vida eu vou acordar e eu não vou conseguir levantar da cama antes de fazer uma enquete porque eu realmente vivo o instagram eu respiro o instagram é uma coisa que assim eu sou fissurada no instagram viciada mesmo eu sei quantos custos vai dar numa foto em tantos minutos sei tudo no instagram eu sei tudo sei quando tá bugado quando não tá sei tudo mas é porque eu fico aqui tipo eu fico vendo pô isso aqui não deu bom peraí por que que não deu eu vou estudando então eu não tenho cronograma só que eu vou percebendo a galera gosta disso então pô vou postar isso a galera não gosta disso e você põe horário também né é eu põe horário pra ver que é amigo sabe porque que eu coloco eu comecei com horário há muito tempo isso foi um feeling dos horários da enquete que você foi sentindo conforme você foi fazendo ou você teve algum insight alguma dica amigo esse negócio do horário é o seguinte eu também consumo muito os conteúdos do instagram e aí eu ficava puta da vida quando eu ia ver a história da pessoa e a pessoa tá assim ó nossa gente tô correndo eu tenho um compromisso uma da tarde já olha já tô super atrasada eu falo assim tá bom atrasada que hora você tá atrasada você tá meia-dia cinquenta meia-dia cinquenta um e cinco qual é o horário dessa pessoa que ela tá fazendo isso porque eu não tô sabendo aí depois ela nossa gente tô indo dormir super tarde aí eu vi o story tipo assim no outro dia à noite velho eu tipo vou somar menos vinte dezoito horas pra saber que horas que a pessoa tá indo dormir mano que ódio faz muito sentido aí eu começava a ficar puta porra não vou fazer isso no meu não aí eu comecei a colocar horário porque aí as pessoas sabiam o horário que eu estava fazendo aquilo pô tenho compromisso agora duas horas gente tô super atrasada aí quando vai ver é um e cinquenta entendeu a pessoa já vê ela não tem que fazer aquela diminuição de horário lá então foi tipo feeling uma coisa que eu não gosto que eu não gostava eu mudei no meu e enquete eu falava assim velho como é que eu vou começar meu dia tipo do nada abrir do nada a pessoa tá lá e tal vou começar com enquete que aí eu já começo a pessoa já sabe que eu acordei ela já vai voltar ali e nós vamos começar o dia ali e o meu fomos é a mesma coisa eu comecei a postar com o Zé Felipe eu falei e depois teve um dia que eu não postei e a pessoa cadê os fomos cadê os fomos eu falei fomos então vamos fomos de fomos bom dia pessoal eu comecei organicamente com a Maria Alice quando ela era bebê as pessoas até falaram tadinha da Maria Alice grita na orelha dela e tal amigo juro o pessoal começou a me condenar por causa disso e como que você lida porque assim a galera da internet tipo interferindo na criação da sua filha fiquei mal falando do relacionamento da sua gravidez o que você tem que fazer o que você não tem que fazer o que é certo o que é errado amigo fiquei mal quando falavam isso e foi uma coisa tipo assim postei o bom dia pessoal todo mundo começou a criticar 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 e eu falei nossa velho que saco não é nada porque as vezes eu falo aqui perto do celular parece que eu estou gritando mas eu não estou gritando não é uma é tipo normal aí eu falei ah velho tudo bem eu fiz no outro dia no outro dia que eu fiz eu não sei por que raios a Maria Alice ela era neném meses tipo dois meses sei lá quantos meses ela tinha não tinha possibilidade dela falar não tinha como ela falar ela soltou uau um dia depois do povo cai matando em mim no bom dia pessoal falei velho é Deus porque Deus não tem explicação tipo um dia depois uma criança um mês não tem como falar não sabe falar nada não tem como saber aham fala ao aí beleza e aí sempre em críticas sobre maternidade me pegava muito porque sabe quando você sabe ser pessoa nas redes sociais na internet eu sei ser uma pessoa onde está a influência eu sei ser não me afeta críticas nem nada só que ser mãe na rede social é muito diferente é muito diferente porque assim ainda mais mãe de primeira viagem você já tem aquela insegurança você está ali insegura você sente que você tem que ser a melhor mãe só que você não consegue ser a melhor mãe e você nunca vai conseguir ser a melhor mãe porque não existe ninguém perfeito você vai ser a melhor mãe para a sua filha mas você não vai ser a melhor mãe do mundo tem mãe que consegue ficar com o filho 24 horas vive todos os momentos pô massa demais mas tem mãe que não consegue e eu e vai lá às vezes eu estava me cobrando muito e as pessoas julgando muito me culpando muito e por algo que assim eu ficava véi sou péssima mesmo e aí teve um ponto que meus amigos começaram a ficar preocupados porque desse tanto de crítica que eu não estava sabendo lidar o Rodolfo até fala o Rodolfo até fala que uma vez ele chegou lá em casa e eu estava sentada na poltrona olhando para o nada e ele falou assim meu Deus do céu ela está ruim mesmo ficou preocupada comigo sabe então isso eu tive que aprender na marra que pô cada mãe é a melhor mãe que dá para ser pelo filho não tem como você ser a melhor mãe do mundo e eu não vou ser a melhor mãe do mundo vou ser a melhor mãe para a Maria Alice a mãe que eu posso ser e é isso eu não vou deixar meu trabalho não vou parar de trabalhar porque minha mãe sempre trabalhou e ela sempre falou para mim você vai trabalhar para ter o seu você não vai depender de ninguém então foi a minha criação minha mãe também me deixava com babá para trabalhar como faxineira nos Estados Unidos minha mãe era faxineira e meu pai trabalhava no hospital e quando eu nasci meu pai falou não você não trabalha você pode ficar com a Virgínia e tal e eu vou trabalhar e vou sustentar a casa ela falou não eu vou trabalhar e foi pegou babá e ela ia trabalhar como faxineira então assim foi minha criação é o modo como eu fui criada e é o modo como eu quero criar minhas filhas então foi isso eu fui aprendendo sabe conversando conversando com minha mãe conversando com minha sogra conversando com o Zé com a Manu e todo mundo ali do meu lado e eu fui aprendendo ah véi tipo não vale a pena ficar se eu deixar de trabalhar e for cuidar da Maria Alissa ai tá dependendo do Zé Felipe interesseira sempre vão criticar sempre vão se eu trabalho e não fica Maria Alissa nossa péssima mãe só pensa em trabalhar então infelizmente eu nunca vou agradar todo mundo eu tenho que fazer o que eu sinto bem e pô eu ficar sem trabalhar iria ser muito ruim pra mim minha cabeça ia piorar mil por cento porque aqui eu me distraio por isso que eu falo não é um trabalho pra minha story é uma coisa que eu me distraio a Manu tava até brincando hoje eu falei assim a gente tava brincando no avião tinha eu não sei quem alguma pessoa algum cantor que parou de trabalhar porque ele casou com uma mulher rica ele parou de fazer show e vai lá o Zé Felipe ai vai lá eles brincaram ai o YouTube falou assim nossa agora eu tô sentindo que o Zé Felipe tá doido pra falar isso que vai parar de trabalhar porque você tá fazendo ele tá doido pra você falar ai para de trabalhar ai eu fui e brinquei e falei assim eu que tô doido principalmente chegar e falar eu tô fazendo tanto show que você para de trabalhar e fica tudo minha conta Manoel ai a gente chega no casa e você tá assim você parar de trabalhar você vai tá morta porque eu não consigo é uma coisa que eu gosto mesmo então é sua né é minha então eu tento conciliar tudo na maneira que dá e também trabalho de casa então não é um tempo que eu tenho pra Maria Alice mas é um tempo que eu vou lá e dou um beijo nela vou lá e brinco com ela um pouquinho sabe durante as pausas que eu tenho no dia e é isso a gente vai viver na vida eu tô aprendendo tô tomando o seu lixo tá tudo certo indição obrigina uma agulhada no começo do relacionamento você sofreu algum hate tipo ah interesseira quando você apareceu junto com o Zé a galera interesseira tá ali porque é filha do Leonardo não sei o que aconteceu disso você chegou a ler algum comentário desse gênero não li muito tipo assim ah um ou outro deve ter lido com certeza alguém deve ter comentado também saiu a matéria que eu tava quando engravidei que eu tinha engravidado pra ganhar 500 mil sim ai 500 mil amigo só 500 mil pra ter um filho porque é o resto da vida tipo assim que mundo mas enfim teve essa matéria também e aí no início não falaram não falaram muito acho que é porque também eu já era independente não era uma coisa que eu apareci com o Zé Felipe eu não trabalhava nem nada então as pessoas algumas já me conheciam da internet eu sabia que eu morava sozinha e tal que eu tinha minhas condições tinha o seu canal né tinha é porque as pessoas sempre associam a mulher pode ser mais foda trabalhar começou a ficar com o cara já era ai interesseira todo mundo anula a sua vida inteira todas as coisas que você faz sua carreira não amigo minha mãe tipo minha mãe ela pega muito né então ela ficou bem chateada ela deve ter visto é porque eu custo ver algumas coisas algumas coisas não chegam em mim mas ela deve ter visto porque ela fala que que ela respondia as pessoas falando que tipo ela tava interessada no Leonardo no dinheiro do Leonardo tipo ela velho ela ficava no dinheiro do Leonardo o que que eu vou fazer com o dinheiro do Leonardo o dinheiro não vai chegar em mim nem a pau então tipo as pessoas começam a juntar umas coisas que não existem né e criar histórias e aí elas acreditam na história na história elas mesmas elas e aí quando eu quando eu comecei com o Zé Felipe eu tava muito tensa amigo quando eu fui assumir porque eu falava assim velho agora minha carreira já era porque velho do nada saí de um relacionamento dois meses depois eu namorando outra pessoa namorando junto você tá louco o povo não vai perdoar nunca o povo vai me cair e eu virei pra minha mãe e falei assim mãe e o Zé Felipe vai lá em Valadari já né que ele foi pra Valadari tá atrás de mim amei e eu virei pra minha mãe e falei assim mãe negócio é o seguinte eu vou assumir o relacionamento com o Zé Felipe se der errado se alguma coisa tipo assim não sair como planejado enfim a galera me cancelar eu perder meu trabalho de digital influência eu volto pra Valadares e volto a estudar e vou morar na sua casa aí ela minha filha fica tranquila você volta pra cá estuda e é isso aí e eu falei então tá então é isso aí já deixou avisado minha mãe vai quando tem que voltar pra casa dela ela já tá avisada né se não ela qualquer coisa ela fala pra mim não não faz nada é melhor não mas ela não ela falou não você fica tranquila e você ia estudar o que se você não fosse influencer amiga eu acho que eu iria fazer estética alguma coisa assim eu tinha muita vontade de ser dermatologista mas dermatologista ensina né depois após então eu acho que eu não teria como você conheceu o Zé? eu não lembro instagram amor direct ele mandou direct pra mim ele mandou DM amigo ele mandou falando o que? oi 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 com o i oi e uma mãozinha assim aí isso foi num domingo de madrugada pera vocês já se seguiam? não vocês não se seguiam? não seguiam acho que ele tava vendo explorar quem é essa gostosa? não meu filho foi o primo dele o primo Leandrinho o Leandrinho tava lá na festa sei tava vendo o tiktok e ele me viu falou assim nossa que menina gata e tava o Leandrinho o João Vitor e o Zé Felipe numa viagem pra Floripa eles tavam lá e eles tavam no quarto tipo de madrugada isso quarto da manhã sei lá e o Leandrinho nossa que menina gata eu aí o Zé Felipe quem? aí ele foi e mostrou aí o Zé Felipe qual que é o nome dela? aí ele não eu vou mandar mensagem e tal o Zé Felipe quem? ela nem vai ver mensagem sua deixa eu mandar e foi e mandou mensagem pra mim aí foi o Leandrinho que me encontrou e falou pro Zé Felipe o Zé Felipe mandou mensagem tipo domingo de madrugada tipo quatro da manhã cinco da manhã aí eu no outro dia acordei no domingo fui lá nas principais solicitações porque a gente tá solteira sabe como é a gente caça quando a gente tá namorando a gente nem abre aquela página a gente tá solteira a primeira página que a gente abre é as principais principais solicitações fui lá plenda Zé Felipe aí eu entrei no perfil dele porque tipo assim eu não tava associando o nome, a pessoa eu tava não, não, não entrei na página dele e falei assim e eu já tinha visto uma matéria dele há muito tempo quando ele tava namorando e eu achei ligado só que pô eu tava namorando tipo fora de cogitação aí eu, esse menino me namorava, gente aí eu fui abaixando não achei nada eu falei tá solteira tá solteira mas eu falei assim não, velho não vou responder não, sabe por quê? porque tava na pandemia eu não vou pra lugar nenhum já tinha dado um rolo comigo já falei não vou pra lugar nenhum sair daqui dessa cidade nem a pau e esse menino deve ser lá de São Paulo eu pensava que ele era de São Paulo nem imaginava que ele era de Goiânia falei, não vou não vou responder não aí passou domingo passou domingo não passou há algum tempo acordei tava lá assistindo televisão eu e Manu bem solitárias em casa sem fazer nada Manu sempre companheira Manu sempre companheira de nada respirando meu lado aí eu falei assim velho, tô sem nada pra fazer vou responder esse menino vamos ver o que vai dar é só conversar gastar tempo mandei oi, tudo bem? já mandei aquele tudo bem vou puxar a conversa imagina eu responder só oi podre oi, tudo bem? aí ele, tudo bem aí a gente começou a conversar depois de peraí, rapidinho oi aí depois de quanto tempo você mandou a mensagem? deve ser umas 6, 7 horas 8 no mesmo dia no mesmo dia ela colocou o horário ela colocou o print colocou o horário eu devo ter aqui aí eu fui e respondi aí a gente começou a conversar e ele mentindo mentindo, mentindo mentindo o que? ah, que eu tenho muitos amigos em Londrina aí eu tô assim aí ele vem pra cá pra Goiânia aí eu não você tá saindo de Goiânia? ele, é? não ô gato vou deixar ela quieta depois a gente se encontra não, vem pra cá vou fazer uma live aí eu não, não mexer com isso não não vou ficar de boa aqui depois você vem se você quiser me ver e tal aí ele foi e falou assim aí tá a gente conversando todos os dias aí ele falou assim apresenta minha live pra mim eu falei trabalho pode ser que role o dinheirinho da boneca não, amor é de graça é de graça o gato achei que ia comprar alguma coisa aquele gato eu ia de graça apresentar aquela live aí eu falei assim ah, mas tem que falar com o pessoal da minha agência aí entraram em contato com o pessoal da agência não liberaram pra eu ir fazer a live apresentar eu falei ah, tudo bem tô aqui também trabalhando e tal não vai dar pra ir mas tudo bem ele falou assim não, depois da live que eu vou dar a live passar eu vou ir te ver você me guete esse menino mas tá bom vambora vamos continuar aqui se ele tá brincando no golpe eu tô caindo no golpe vambora e eu lá e eu aí eu comecei a ouvir quando eu comecei a conversar com ele eu comecei a pesquisar as músicas dele no Spotify eu abri aquela pasta Zé Felipe eu colocava pra tocar todas as músicas dele porque eu sou muito emocionada eu já tava pensando na gente casada tendo filho quando eu comecei a conversar com ele e aí eu comecei a gostar muito daquela música My Baby muito, muito e eu postei a música, né aí ele foi responder eu falei assim vou mandar um beijo pra Londrina na live quando tocar essa música aí eu falei aí ele pode? aí eu deve não minha cabeça tava passando um milhão de coisas um turbilhão eu tô assim gente, como é que eu falo não pra esse gato, né pode? aí ele falou assim ah, vou fazer melhor vou mandar um beijo pra você aí eu vou saber agora o pau quebrou porque Londrina é muito bem eu não segui o cara não tinha como ser eu agora vi a parte de mim ele falou Virgínia fudeu falei, não, pode vamos lá tranquilo eu por dentro nossa, tomara que ele não fale tomara que ele esqueça amigo chegou no dia da live eu fui ver, né falei assim, vou ver porque vai, né esse menino e tal vai que ele manda mesmo querendo que ele mandasse mas por dentro sabe quando você quer que mande isso que tá com medo que ia acontecer sabe o que você tava querendo ele vai e fala assim um beijo pra uma pessoa muito especial Virgínia de Londrina especial duas semanas conversando com o menino especial de onde, gente? falei, gente isso não tava no contexto especial mandar pro Virgínia que gosta da música tudo bem isso pode acontecer agora especial? porque eu não sou nada especial eu fiquei, puta você nem me conhece não é eu nem conheço pessoalmente o que vocês vão me pensar e tipo assim eu tô assim meu Deus, agora fudeu porque uma coisa a pessoa, por exemplo você é da mídia você faz uma música pô, tem uma pessoa que posta sempre sua música legal, véi um beijo pra pessoa agora uma pessoa muito especial eu falei, agora fudeu aí ele mandou muito especial eu falei, nossa senhora então vamos lá e saindo em páginas de fofoca e o povo da minha faga ele mandou mensagem você tá namorando eu tô assim, que isso eu nem vi um menino e minha mãe ae, nós vamos passar o final de semana fazendo telismã gente, eu amo a Magarete Magarete, um beijo mais emocionada que eu só minha mãe só aí beleza, né gente aí tá pautorando aí eu falei, nossa senhora agora pautorou beleza aí, galera sabe o que acontece? minha mãe ela é a maior cupida da nossa relação por quê? tem um dia que eu fui dormir muito cedo oito horas da noite não tava muito bem fui dormir porque eu acordava cedo também pra treinar aí eu dormi minha mãe ela bebeu encheu o toba na cachaça e foi e postou uma foto minha ela já sabia que o Zé Filipe tava de rolo e isso eu e ele já tínhamos encontrado a gente já tava namorando eu já tinha falado pra minha mãe mãe, Zé Filipe pediu namoro né, tudo e ela já sabia que a gente tava namorando aí ela pegou e postou uma foto minha a gente teve madrugada com a música do Zé Filipe saudade de você e ninguém sabia, amigo ninguém sabia ele tinha um Londrina escondido tava tudo off eu não sabia disso amiga, ela postou no story saudade de você a foto minha tudo bem, até aí tudo ótimo Zé Filipe foi lá e respondeu ai sogra tô dando pra te conhecer pera, então o Zé Filipe foi muito emocionado ai sogra tô dando pra te conhecer tá, não sei o que aí ela eu também lindinha não sei o que ela postou o print do Zé Filipe mandando de sogra ela postou o print e eu dormi no amor e o bafo acontecendo foi dona Margareth baltorano e eu dormindo e ninguém sabia nada porque nem eu sabia tanto quando ele me pediu em namoro eu virei pra ele e falei assim véi, tipo assim segundo dia que a gente tá se vendo pra mim não é a gente tá namorando porque eu não sei quando que eu vou te ver de novo nessa confusão aí e tal não sei como é que eu vou te ver de novo ele falou assim não, em breve ele falou comigo não, em breve a gente vai se ver aí eu, tá esse menino doido pegou um jato aí pra cá em Londrina ele, pô semana que vem ele pega de novo só que minha mãe falou, é posto o print tá namorando chamando de sogra aí foi a internet eu acordei com mil ligações do Zé Filipe mensagem no meu celular eu falei, véi, agora o pau tourou mesmo agora ele não me quer mais tô indo embora falei assim não me quer mais, amor eu acordei eu mandei mensagem pra ele ele tava acordado já e ele tá assim ah, você viu o que a sua mãe fez eu vi, véi, ele é isso aí agora você vai lá pra Valadares aí eu tô assim entendi então é só isso, ele vai e não sei o que começou a falar tantas coisas eu falei assim, eu vou mesmo mas você achou que ele ia ficar puto? não amiga, eu tava preocupada comigo com a minha situação naquele momento amiga, eu tava preocupada só com a minha situação naquele momento pra ele, tava tudo de boa a minha situação tava muito conturbada naquele momento e vai todo mundo falando e eu tipo assim meu Deus do céu eu vou explodir e eu moro em Londrina só em Emanuel sem minha família sem ninguém e eu falando, véi, ferrou vou ter que ficar perto da minha família agora porque tá um turbilhão de coisa acontecendo eu vou ter que ficar perto da minha mãe mãe, tô indo pra Valadares comprei minha passagem pra terça isso foi num sábado comprei minha passagem pra terça fui pra Valadares na quarta Zé Felipe baixou lá e aí a gente ficou a gente tentou esconder só que amigo tinha drone sobreviver na casa filmando eu postava tipo assim eu postava assim apareceu uma madeira você sabe como é que é apareceu uma madeira Zé Felipe postava aparecendo madeira tão junto e tipo assim e eu esconderam eu falei, véi eu não quero calma aí vamos esperar um pouquinho mais um pouquinho mais de fama porque vai acabar tudo depois quando anunciar então vamos esperar mais um pouquinho de fama aqui e lá lá chegou o dia do anunciar eu fui anunciar aí graças a Deus o público abraçou muito, muito, muito amigo só comentário positivo galera seguindo eu ganhei 2 milhões de seguidores em um dia foi tipo uma coisa absurda foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e nem ele foi uma coisa que ninguém esperava porque véi tipo do nada eu sei que era uma coisa improvável eu e Zé Felipe era tipo assim eu e Zé Felipe nunca ninguém nem dois mundos diferentes demais Londrina, Goiânia Goiânia tipo pandemia nós então assim que louco e aí ele em baladares ele virava pra mim e falava assim ó ele tava cantando aquela música Jonas esticada a música investe em mim aposta tinha acabado de lançar essa música e ele ficava cantando em baladares sempre sempre assim ó investe em mim aposta no seu Goiânia eu prometo você vai ser feliz e fala pra minha mãe eu vou levar lá pra Goiânia e minha mãe não calma vamos jogar e tal aí eu tô assim não é não Zé Felipe eu vou pra lá né ficar 15 dias lá conhecer seus pais ele não se vai morar lá eu tô assim como assim gente tá bom né tá bom então vou morar lá mas aqui né tipo não vou morar lá amigo você tá eu vou assim chegando lá não não vou voltar nunca mais nunca mais ele me deixou nunca mais tipo assim nem pra eu ir fazer minha mudança pegar meus móveis em Londrina ele não deixou ir sozinho amigo ele foi nunca mais a gente se largou nunca mais ô Virginia como que foi o primeiro contato com o Leonardo você falou assim oi tudo bem eu sou namoradora do Zé Felipe amigo sério foi muito eu tava tipo assim eu só queria sei lá enfiar minha cabeça dentro de sei lá o que sabe por que a gente pegou covid e a gente veio pra São Paulo porque lá em Valadares não tinha como a gente tal a gente pegou só porque a gente pegou covid aqui em São Paulo até então não tava sabendo a gente pegou e ficou de quarentena aqui em São Paulo a gente ficou 15 dias aqui dentro do apartamento e tal tudo mais e nisso o Léo e a Poli foram pra fazenda porque era pra gente ir pra Goiânia só que a gente pegou covid ficou de quarentena aqui em São Paulo então o tempo que era pra gente ir pra Goiânia a gente já não tinha ido nesse tempo então eles foram fazer a vida deles né tipo viver aí foram pra fazenda e aí beleza aí fizemos o teste todo mundo negativado vamos pra Goiânia chegamos em Goiânia a Poli e o Léo não tava lá tava na fazenda ou seja eu cheguei na casa deles primeiro que eles e eu lá né pleníssima na casa deles que eu acho que é pior quando você espera é pior é pior porque uma coisa é se chegar e eles estarem na mesa outra coisa é eles chegarem e você estarem na mesa na casa deles de baby doll e tu olha no cabelo uma olhada imagina assim ó com chá assim ó e eu não tava sozinha eu estava com a minha prima e a minha cachorra na casa deles 15 dias em São Paulo e a cachorra cagando e faço xixi e mijando e eu tipo assim nossa baby meu pai do céu nossa Apoliana tal e eu tenho essa aí sabe o que o Zé Felipe fez? ele foi na frente ele ficou lá primeiro que eu ele foi pra mesa primeiro que eu eu tive que ir sozinha eu não sabia onde que eu tava aí ele não te chamou esse menino foi primeiro não aí eu olhei assim da sala eu olhei lá na frente tava ele sentado com a mãe dele na mesa eu falei puta merda agora eu vou ter que ir lá aí você tem que caminhar até lá caminhar e aparecia assim ó aí eu fiz sentei e comecei de boa e depois chegou o Leonardo eu comentei tá e tudo aí foi isso e lá foi ótimo tipo e vou ficar aqui e você chegou oi sua namorada estou aqui estou aqui e a Apoliana tipo muito de boa super me abraçou já sabe e o Léo aquele jeito dele e a amiga e depois eu nunca mais sai de casa sai de lá e pelo Léo a gente tava lá porque o Léo e o Zé eles são muito apegados tipo assim tanto que o Zé Felipe dormia no quarto da Apolio do Léo quando ele tava lá entendeu então assim eles dormiam de mão dada tipo o Léo falava que tinha que ficar com a mão assim pra fora da cama porque o Zé Felipe então eles eram muito apegados então pelo Léo e pela Apolio a gente ainda estava na casa deles tanto que o Léo falava assim quando a gente falava que ia pegar uma casa porque eu não me sentia vontade de gravar porque eu cheguei e não era uma coisa muito exposta lá a vida ninguém conhecia a fazenda tinha isso também não era uma coisa que todo mundo conhecia a casa a Apolio tava começando a entrar no meio de tal o Zé Felipe não fazia story tinha uma placa tem uma placa na fazenda tem escrito proibido filmando a Virgínia olhando pra placa a Virgínia quebrou as regras o talismã foi a primeira conta como foi então eu falava aí foi assim aí eu fui chegando e eu ficava meio sem graça tanto que até hoje eu ainda não filmo o Leonardo assim ó eu tô filmando aqui se ele falar alguma coisa aí eu viro pra ele se ele não falar eu sei que ele não quer aparecer se ele falar eu sei que ele quer então eu tenho muito esse respeito porque não é normal assim pra pessoa que nunca viveu isso começar do nada a viver então eu falava assim não vou pegar uma casa eu vou pegar uma casa aqui em Goiânia não fica aqui pode gravar eu quase não fico em casa eu sempre tô pra fazenda não vai começar show também eu vou voltar a fazer show pode ficar aqui pode gravar aqui você fica à vontade de receber quem você quiser aqui tanto que eu recebi minha mãe lá na casa deles então é tipo assim a nossa relação é muito boa nossa só que lá chegou um momento que a gente realmente precisava da nossa casa e a gente foi pra nossa casa também porque eu quis que meus pais viessem morar com a gente o Zé Felipe falou traça seus pais pra morar com a gente e eu também queria então pô como é que eu trago meus pais pra casa da minha sogra do meu sogro não tem como e aí a gente enquanto amigo enquanto minha mãe e meu pai não vieram não foram pra Goiânia pra entrar na casa a gente não saiu da casa da Poliana e do Léo a gente já tava falando essa casa alugada tudo certo com funcionário trabalhando a gente não pisava lá a gente só foi quando minha mãe e meu pai chegou porque a gente é muito a gente gosta muito de casa cheia a gente gosta muito de companhia a gente gosta dos nossos pais sabe viver com eles então enquanto não tinha ninguém lá na casa a gente ficava lá com a Poli e com o Léo depois que chegou a gente foi e aí a Poli vai lá em casa todos os dias a gente vai na casa da Poli também então é isso e aí lá na fazenda o que acontece eu sempre pergunto pro Zé Felipe antes só que é a mesma coisa de perguntar pra nada porque ele sempre fala assim amor vou vender seu avião pra não sei o que ele vai falar tá bom não avião não porque ele é fissurado em avião acho que avião não deixa não a única coisa que ele não deixa mas tipo assim tudo que eu pedir pra ele ele vai fazer amor vou pegar seu cartão e vou comprar não sei o que não tudo bem tudo ótimo amor vou fazer isso tá vou ir pra tal lugar tá bom tudo bem ele é desse jeito ele é tudo que eu falo é assim então eu falei com ele amor vou filmar lá na fazenda tem problema não não pode filmar nenhum pode filmar com vontade primeira vez que eu tava indo né falei pô vou filmar né conteúdozão viuzão vou filmar né top não vou fazer aí tava eu filmando e nada de ver a placa nem vi a placa e eu filmando e tal depois todo mundo falando da placa aí eu olho assim aí eu sou Felipe e essa placa aí ele não você ainda não você ainda tá aqui desde que a gente tem essa fazenda desde que a gente pegou essa fazenda tá aí não isso daí não é nada não assim Felipe seu pai vai ver isso aqui ele vai acabar comigo não não e aí foi assim não preocupa não e foi agora eu filmo tudo lá e o Léo até brinca diz minha mãe que um dia eu tava acho que a gente tava aqui e eles estavam passando carnaval lá aí ele até brincou um dia cedo ele falou assim nossa senhora mas se a Virgínia não estivesse aqui já tava tudo gravando já tava o leitorando já tava música já tava dança já tava sei o que ela aqui é uma ela aqui é uma paz porque eu sou assim amiga eu chego eu não fico em paz eu tô dançando eu tô gravando eu tô filmando eu tô não sei o que então comigo é muito assim e todo mundo lá sabe que é assim então todo mundo me apoia também sabe o Léo sabe o Zé também a Polly eu acho muito fofo o carinho que ele tem por você ele é Polly que eu vi né muito muito o Léo é aquele jeito dele mais durão né aquela coisa que tipo assim ele vai ele vai te irritar primeiro e depois ele vai fazer o negócio mas primeiro ele te irrita primeiro ele fala não não que isso depois ele faz mas primeiro ele te irrita a Polly não a Polly já é um amor gente minhas conversas frequentes do Whatsapp é com a Polly eu converso mais com a minha sogra do que qualquer pessoa no Whatsapp é tipo a gente conversa sobre tudo a Polly ontem tava mandando uma foto do carro que o Léo quer comprar um carro feio que ele tá querendo comprar olha esse carro que o Leonardo quer comprar eu mando a gente conversa tipo se é uma coisa que acontece na minha vida eu falo Polly aconteceu isso isso acredita então minha relação com a Polly é muito mais do que sogra e Nora é tipo mãe e filha irmã é uma coisa muito eu e ela a gente é muito ligada então e com ele é aquela coisa de sogra palavrão né que ele gosta de falar ele ficou muito feliz com o aniversário do Zé foi lá eu vi ele ficou muito feliz muito feliz eu vi e ele e a Margarete deu muito match também né eu amo eles juntos a minha mãe é a versão feminina do Léo caramba eu não te falei presta atenção no Léo e na Margarete junto aí você viu na hora que eu te falei se ele pegou a cerveja daria e jogou eu gritei parece que eles eram tipo irmãos irmãos ele assim Margarete vem que gravar um negócio a Margarete ah tô bebendo uma cerveja ele pegou a cerveja falou que bebou a cerveja jogou a cerveja a Margarete assim ó lá no aniversário da Maria Alice amiga você nem viu isso não o Leonardo ele chega lá em Goiânia ele vai buscar minha mãe em casa pra eles almoçarem ele e minha mãe é poliana tipo assim é uma relação ele minha mãe tá sozinha ele vai lá buscar minha mãe pra ficar lá com eles tal então casou muito sabe a nossa família parece que é tipo a família toda é a família toda parece que a gente já tá juntos há uns anos deu aquele match né deu aquele match completo graças a Deus porque meu maior sonho é viver com meus pais então conseguir isso nossa é a coisa o Zé Felipe também tem muita paciência né gente porque esses dias foi todo o dia aniversário da Maria Alice minha família em peso eu vi os stories eles não tão aguentando mais na minha na sua casa lotada só de criança tinha umas 30 amigo juro tinha muita pessoa tipo assim ia lá beleza né aí depois chegou um primo meu ele a esposa e mais dois filhos tudo bem tava lá em casa ia pro hotel e já não tinha mais quarto não tinha mais quarto lá suíte não tinha e lá tem quantos quartos sua casa? sete só que um é meu um é da minha mãe um é da Maria Alice então aí sobra quatro sobra quatro quartos é tudo bem aí já tava os quatro quartos ocupados um pra cada família né que tava lá já aí chega esse primo meu e o meu primo queria ficar na resenha ele não queria ir embora pro hotel tipo assim senão ele ia ter que pegar carro e e queria ficar na resenha aí ele falou assim a minha prima chegou casada com meu primo né ouvi falei com a sua mãe e tal ela falou pra gente ficar aqui também e aí a gente vai ficar lá embaixo no estúdio aí eu como assim? ela não se não for te incomodar eu falei não gata se não for te incomodar você vai ficar você vai dormir no estúdio lá nem tem banheiro só tem banheiro fora ela disse assim ih não deixa o pau dourar minha família é assim o povo dorme na sala eu tomo banho outro banheiro também se tiver subo eu falei não pra você tá tudo bem pra mim tá tudo ótimo eu já tava sabendo que o pau ia dourar nessa semana sabe ia chegar 20 pessoas em casa já tava sabendo já tava tranquila já já tomado meu cinto calme sabe já tava assim relaxada mas é e o Zé Felipe paciência pura ele ama a mãe da Manoeli ontem ela não ia lá em casa a mãe da Manoel tinha ficado lá em Goiânia ela não ia lá em casa ontem aí ele falou assim Manu cadê sua mãe? que a Manoel chegou lá né cadê sua mãe? ah Zé acho que ela não vai vir não vai manda uma mensagem pra ela aí e foi lá e falou pra ela ir e ela foi então o Zé Felipe ama então é um match total da família glórias nossa amiga que gostoso né não é gostoso de ouvir falar da família que eu acho que é o mais importante né quando tem um relacionamento e quando você conquista a base eu acho que fortifica tudo acho que fica tudo mais fortalecido porque os pais eles te amam então fica aquele fica aquela coisa eu acho que eu não conseguiria namorar uma pessoa que a família não gosta de mim nossa nem eu não pelo amor de Deus é difícil véi é uma coisa é uma relação influencia muito né família como você vai contra os seus pais não e como é que você fica com uma pessoa por exemplo eu tô namorando o Zé Felipe a minha mãe não gosta do Zé Felipe é quando eu for visitar a minha mãe eu não posso levar o Zé Felipe e minha mãe fica falando mal do Zé Felipe e fica aquela coisa horrível e aí eu tenho que escolher um lado então Deus me livre nossa senhora eu acho que eu não conseguiria graças a Deus que é o Zé Felipe ô Virginia falando em exposição você quer mostrar tudo da Maria Flor igual você fez com a Maria Alice ou você falou assim ah tá essa gravidez quero fazer a Kylie quero ficar desaparecida numa praia ou você falou não vou mostrar tudo quero filmar tudo amigo vou pretendo filmar tudo pretendo fazer do mesmo jeito sabe por quê? sabe por quê? porque eu não vou sumir não tem como eu sumir nunca foi uma hipótese você não tiraria um tempo sabáticozinho pra tipo detox não, não, não nunca só quando eu for parar mesmo quando eu falar assim não quero mais internet não tem essa de tipo ó um pensamento de agora pode ser que amanhã eu mude esse pensamento pode ser que amanhã eu estarei na ilha tem prazo de validade tem prazo de validade pelo amor de Deus gente mas eu não eu não pretendo mesmo sair da internet e como eu posto tudo na minha vida eu pretendo postar assim da Maria Alice da Maria Flor como eu postei da Maria Alice só que acontece nessa gestação eu tô postando menos mas não é porque eu quero postar menos é porque eu acho que na Maria Alice era tudo novidade pra mim é, tem isso então quando você fala assim pô, a galera eu não sei isso então a galera também acho que não sabe a pessoa sabe tem mães que me acompanham então tipo assim a galera sabe que eu que eu tudo aquilo tem muita mãe que sabe só que falava assim nossa, isso é muito top tal hoje em dia eu já passei por isso então eu falo assim ah, pô, isso aí todo mundo sabe só que não é as pessoas querem ver eu tô tentando me policiar nisso porque são seguidores novos sim é muita gente que entra todo dia né não é porque é normal que a galera não quer ver pô, a galera quer acompanhar também então eu tô postando menos foto tipo grávida porque não é novo pra mim então na Maria Alice eu tinha mais esse feeling por ser novo pô, isso aqui é legal agora isso aqui já acontece você fala ah, não, mas sim ah, não entendeu? meio que você normalizou e você acha que a galera não quer ver porque é normal pra você é, porque não é uma coisa que não é nova pra mim mais, não é interessante pra mim mais acho que a galera vai achar chato só que não é aí eu tenho que me policiar nisso mas eu pretendo postar assim tudo ô amiga, e o chá de revelação que é você ia esperar amiga você ia esperar, né pra saber o sexo até o final fala não peraí você não queria saber o sexo do bebê não queria saber não queria? eu não queria saber o sexo do bebê eu falei assim não, não vou não vou saber vou esperar nascer vou esperar nascer e tudo certo começou na minha cabeça nossa senhora a Maria Alice teve o chá de revelação e depois quando ela for grande a Maria falou vai querer o chá de revelação dela e não vai ter porque a Maria Alice tem na internet não sei quantas mil pessoas viram milhões de pessoas viram e ela vai e você sabe como é que é criança uma vai jogar na cara da outra a Maria Alice vai falar ai, meu chá de revelação vai ter o seu eu falo assim puta que pariu o pior que é verdade eu imaginei ela dentro do carrinho eu também cadê a sua revelação? eu também ela passando com o Porsche assim ó e ela de motoca ai beleza tudo bem eu falei nossa senhora é verdade isso ai tá ai depois o Zé Felipe essa era a sua mãe falando minha mãe falando essa é a versão da minha mãe depois o Zé Felipe nossa senhora não tô conversando mais com a barriga não tô conversando em momento nenhum com a barriga mas é porque eu não sei o que é eu não quero conversar sem saber quem é como é que eu sei como é que eu converso se for Maria Flor como é que eu converso se for José Leonardo como é que vai ser não tô conseguindo conversar mais eu preciso saber quem é ai eu puta o Zé Felipe não vai mudar nada eu converso oi neném não eu não consigo eu quero conversar com quem eu quero saber quem é agora o menino tá conversando com a barriga ai o povo começando a falar que a criança vai já nascer já sentindo não sentindo nada do pai nossa vai que ódio ai beleza isso martelando a minha cabeça ai depois chega a minha sogra lá em casa um dia ela falou nossa Virgínia não preparei nada pro Maria Flor ainda pro neném pro neném não preparei nada pro neném ainda assim que isso não porque eu não sei se é homem se é mulher não sei como é que eu vou fazer o quarto aquele jeitinho dela não sei que o berço não sei nada pelo amor de Deus ai minha mãe é porque eu tô falando pra ela isso isso ai contou todo o caso dela ai o Zé Felipe ai começou todo mundo na minha cabeça ai eu postei meu Deus até postei falei assim gente pressão aí tá beleza fui no médico sabe quando você começa a querer sabotar eu fui no médico fazer ultrassom antes eu fechava o olho eu não olhava na hora da ultrassom eu ficava assim mexendo no celular e tal nesse dia eu já tava querendo olhar nesse dia eu tava assim o médico falava assim não olha eu fazia assim opa eu falei assim esse trem não vai dar certo aquelas que faziam ultrassom vendadas sabe quando ela cega ai eu falei esse trem não vai dar certo eu segurar até nove meses não vai dar certo eu já tô aqui agora com a pressão do posto eu tô querendo olhar pra saber o que que é então vou fazer no aniversário da Maria Alice porque até eu fazer o evento da Maria Alice que demorou até eu fazer outro evento amigo não ia tá minha família toda porque minha família tirou tipo assim férias do toba pra tá lá todo mundo fez o máximo pegou carro viajou não sei quantas horas pra tá lá então tipo assim tava a família toda reunida tava as avós sabe tava todo mundo lá falei vou aproveitar esse momento e vou fazer que tá todo mundo aqui aniversário da irmã tal momento especial vou fazer e eu decidi fazer isso na sexta-feira e ninguém sabia da família ninguém sabia nem minha mãe sabia ninguém sabia aí eu falei vou fazer no aniversário da Maria Alice e tal e eu quero que seja assim assim não vai ser né que nem o da Maria Alice que eu projeção uma piada mas eu acho que cada momento é um momento sabe tipo não tem porque depois no futuro Maria Alice que joga na cara da Maria Flo isso sabe não existe não vai ter isso então mas ela nem joga não tem isso não vai ter só que eu vou fazer e eu quero que seja fogos confetes tal que seja bem lindo e foi isso aí eu não filmei também porque vai sair no documentário vou lançar um documentário esse documentário já tem a plataforma que vai sair vai ser pro YouTube você tá só gravando primeiro tá gravando e não vendeu ainda não vendeu não a gente ainda não sabe onde que a gente vai soltar já fica aí esse documentário e eu tô muito ansiosa e eu falei assim ah não vou filmar porque sabe eu não filmei no aniversário da Maria Alice eu não peguei meu celular não filmei porque eu queria estar vivendo aquele momento completamente sabe tanto que eu falei ah você quer que vá imprensa você quer que vá eu falei não gente eu não quero que vá ninguém ah você vai chamar a famosa não vou chamar a famosa não quero que vire um sabe um evento um evento assim que nem eu fiz minha festa de 30 milhões quando é quando é pra fazer essas coisas eu faço mas no aniversário da Maria Alice eu queria mesmo viver aquilo ser mãe com a família sabe uma festa como se você fosse uma sobrinha uma festa de sobrinha sua uma proporção talvez um pouco maior porque foi uma festa tipo grande foi uma festa 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 grande foi um festival só que eu queria sentir tipo tanto que foi muito bom a vibe da festa foi véi foi muito incrível todo mundo elogiou meu sogro se divertiu minha sogra todo mundo véi meu sogro saiu bêbado meu sogro vai descendo o Léo Santana véi vai lá descendo o Léo Santana pra esse jeito tô vivendo pra ver isso então assim foi muito leve foi uma coisa muito gostosa e foi isso por isso que eu falei ah não quero só viver aí eu não filmei não fiz vlog sabe fiquei de boa curtindo é bom também né as vezes a gente desconectar um pouco é ótimo e aí vai lá querendo ou não o Youtube pra mim é um trabalho então o Youtube eu tenho cronograma de vídeo do que que eu vou postar e aí acaba que eu fico bitolada pô não filmei isso aqui caraca aconteceu isso aqui não filmei eu ia ficar assim entendeu e Maria Alice ficou acordada até oito horas da noite e até oito horas da noite eu fiquei lá por conta dela o tempo todo tal 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 com medo gente eu fui no carro ouvindo louvor orando pedindo adeus pra que a Maria Alice ela não se estressasse porque quando ela se estressa eu me estresso dobro eu não sei eu tenho que policiar isso em mim quando eu vejo a Maria Alice estressada eu começo a ficar apavorada eu fico apavorada tipo assim não não é normal não é normal não é normal e é normal é normal nenhum de um ano se estressar na festa e eu tipo assim meu Deus do céu por favor não deixa a Maria Alice se estressar porque se ela se estressar eu vou me estressar não deixa ela bater no fogo não deixa ela agredir ninguém por favor não deixa ela gritar porque é isso vamos conseguir tirar foto se ela quer tirar foto por favor por favor de Deus e eu orando e graças a Deus até oito horas da noite fofinha fofinha véi não chorou meu Deus não chorou dormiu tranquila foi ótimo amou o show da galinha pitadinha eu falei assim gente eu tô contratando essa galinha pitadinha Maria Alice não dá nem bola pra essa galinha pitadinha e ela amou ela queria pegar no pintinho amarelinho ela queria pegar na galinha ela amou eu falei nossa que bom e parece que é uma coisa a criança nunca chorou é o aniversário de um ano a criança chora ela faz bem mas a Maria Alice ela é muito debochada sabe o momento que eu ri na festa o Leandrinho levou o filho dele o Antônio o primo da Maria Alice aí foi a Maria Alice conhecer o primo dela o Antônio aí chegamos eu tava com a Maria Alice no colo e o Leandrinho com o Antônio no colo na hora que a Maria Alice chegou o Antônio começou a chorar a Maria Alice fez assim olhando esse preto com uma cara de toba disse Maria Alice para com isso e a Martina conversando com ela e ela aqui sabe julgando que o bebê tava chorando e ela só assim que signo que ela é mesmo é gêmeos geminiana ela com uma cara amigo eu tô assim gente que criança é essa o menino chorando ela tipo assim nossa eu nem te conheço pelo amor de Deus sabe tipo ai porque esse bebê tá chorando e ela tipo amou e ela já falando inglês e a criança juro o Zé Felipe quando fala ela olha assim pro Zé Felipe ela olha ela é muito expressiva geminiana é muito expressiva e ela ora tem dia que ela acorda por exemplo um dia no sábado foi no sábado eu fui e falei assim ó Maria dá um beijo na tartaruguinha tal ela foi e me deu beijo me amando tava me amando me deu um beijo na boca tal e foi lá eu dei um beijo nela depois eu falei ok Maria a tartaruguinha e ela vinha me beijava de novo no outro dia a criança não quis encostar ela me odiou no outro dia o pai o que eu te fiz eu só dormi e acordei mãe todo carinho que eu tinha pra dar eu já dei chega acabou é um dia só Maria Elisa uma vez por mês só agora só Júlio amiga até hoje eu não consegui pegar a Maria Elisa no colo ou ela não vem ou se não ela fica ela olha ela fica te olhando assim ó oi meu amor ou se não ela mete um aqui ó na hora do aniversário dela eu tava levando ela pra dormir eu acho foi na hora que a gente chegou aí ela já tava com soninho já não foi na hora que eu fiz oi meu amor parabéns ela que ela já tava ali já querendo dormir eu nem consegui comentar vocês direito que ela tava enchendo o saco eu falei nossa senhora deixa eu ir lá mas ela nossa amiga geminiana tá e ascendente leão ai ferrou vai dar trabalho vai dar demais ela vai achar que ela é o centro das atenções e ela vai querer ela vai querer e ela vai ser eu fiquei com uma dúvida esse documentário vai ser tipo uma vibe meio Kardashian que tipo parece a Margaret dando depoimento num fundo preto tem spoilerzinho eu não gostei do dia de hoje pois as coisas não estavam fluindo naturalmente como você vai ter vai ter num fundo preto mas vai ter e pegando ela bêbada e pegando viajou com a gente nessa viagem que a gente fez tava lá com a gente todos os dias vai ser muito legal ela foi pro Disney o pessoal foi o pessoal foi o pessoal anda uma trupe de não sei quantas pessoas atrás é uma coisa muito louca e aí às vezes você esquece às vezes não você esquece que você tá sendo filmado mesmo fica imaginando o Big Brother porque lá tem uma câmera e você vai falando e você fica pegando o pé da minha mãe gente tá uma resenha que legal tá uma resenha não sei como é que vai ser quando editarem porque vai editar e você vai participar desse projeto de edição você vai tipo ó quero assim corta aí se é interessante colocar você gosta amigo eu acho que eu vou acho que eu vou opinar eu acho que tipo assim eles vão editar e eu vou depois opinar em cima da edição né provavelmente deve ser isso mas eu quero que tenha tudo eu quero teve um dia que eu fiquei estressada enfim quero que tenha tudo você vai mostrar tudo vou mostrar tudo ah assim é legal e aí tipo a gente vai soltar um documentário e depois a gente não vai parar sabe a gente vai vir com outros projetos e de quem foi a ideia? minha vou fazer um falei pra fazer vou quero quero fazer Virgínia você é meio que a cabeça você que diz assim ó ah coreografia eu pensei nisso 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 projeto de divulgação nisso eu quero que coloque isso nesse clipe vamos fazer um seriado você é essa parte criativa de tudo amém eu que penso mas é é até um pouco errado isso porque acaba que deixa a gente meio louca né acredito que dor de cabeça tal seja grande parte por causa disso mas é a gente precisa às vezes terceirizar né deixar essas coisas pra outras pessoas só que eu acredito que quando não é a gente que faz não sai tão bom que nem quando é a gente que faz porque foi até que eu falei com o Zé Felipe Zé Felipe você tá deixando alguém que não tem tipo referência alguma opinar no seu negócio sendo que você faz sucesso porque é você véi o seu sucesso é porque é seu você tem o brilho você tem a luz você sabe o que é sabe o que funciona é você que tem que falar o que você quer a outra pessoa que tipo quem é essa pessoa entendeu então é muito isso no meu canal eu vou falar o que eu quero o que eu acho que vai dar bom ninguém vai opinar ninguém vai falar nada porque o meu canal ele é o meu canal e ele é bom assim a galera gosta porque é meu sou eu 100% mesma coisa no meu Instagram mesma coisa qualquer coisa que eu vou fazer amigo não consigo deixar na mão de ninguém a última vez que eu deixei na mão de alguém alguma coisa eu perdi o voo pro Brasil o Zé Felipe confiar no Zé Felipe fui confiar no Zé Felipe conto essa história por favor amigo juro a gente já tava no aeroporto a gente tava no aeroporto e aí beleza aí tava lá despachando a mala Manoel e Gustavo a Manoel e minha assessora o Gustavo assessor do Zé Felipe e nós estávamos lá plenos tava despachando a mala o Zé Felipe começa o aprestamento né aprestamento eu tava com a Maria Alice e eu falei assim gente tô com a Maria Alice então não vou olhar nada tá na mão de vocês não vou fazer nada vou ficar com a Maria Alice vou cuidar da Maria Alice aqui e vocês olham tudo beleza aí o Zé Felipe falei então vamos 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 aí chegou lá em cima era subir né o aeroporto do lado de Las Vegas aí você tinha que subir pra embarcar chegou lá em cima eu olhei lá pra baixo eu olhei assim Manoel e Gustavo no guichê faltava uma mala pra eles despacharem falei assim amor falta uma mala pro Manoel e pro Gustavo despachar uma mala a gente vai esperar tipo assim cinco minutos e eles vêm e pronto a gente vai não vamos lá vamos lá vamos embarcar logo e a gente encontra eles lá dentro eu falei assim ó mas sabe o que eu acho como a gente tá com criança a gente vai pegar a fila preferencial a gente não vai enfrentar a fila vamos esperar eles que eles também não enfrentam pra seguir com a gente não não espera lá dentro que lá dentro a gente senta come beleza então espera lá dentro gente é o portão A ou B perguntei aí todo mundo é é o portão A ai beleza passamos tão indo né aí tem que passar lá por um cara que pega o seu poste aposta nessa hora a Maria Alice derrubou uma madeira no chão eu fui pegar uma madeira e minha coluna travou mesmo que minha coluna travou fodeu véi minha coluna travou aí eu já não conseguia ficar com a Maria Alice no colo minha mãe teve que ficar com a Maria Alice no colo e o Zé Felipe sem o Zé Felipe vamos 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 beleza vamos vamos passando raio X todas as bagagens pararam pra pegar por causa de uma madeira Maria Alice revistar estávamos sentados lá no raio X eu virei e falei assim gente e eu sempre dando meu hospitaco eu não tava mandando mas tava dando meu hospitaco gente vamos já pro portão de embarque porque a gente espera eles lá na frente né não eles vão passar aqui pelo raio X a gente espera eles aqui passa tempo passa tempo passa tempo e eu tô assim gente vamos lá pro portão de embarque e eu com a coluna travada sofrendo dores já com ódio já com ódio amigo juro aí eu tô assim beleza então tô aqui na vibe da galera liga Emanuele o Gustavo pro Thiago aí atende onde cês tão? uai tamo aqui no portão A gente é o portão D amiga faltava tipo assim 40 minutos que é lá na puta que pariu esses portão A porque é A e B é do lado do outro não é o A aqui e o D lá em Alphaville amigo só pra você ter ideia pra gente chegar no avião você tem que entrar num trem é você tem que entrar num trem pra você chegar no avião e eu falei assim pô agora fodeu agora nós estamos 40 minutos só tava pra gente negociar porque a gente ficou enrolando entendeu? o Vizé Felipe ficou enrolando e eles estavam no portão certo porque a gente podia ter esperado eles eles falaria não é o portão D a gente teria ido mas não e eu com a coluna travada e Maria Alice minha mãe confusão fomos no portão D amigo chegamos 5 minutos antes do avião embarca decolar só que o avião já tinha decolado perdemos o avião perdemos o voo chegamos 2 horas e meia antes no aeroporto era 3 vamos chegar a 3 horas pra nada pra nada e vai lá e o Zé Felipe começou aqui na minha cabeça aqui ó ó ó não vamos fretar um avião vamos fretar um avião pra voltar pro Brasil falei você tá louco fretar avião pra voltar pro Brasil a passagem já tá paga já tá tudo a gente conseguiu pegar só que a gente ia no outro dia vamos fretar avião não vamos ficar aqui não vamos fretar avião você não vai fretar avião amigo sabe quanto é o pra fretar avião não quase um milhão de reais quase um milhão de reais pra fretar um avião pra voltar pro Brasil e o Zé Felipe ele não tem noção de dinheiro então por isso que eu fico estressada eu tô assim Zé Felipe nós não vamos fretar avião lindo vamos vamos fretar avião Zé Felipe minha coluna tá travada eu tô com a criança chorando aqui do meu lado por favor não fala mais disso perto de mim você não sargou? você não sargou? o que é isso? sargar é é ficar é que assim ó quando eu começo a sargar sargar é tipo assim não parar de falar e fala, fala, fala eu sargo eu fiquei calada qualquer pessoa chegasse pra mim e falasse não fala comigo agora e eu puta amiga e eu tô assim aí depois o Thiago chegou perto do Zé Felipe e falou assim Zé Felipe, fala nada não Thiago, fala nada com a Virginia não deixa esse avião pra lá vamos lá pra a gente foi pra Dallas ficamos em Dallas dormimos em Dallas pra depois pegar outro e o Zé Felipe o tempo todo e os câmeras atrás tinha os câmeras os câmeras já tinham ido embora amigo sabe por que eles já tinham ido embora? porque a gente ia viajar na cabeça deles a gente já tava no voo pra Brasil já ninguém esperava esse sabe? tava tudo certo todas as nossas malas foram pra Dallas e eles pegaram a malas e eles tavam lá com as malas e eles tavam lá tipo dava tudo certo véi aí e os efeitos na minha orelha vamos ver o avião vamos ver o avião e eu tipo assim meu Deus só quero chegar e você travada na coluna e o neném chorando eu só quero eu só quero chegar no Brasil e o pau cai no fogo e eu só assim meu Deus do céu por favor Brasil, Brasil, Brasil aí beleza pegamos um voo lá em Dallas a gente ficou uma hora aí eu fiz amarelo e desdormi nossa senhora Glória agora vai dormir até o Brasil nossa agora brilhei vai dormir até o Brasil e eu lá olha os nogros que a gente entrou no avião eu lá com a Maria Alisa dormiu a Maria Alisa ficou uma hora dentro do avião parado o avião parado o avião não decolou o avião parado e eu vi o avião andando eu tô assim gente esse avião tá andando muito né pra decolar tá estranho chegou na porta que a gente estava desce o piloto do avião não ia ser aquele piloto mais e aí a Maria Alisa acordou a Maria Alisa acordou ela dormiu uma hora e ela acordou com barulho né movimentação e tal falei velho e agora velho tipo assim agora a Maria Alisa não vai dormir tão cedo agora isso é podre agora eu tomei no meu rabo tá e ela lá e tal e depois entrou um outro piloto e eu orando adeus oh deus por favor me ajuda pai e na hora do jantar não consegui jantar talvez a Maria Alisa dormiu depois a Maria Alisa dormiu falei glórias aí eu sabe quando você fica até desconfortável pra criança ficar confortável deitada lá nossa não vou nem mexer aqui aí chegou na hora do café da manhã morrendo de fome nossa agora eu vou comer agora eu vou comer Maria Alisa acordou agora eu não isso já quei com o vidrinho de qual e calme não amiga eu to assim puta merda e tipo sabe quando eu tenho eu tenho dó da minha mãe tipo de falar assim ah mãe vou comer fica aí porque ela também tava comendo fica aí com a Maria Alisa não aí eu falava assim não tô sem fome tô sem fome vamos lá Maria Alisa velho mais uma viagem amigo sério pra que aí você vira e fala assim pra que que foi deixar na mão do povo você dava conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo cuidar da Maria Alisa do negócio uns perrengues gente de Virginia muito bom amiga nossa amiga mas foi muito estressante aí o Zé Felipe vem falar comigo fala não fala comigo por favor não fala comigo aí eu estou estressada e ele plena vamos não vamos fazer um avião porra velho chegar em Dallas ele o avião gente o avião de novo conseguiu pediu ao emprestado não sei quem isso que ele tinha perdido o voo o Zé Felipe não pauta de feta avião ele tinha perdido o voo porque simplesmente esqueceram o passaporte dele com visto na hora de embarcar pros Estados Unidos esquecer só o passaporte só o principal o povo não pegou o pessoal não pegou aí ah depois a gente fala aí o pessoal não pegou o passaporte amigo chegou lá peguei meu passaporte cada um por si Deus por todos amor tava lá cuidando de mim no marialismo minha mãe e aí Gustavo cadê o passaporte do Zé Felipe tá aqui não esse não é o visto esse é o visto antigo cadê o novo eu olhei assim pro Gustavo eu olhei e falei assim você tá cadê o passaporte lindo ah tá lá em Goiânia ótimo perfeito agora a gente faz o que o Zé Felipe começou pronto você vai você vai falei você quer que eu faça o que nós vamos perder a passagem de cinco pessoas porque ia ficar eu, Manoel, Marialismo e a mãe e o Gustavo cinco pessoas você quer perder a passagem de cinco pessoas porque você vai perder a sua você tá doido aí ele você não tem mim o Zé Felipe eu preciso ir sem você eu preciso ir sem a gente um pouquinho a gente precisa só um pouquinho só uma viagem você vai amanhã amigo beleza conseguimos ir quem ficou sofrendo com o Zé Felipe aqui foi o William seu irmão não o meu sócio o William Passarinho o Zé Felipe não parava de falar de fretar avião vamos fretar avião vou pra lá eu vou pra lá hoje e não sei o que aí o William não Zé Felipe pelo amor de Deus a Ju mulher do William teve que ligar pra ele e falar assim Zé Felipe se você fretar esse avião você vai acabar com a viagem da sua esposa porque na hora que ela souber o valor que você tá pagando ela vai acabar com a viagem ela foi fazendo um sabe um trem dentro dele aí ele falou assim então tá aí ele dormiu aí acordou no outro dia o voo que ele ia cancelou de novo amigo chegou um ponto que eu falei assim se não der se não der não vem porque não tá dando porque alguma coisa que tá não é pra mim é alguma coisa porque véi o menino deixa o passar o principal que é o visto e o passaporte em Goiânia depois o voo que ele vai cancela eu falei se não for pra vir não vem só que a Valeria conseguiu uma parada em Houston o William ficou preso em Houston perdeu o voo pra Miami enfim daí foi um rolo nossa acontece isso comigo eu já começo a falar ih vou voltar gente já acho que vai dar merda vai cair só vou voltar não é pra que gente fica aí mais um tempo tô brincando eu tava sofrida tava querendo que ele chegasse mas essa história do espelho amigo conta essa tour do espelho é o espelho o povo tá comentando o espelho é o povo do chat tá pedindo muito a tour do espelho esse espelho foi o seguinte lá em casa o que que acontece a gente é fala assim ó a Isa que é a minha arquiteta ah vamos fazer esse ambiente assim ela fala tá bom vou chamar tal loja a loja vai montar o ambiente se você gostar você é figa se não tudo bem aí a pessoa vai lá e monta e você vê o que você quer e você paga depois aí depois vem a conta né aí depois vem a conta amor aí vem o rombo e aí beleza tudo bem eu falei gente é um espelho eu quero um espelho no meu quarto que eu tô até hoje sem espelho eu não consigo me ver de corpo toda no meu quarto um espelho aí a Isa ah vamos mandar ele colocar colocaram o espelho amei tipo assim pra mim velho não importava que seu espelho era caixa de caixão sabe a madeira amiga era a mesma coisa que uma negócio de caixão a tampa de um caixão era a mesma coisa só que eu tava tão feliz com o espelho consegui me ver de corpo todo que eu tava assim ai foda-se quer uma caixa entendeu caixão tô ótima e o Zé Felipe isso aí parece caixa de caixão isso aí parece caixão não tá ótimo vamos ficar com esse espelho aqui tá perfeito amigo chegou a conta do espelho na hora que eu tava vendo porque chegou a conta do espelho mas algumas coisas que eu pedi pra eu colocar na hora que eu fui vendo eu tô sem espelho 18 mil reais Emanuele é mas vai dar um desconto assim eu quero saber desconto de 18 mil reais nem aqui nem na China o espelho esse espelho 18 mil reais falei 18 mil reais ah entendi ele parece uma tampa de caixão se eu pago 18 mil reais o espelho o mínimo que ele tem que vir é com o Facetune amigo eu tenho que me olhar e eu tá toda editada o mínimo e eu aqui ó e o FaceApp não e eu aqui ó a Manuele não mas a moça vai dar um desconto né de 50% eu falei desconto de 50% ela tem que me dar um espelho de 5 mil e um desconto de 4% e olhando a foto parece que não dá nem pra ver de corpo inteiro porque parece que corta o pé não dá pra ver é porque você vai pro fundo mas a vagina também tem que ir lá pra trás tem que dar ré é você vai pro fundo eu falei assim nunca a Manuele não vai ficar aqui tira esse espelho aí depois outro dia o cara foi lá e tirou eu falei graças a Deus filma ele ir embora filma o espelho ele ir embora filma porque eu não quero aí tá lá o buraco fizeram um buraco na parede pra colocar ele e sem espelho porque até hoje não chegou um espelho lá em casa eu não sei por que raios pronto amiga hoje vai chegar 10 espelhos agora você falou vai chegar espelho vai chegar lustre por favor você tem o endereço de qualquer pessoa do meu contato manda um espelho manda gente corpo inteiro não precisa ser bonito eu só quero um espelho tipo assim o cara que fez o espelho ele mandou desculpa vale 18 mil reais vale 18 mil reais gente um espelho lindo desse que espelho lindo que artístico que coisa maravilhosa a tampa inspirado no no sarcófago de Cleópatra incrível espelho olha o design olha a madeira em volta essa madeira foi lá da África essa madeira é difícil achar o cara é foda tem algum público que você não faria você fala assim não faria amigo eu não faria eu não eu não faria nenhuma público que não condiz comigo tipo por exemplo se eu tiver que mostrar minha bunda alguma coisa assim sabe essas coisas eu acho que não é muito minha pegada outra coisa coisas que eu não acredito tipo que eu não sei muito falar sobre eu também não fecho então é isso tem muita coisa que eu não aceito fechar mas é porque por exemplo eu não tenho como inserir no meu dia a dia não é algo que eu vou utilizar então por exemplo eu até tenho o creme da de pink que ele é ótimo pra estria celulite é um creme corporal só que eu não divulgo ele porque eu não posso usar então assim grávida não pode não pode então eu só divulgo coisas que tipo eu uso sabe coisas que eu já vi que deu certo esse creme eu não não posso eu não posso eu virgínia minha obstetra não liberou mas por exemplo a Samara usa o que que tem na fórmula que não pode o que que tem na fórmula a Manu pesquisando é porque são 19 ativos então tipo é porque a gente sabe que na sua fórmula tem até placenta né lembra dessa turma placenta amiga e aí eu engravidei de novo por causa da placenta da Maria Flor tava acabando da Maria Alice tava acabando os produtos aí você sabe né o perfume foi feito com placenta também tudo né amiga tem que ter um pouco que faz muito sucesso a placenta da Virginia eu acho que hoje o foco é placenta produção de placentas a gente tá inclusive contratando mais esse podcast foi feito de placenta a gente vendeu um pouco da placenta da Vivi mas é isso publicidade eu não fecho coisa que não condiz com a minha realidade tipo não importa o que seja e hoje em dia nos públicos eles te mandam um textinho e você lê ou eles falam assim ó Virginia toma faça organicamente de um jeito que encaixa no seu dia a dia ou eles te passam um direcional fala isso fala assim amigo eles passam tipo assim o básico tanto que meus briefings é tipo todos os mesmos e eu vou mudando eu que vejo eu não mando pra aprovação eu mando pra aprovação um ou outro dois eu acho de público que eu faço e eu posso tipo eles acreditam muito em mim confiam muito e eu posso depois eles vêm lá eu marco tal e é isso porque eu gosto de postar no meu dia tipo durante meu dia aí pra marca até ela aprovar e eu sou muito imediatista se eu mando depois de um minuto tem que estar aprovado senão eu começo a estressar mano ele fica que isso vai ter um minuto falei não mas um minuto eu já poderia ter feito muita coisa um minuto pra mim é muito tempo então aí eu as marcas já sabem e dá certo isso que eu ia te falar tudo que você toca meu né depois eu te faço o pix dicas porque assim você sabe que você tem esse feeling você coloca a mão e vira ouro você sabe disso você sempre teve esse feeling ou é tipo recente assim de falar vou fazer um podcast deu muito certo vou lançar o perfume deu certo vou lançar o e-pink deu certo amigo te juro não eu não sou essa pessoa que sou mega confiante que acha que assim tudo que eu vou fazer vai dar certo pelo contrário pra eu confiar na o-pink assim tipo falar assim pô vai vender até hoje eu não eu não tenho essa certeza sabe eu falo ai tá nas mãos de Deus se Deus quiser e no fim dá certo mas o Thiago e a Samara Samara foram muito essenciais nessa parte da minha vida porque eles falaram assim véi vi você vende a galera confia no que você fala você é foda você é isso e tal e vai lá eu fico será vamos ver ai vai lá e dá certo ai vai lá faço outra coisa e dá certo então até hoje eu não tenho esse feeling eu não eu vivo não eu só vivo tipo eu vou fazendo minhas coisas e tal e ai vai tendo sucesso e a consequência das coisas que eu faço eu não faço pensando tipo ai vou fazer isso vai dar muito certo não eu faço e dá certo então é isso eu acho que é talvez a resposta seja essa tipo vamos botar expectativa é eu não eu não falo tipo assim eu vou fazer isso aqui porque vai dar muito dinheiro não eu vou fazer isso vou fazer assim pra divulgar vou mostrar pras pessoas isso e pô o que der deu se não der também tudo bem segue o baile ouvi mas sempre foi assim tipo desde lá do comecinho sempre tipo as coisas que você fazia os públicos que você fazia sempre deram ou foi depois amigo tipo assim quando eu não cuidava 100% da minha carreira não tinha infelizmente como a gente saber porque as vezes as marcas mentem também né tipo assim ah você não tá vendendo as vezes você tá vendendo e a marca vai falar que você não tá vendendo pra você abaixar o preço ou enfim essas coisas o que eu acho muito chato porque acaba que deixa a gente triste eu não quero que uma marca pague pra mim um valor e eu não dê nenhum retorno do valor pra essa marca eu não quero que a marca se foda nossa eu ficava tipo pô que saco não tá vendendo nossa que ódio aí as vezes pede poste extra então não tem como você saber se é verdade ou se é mentira porque desde que eu comecei a cuidar da minha carreira e eu falo pra galera ó vê quanto que vendeu eu quero que veja quanto que vendeu eu quero isso e isso porque eu mando e aí tipo as pessoas né me ou ou dá um pouco mais de atenção né Manoel por exemplo falou pergunta pra tua marca quanto que eu vendi e tal não 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 eu quero referência eu quero ver tudo porque eu não quero cobrar um valor e a marca pagar aí eu não dou o retorno pra marca eu não quero que ela receba também só o que ela me pagou eu quero que ela fature porque eu quero ganhar e ela também tem que ganhar então eu quero ficar sabendo eu quero saber como é que tá indo então antes não tinha como eu ter esse parâmetro mas desde que eu comecei a cuidar da minha carreira eu sabendo e tal graças a Deus sempre renovam tô com marcas eu não sei quanto tempo eu só fecho campanhas grandes de meses e ano anual isso e renova tá e é isso tem alguma campanha que você não fez ainda assim ai eu me imagino linda fazendo um comercial de um banco tem alguma campanha que você tem vontade de fazer sabe que você se imagina ai que linda ouça esse cartão de crédito família feliz no fundo os passarem cantando amigo não eu não não tenho assim uma coisa uma campanha assim específica pra fazer assim um sonho um sonho sabe tipo por exemplo meu sonho era fazer uma campanha pra uma marca de bebida alcoólica aí eu vou lá e protagonista a campanha sabe tipo tem alguma marca que você queria tá associada que você gosta não precisa ser o nome da marca cabaré juro eu queria muito divulgar cabaré queria muito divulgar cabaré mas eu não tenho idade 25 é verdade não pode mas eu queria muito divulgar cabaré eu tenho muita vontade de divulgar cabaré né do meu soco família e tal mas é isso ia ser um sucesso ou vocês fazendo um comercial de cabaré pois é e lá em casa a gente só toma gente minha mãe virou pro dono a minha mãe ela deveria ser estudada o dono da Petra tava lá na festa né da Maria Alice aquele amigo do Léo e tudo mais e antes a minha mãe só bebia Petra 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 cerveja aí depois o Leonardo lançou a cabaré cerveja e minha mãe né fiel fissurada cabaré 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 cerveja só cabaré só cerveja cabaré aí o dono da Petra chegou e falou assim e aí Margarita eu gosto de você porque você toma cerveja e você tá tomando Petra e ela não agora eu não tô tomando Petra mais não agora eu tô tomando cabaré né sabe como é que é aí a minha mãe aí ele ah tá não sei o que não porque né só o pessoal da Petra e ela não mas a Petra muito bom mas sabe como é que é né Leonardo sonho da minha filha não tem como foi distorcendo ali mas eu vou falar mãe pra quê só falar que sim gente quando ela só toma a Caret eu morro já é porque ela é muito engraçada ela é muito ela vira pro dono da Petra não tô tomando Petra mas agora é só cabaré mas é por causa que ela só toma Cabaré por causa do Léo mas ela tomava Petra pisturada em Petra fazia propagando a Petra só que agora Cabaré você acha que você postou esse jeitão dela com certeza 100% amigo 100% da minha família né toda toda a família parte de mãe assim meu pai já era mais sério mais culto sabe gostava de ler vibes super inteligente eu já eu perdi já eu tamo aí né mãe qual é a sua relação com os seus irmãos hoje tipo é porque eu conheço o William tem mais William tem mais tem mais tem mais tem mais amigo tem mais dois eu fiquei chocada também quando sou moro nos Estados Unidos os dois e minha relação com eles não tem contato não tem muito contato com eles lá mas com o meu irmão eu vejo sempre porque é de outro pai né não é do meu pai os meus irmãos dos Estados Unidos é do meu pai e o William da minha mãe é da minha mãe entendeu o William que mora aqui em Goiânia agora é filho da minha mãe só da sua mãe só da minha mãe com o ex-marido dela isso ah tá e o Pedro e a Michelle que moram nos Estados Unidos é do meu pai com a ex-mulher dele entendeu aí com o Pedro e a Michelle eu não tenho muito contato tipo eles moram lá mas eles são mais velhos mais novos mais velhos tipo o Pedro já tem dois filhos a Michelle já tem um filho Pedro tem o que quarenta e poucos anos nossa já são mais velhos a Manoel não sabe também eu não sei tipo eu não sei mas meu irmão o William tem 37 então todos já são mais velhos meu irmão veio morar aqui agora morar nos Estados Unidos desde os 18 anos aí ele veio trabalhar comigo e tal eu adoro o William e o William é incrível nossa ele no palco amiga no show da Maria Alice o Zé abriu o show ele já tava ali no back vault que vergonha juro eu fiquei com muita vergonha eles são muito engraçados só que ele é isso meu irmão é isso o Zé Felipe ama o Zé Felipe que abriu a blusa dele o Zé Felipe ama essa o Zé gosta né ele ama essa confusão e eu tava assim energia caótica caralho eu acabei de me dar Virgínia assim eu assim ó gente por favor meu por favor meu soco tá bem aqui na frente meu irmão ela assim ó ela só quer não e eu amo porque depois disso ele ficou umas 5 músicas nunca mais ouvi o William ele ficou de ver que invoca ficou e nunca mais ouvi ele na festa ele simplesmente chegou e falou assim eu tava bem eu tô indo embora do nada e foi embora ele não lembra de nada que ele fez na festa ele não lembra de nada a namorada dele vai falar tudo pra ele não lembra de nada nada bebeu demais bebeu whisky ficou louco sou alucinada e eu lá assim meu Deus que vergonha mas vamos lá é meu irmão não é igual na fazenda começou ele e o Lucas batalha de rima na fazenda que tã amigo e a batalha de rima não era uma batalha de rima não era uma coisa tipo assim ah esse docinho é muito bom não era tipo assim eu vou comer e tipo assim eu lá né assim na mesa meu soro do lado minha sogra do lado Leonardo assim ó não e aí tava lá meu irmão e o Lucas na putaria chegou uma hora que eu virei e falei assim gente por favor o que ele falou eu não lembro o que ele falou o meu irmão ele falou alguma coisa é pesado é não pode falar né pode mas o que é que pode ele virou e falou assim você é o cu o cu o cozinho eu falei assim gente pá e eu vou comer teu cozinho vai 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 come 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 amiga eu olhei assim pro lado tipo todo mundo racha e a Margarete e minha mãe gente o que é isso gélida o que tá acontecendo gente eu nunca vi o William assim porque eu sou eu liberei o William né aí a Margarete o que é isso eu nunca vi meu filho assim desse jeito e eu vai que nem entrar pra família amiga pro William se apaixonar por mim ai amor e dançou assim com ele aí vem eu me envelheci o Tom Tom por favor eu falei o Zé Felipe o Zé Felipe por favor para lá o Zé Felipe rachando o Zé Felipe foda 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 desculpe não você falava não você falava borboleta 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 eu falava borboleta porque ele fazia rima amigo eu juro ele fazia rima assim ó eu vou te pegar ele voava assim não sei se você sabe o Zé tem é acabou de falar você também tem eu acho acho que eu tenho também claro você tem amigo tudo bem tá tudo bem tá mas é muito bom eu tô bem preocupado amigo o Zé Felipe eu ia fazer rima a rima dele era muito ruim e a rima do Lucas que nada combina mas é engraçado demais é engraçado aí chegou no meu peito eu falei o Tom Tom por favor aí o Tom chegou e ela falou assim então gente encerrar né virou um programa de TV virou um programa de TV encerrar aqui essa rima essa batalha de rima e eu tô assim meu Deus do céu amigo o Leonardo ficou rogo ele disse que ele ficou rogo de tanto rir lá da gente ele ria ria mas eu tipo assim preocupada vai que ele tá rindo só pra tipo assim ficar um crime mais leve teve uma hora que eu li a Virginia você é o Leonardo da Virginia né aí a gente tava aqui ela fazia assim ó conferindo se o Leonardo tava rindo ou não ela fazia assim ó amigo tava assim ó e é minha primeira vez viu o Natalismo manhou aqui vai mete uhul Leonardo não e ele que veio com esse negócio de rima vamos lá pra rima ele que começou e aí não sei o que aí quando eu fui com meu irmão meu irmão bebace entrou na onda dele e a putaria rolando solta eu assim puta merda velho fiz a apresentação gospel gospel ele fez a apresentação nossa foi muito divertido foi muito legal esse dia né foi muito muito legal o Leonardo se divertiu amiga é que a família dele é todo crazy igual nós a minha mãe chegou lá e falou assim chegou lá e pegou o microfone ó para com isso aqui pode parar com isso aqui não gosta não para 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 com esse trem isso aqui aí meu irmão pegou o microfone vai não sei o que continua rindo de novo e o cozinho ele pegou o microfone na boca na mão da minha mãe continua rindo que você imagina amiga eu acho que eu falei pro Leonardo acho que aquilo nunca aconteceu na Fazenda Talismã nunca foi a primeira vez eu falei que a próxima que eu vou levar peruca e ele falou pra você levar ele falou pra eu levar porque eu falei que tem um show especial pra fazer que é o famoso show da Pabllo da Pabllo amo eu nunca vi nunca vi você nunca fez esse show pra mim porque esse show acontece muita coisa dela tem briga a música para e eu sei todas as falas amiga você é muito bom nisso eu amo sabia é muito bom nisso mas isso eu amo fazer e o Lucas é muito bom dublar vocês não queriam que ele ficasse lá sim porque todo mundo que pega o Lucas é tipo um pokémon capturou deixa ali aí te solta na pokebola vai fazer uma gracinha volta e só foi três dias não o Zé Felipe virou esses dias e falou assim nossa gente tá na hora da gente capturar o Lucas ela trazer pra Goiânia não eu falei assim acho que ele tá com compromisso aí ele não vamos trazer eu falei então manda mensagem de você porque ele fica querendo que eu fale as coisas o Zé não me manda não o Zé fica pedindo aí a Virgínia vai mandou Lu o Zé mandou falar o Zé Felipe falou pra mim assim eu mostrei pra ele falei assim olha amor que lindo que o Lucas lançou que ele gosta muito tem ele fala pro Lucas mandar pra mim e tal eu falei assim não amor eu não vou falar pra ele mandar pra você você pede pra ele te mandar ser amigo dele também aí ele não eu falei ele falou vou mandar então só que ele não mandou ficou com vergonha e eu também não mandei aí cinco minutos depois o Lucas mandou mensagem pra mim eu falei nossa amigo você me chamou o Zé Felipe tá pedindo aí ele foi e mandou você também nem mandou não mandei dois quem usa muito é o João Guilherme também né o João também gosta né você tem muita boa relação tipo vocês conversam você chegou a conhecer a Jade como era isso a Jade eu vi ela duas vezes né tipo duas três vezes na minha vida tipo a gente não teve uma relação muito assim não mas a gente conversou normal sabe nem oi é não conversando e tal de bom só não foi aquela energia da família de a rima pau caindo cafô a Jade fazendo isso não não né ela deve fazer não amiga a gente não gostou dessa rima né a galera não sabia eu tava pensando será que a Jade faz rima com os amigos dela a Jade fazendo rima meu amor meu amor meu amor não é a cara da Jade ficar assim na putaria mas essa é só sua cara não porque nem eu me aventurei nesse trem de rima eu ficava assim ó a amiga a gente não ficou preocupada e a Jade quando a gente viajou com ela ela teve que amar porque assim a gente conviveu a gente tava na mesma casa ela teve tipo assim não tinha pra onde ela correr um lado era rima no outro era eu assim ó ela não tinha saída na caverna e ela ficou e ela amou que bovadinha no quad dela mas conheceu os outros você tem relação com os outros irmãos? tenho a nossa relação é muito maravilhosa gente o João Guilherme a gente amou quem a gente amou? irmão do irmã do Zé? Matheus não o Matheus eu amo tem o Matheus, o João Guilherme o Pedro, o Leonardo as meninas a Monique Isabela e a Jéssica a gente amou a gente ficou muito amigável não, mas é velho eu amei a Monique parecia que ela era minha amiga do interior é surreal primeiro a hora de contar a gente tava um acabando com o outro já se xingando as duas é desse jeito é desse jeito tipo assim nossa eu amo muito a Isabela eu tenho uma relação com ela muito, muito com ela e com a Jéssica também com as duas nossa é incrível gente o pessoal é muito, muito gente boa da família o João Guilherme chegou lá em casa no outro dia da festa e a Maria Alice ele que foi lá pra ver a Maria Alice e aí ele pegou a Maria Alice no colo e a Maria Alice é aquela tipo não quer ficar no colo aí ele foi pegou a Maria Alice brincou um pouquinho com ela e ela e ele me deu e falou assim é Maria Alice quando você ficar mais velha você vai ver quanto que o seu tio é maneiro falei velho olha que coisa que o João fala não, não não, não Guilherme não não, vai ver quanto que eu sou maneiro falei ah velho aquele sotaque todo playboyzão assim a calça caindo amiga, ele chegou lá em casa aí tá ele foi lá pro quarto com o Zé Filipe ficou lá no quarto ele e o Zé Filipe e o Matheus aí ele desceu sem blusa já com a regatinha dele aqui no ombro é cuequinha aparecendo bermuda baixa aí ele parou assim do lado assim na mesa tava todo mundo lá na mesa ele parou assim com o posto playboy ele tá assim é porque eu mando mensagem pras gatas a gata responde e não sei o que aí ele foi lá e puxou o isqueiro do bolso que ele tem um isqueiro eu falei assim gente o que é isso sabe aquela coleira de cachorro que o cachorro vai até lá no bem onde você fica parado é a mesma coisa que o isqueiro dele ele puxou aqui ó a única que ele me respondeu foi a fuma e fumou o cigarrinho e voltou com o isqueiro soltou o isqueiro o isqueiro voltou assim pro bolso dele eu falei gente que vibe é ah tá de uma corda amigo o isqueiro é uma corda você puxa o isqueiro você assenta você solta ele ele volta isso é coisa de gente véia e eu posso falar pior que um dia tava com ele em algum lugar aí eu falei ele foi e puxou o negócio assim aí eu falei deve ser um isqueiro um vape sei lá né amiga não tava preso uma canetinha ele começou a desenhar num papel tô falando do nada uma canetinha eu fiquei assim caneta descrevendo não caneta tipo assim grifo a testa eu falei do nada começou assim ó gente que lindo lindo ele simplesmente colocou um cinto no lustre da Poliana do quarto lá eu vi e falou que não era pra tirar o cinto até hoje não depois a Poliana tirou né mas assim ficou cinco dias uma semana sei lá quanto que ficou o cinto ela deixou lá até não dar mais um cinto pendurado no meio do quarto no lustre ele é doidão do nada ele é doido ele é assim mas ele é muito gente ele é nota um milhão eu amo eu até vi lá as pessoas falando lá e eu não sei quem defendeu ele fechei fechei foi o GQ que defendeu e eu achei muito incrível porque ele é realmente ele é muito fofo muito carinhoso muito carinhoso a gente adora ele a gente ama ele eu tenho vontade de ficar tipo assim esmagaçando ele é esmagaçando vontade de beijar ele tão bem o próximo o próximo tão bem mas é que ele é tão gostosinho não mas é verdade a gente se dá muito bem com ele ele é nosso vizinho é? daqui de São Paulo que agora ele tá morando no Rio né ele é nosso vizinho de rua assim ó João que agora ele mora sozinho mas ele é muito que nunca convidou nós pra andar na casa dele acho que ele nem deve ficar na casa dele e ele é mais low profile né ele não aparece não faz stories ele aparece ele bota tipo a foto de um grafite ele é uma coisa mais conceito um vaso de flor ele é conceito amigo ele é o João Guilherme tipo assim ele usa umas coisas que só ele vai usar que eu tento imitar não tem como amigo amiga fica nada a ver nada a ver amigo eu ponho uma calça lá mais larga né Rafa eu ponho uma calça aqui a cara do João que aí eu boto em mim amigo eu fico assim é ele foi pra festa Maria Alice com uma bermuda de sei lá pijama embaixo aparecendo na calça e a blusa combinando com a bermuda embaixo e ficou chique e ficou foda velho ele ficou muito gato tipo assim umas coisas que só ele consegue fazer é o João Guilherme é o João Guilherme ele vai postar o conceito vai ser legal porque é o João Guilherme eu fazer aquilo ali vai ficar uma trouxa uma otária ali amiga eu fico feia eu fico feia porque eu imito o real não vai porque você é bonita parece que gente bonita botou a pessoa ficar bonita eu não entendi não amiga você é linda mas por dentro coração perfeito rimas icônicas textos os melhores você não pode falar muito não viu minha amiguinha eu sou bem bonita ô Virginia falando em bonita você tem algum problema de autoestima você já teve alguma coisa de autoestima que você disse ai não me gosto disso eu queria mudar isso porque você é bonita porque a galera vê e fala assim ai essa menina aqui não quer mexer em nada amigo hoje em dia eu sou uma pessoa tipo assim ah estria peito cair tá tudo de boa depois quando der eu mexo tá tudo certo mas eu já fui muito bitolada muito bitolada muito mesmo é ao ponto de sabe quando você não tá se respeito com nada você não tá se respeito com o cabelo você não tá se respeito com o corpo você não tá se respeito com o rosto você não tá se respeito com nada tipo assim tudo te incomoda e você quer mexer em tudo e você acha que tá ok você mexer em tudo só que não é você quer preencher alguma coisa que tá vazia dentro de você é uma coisa que assim ai nossa eu vou descontar no meu cabelo vou pintar meu cabelo toda semana quero mudar e tal quero me sentir nova e eu passei por essa fase teve uma época que minha boca ficou desse tamanho as pessoas até perguntam se eu tenho preenchimento eu já tenho mais de 4 anos que eu não faço preenchimento labial e minha boca ela nunca mais voltou normal porque minha boca era assim aí botou ficou duas linguiças aí amiga eu fui colocando e sabe quando você coloca e vai lá quando ia diminuindo um pouco eu já sentia necessidade de colocar de novo então eu colocava em valadares aí toda vez que eu ia pra valadares eu ia de mês em mês eu colocava tipo até que ficou imensa minha boca ficou horrível não ficou horrível mas sabe quando olha e fala assim pô pra que né aí minha prima me deu um toque eu falei pô verdade parei aí parei só que eu ia lá eu nunca tava satisfeita sabe nunca nunca tá satisfeita você coloca silicone não sei talvez um maior ou enfim talvez um menor não sei o que ai fazer um ali nossa não sei se eu tô bem tal sempre vivia nessa vivia nessa tipo assim ai não tá legal não tá legal hoje não hoje me libertei de cílios não coloco mais atenção de cílios não uso mega unha também não uso me libertei sabe tudo que precisa de manutenção ficar tomando meu tempo não não tô mais apegada meu peito caiu pra caramba na gestação do meu nariz agora também tá assim tá no chão pretendo consertar ele pretendo porque é uma coisa que deixa eu pegar aqui inclusive deixa eu pegar aqui peraí deixa eu pegar aqui mas é uma coisa que tipo assim eu quero mexer nele só quando eu não for quando eu falar assim ai eu não quero ter filho por agora então agora eu mexo sabe não é uma coisa que ai meu deus do céu sabe não é não é uma coisa que te incomoda não é não te acessa mais me deixa pra baixo como antes qualquer coisa me deixa pra baixo celulite não tô antes eu velho antes eu ficava tipo estria não tinha estria eu não tinha nenhuma estria eu tinha uma estria aqui no meio da perna engravidei da Maria Alice engordei 20 quilos bum milhões de estrias no início eu comecei a ficar cheirada só que depois eu falei assim bem é normal são marcas eu engordei 20 quilos eu quero tem o que e faz parte também né faz parte que vive a minha gestação maravilhosamente bem 20 quilos foda-se olha o que que eu tenho Maria Alice é uma coisa bem mais importante na minha vida do que estria foda-se essa porra então eu como era isso eu amadureci muito sabe cada dia eu amadureço mais então isso é um processo que a gente vai evoluindo né tem que estar aberto também pra isso mas é difícil você sair de um é mais aceitação né com você mesma né também é legal você falar disso mas é muito bom porque é muito legal você auto aceitar gostar dos nossos defeitos claro óbvio que eu me cuido né óbvio que eu uso produto óbvio que eu faço uma depilação a lei se eu faço alguma coisa assim mas nada tipo diz não é uma coisa que eu estética assim sabe uma coisa mais invasiva é não é você faz a manutenção do seu corpo que é normal por exemplo dermatologista gosto de cuidar da minha pele gosto de cuidar do meu cabelo faço hidratação não é uma coisa que eu me deslechei eu só não não tô sentindo mais a me sinto feia não me sinto feia se eu não fizer nada entende tipo é uma coisa que eu curei em mim eu não sei explicar eu não falo muito sobre isso porque eu não sei explicar não sei como é que eu falo você só sente é só uma coisa que não sinto mais aquela necessidade aquela obrigação que eu sentia antes é que hoje em dia talvez você tá mais segura você tá mais confiante você tem um cara que sempre te coloca pra cima você posta o Zé Felipe todo tempo te falando que você é linda eu acho que você acaba se sentindo muito mais amada e você não isso é isso tipo tudo foi muito tipo questão de ciúmes ciúmes também sabe muito na paz demais dar conta o ponto de tipo assim meu ex-namorado olhar assim pro lado e com a boa o mundo acabou isso era só que vai lá no meu antigo relacionamento eu já fui curando isso já fui falando assim não é isso que eu ia perguntar com o Zé se eu for assim eu vou morrer se eu for desse jeito eu vou morrer eu vou passar mal e ciúmes é um sentimento que eu não gosto de sentir quando eu sinto ciúmes eu saio de mim eu saio de mim eu vou quebrar o pau então eu não gosto de sentir ciúmes eu odeio agora é zero o Zé Felipe sai pra show ótimo também não fico perturbando ele manda mensagem não fico ele me manda mensagem ele fala as coisas porque eu não fico perturbando sabe pra que eu vou perturbar ele o cara tá trabalhando não vou ficar enchendo o saco então eu deixo ele vir falar comigo porque vai lá é o momento que ele está ok e eu vou atender ele tá tudo bem mas agora eu sou zero apegada ai mulher no camarim ai tá ótimo tá tudo bem não tô nem aí já aconteceu se você é alguma fã mais atiradinha que você falou ai minha filha calma amigo eu evito pensar qualquer coisa tipo claro que as vezes você olha e fala assim tem ali uma coisinha a mais um interessinha a mais só que eu não coisa na minha cabeça tipo pra não grilar porque eu não gosto de sentir ciúmes se eu sentir ciúmes eu vou lá xingar ela toda vou xingar ele todo vou xingar todo mundo eu vou acabar com o lugar a Regina é barraqueira a Regina é barraqueira ela vai deixar pra lá ela saiu e virou as costas e subiu um drone em cima do Zeus drone? amigo divertindo aqui ó e sabe o que eu sou? eu sou péssima sabe por quê? porque as vezes a Felipe nem tem culpa não tem culpa nenhuma só que eu vou xingar ele amor eu vou xingar ele todo ele não tem culpa mas eu vou xingar ele todo porque eu não vou lá pra ser o papel de xingar a mulher claro relacionamento você tem que ver com a sua própria não vou não vou amor não vou xingar nenhum amigo dele que falou bosta não vou xingar ninguém eu vou xingar ele e ele vai ter que dar um jeito de resolver a merda então por isso que eu não gosto teve um dia que o Gustavo velho o Gustavo aprontou uma que eu fiquei com ódio você acha que eu descontei no Gustavo? chegou em casa eu usei a Felipe amor sarga e pai fique bom sério eu só quero não me interessa se o Gustavo fez é porque você tem o problema nossa amor aí eu falei assim não dá pra sentir ciúmes não dá pra sentir ciúmes porque eu fico descontrolada e não quero aí eu fico assim de boa vocês brigam muito? não amigo as vezes eu fico estressada mas eu falo sozinha né eu ia falar que o Zé né não eu fico estressada falo as coisas e ele ah então tá desculpa eu nem imagino eu falo não eu não desculpo aí ele não então tá então puta que pariu ainda mais raiva ainda e a pessoa boda-se aí sabe tipo passa cinco minutos depois tá tudo ótimo porque vai eu vou falar um negócio e ele não é verdade amor é isso mesmo não é verdade desculpa eu puta com sangue ferver não não desculpa não desculpa não quero desculpar tô com raiva não fica com raiva não não dá pra brigar com o Zé não dá pra brigar com o Zé então tá não dá pra brigar com o Zé dane-se dane-se eu achei isso bom sabia eu também é ótimo imagina os dois estressados não aí era briga tipo assim briga 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 mesmo porque eu sou estressada né e ele não então é ótimo aí controla dá uma medida mas eu também sei a hora que ele tá estressado nem abre a boca amor na hora que ele tá estressado eu sei a hora que ele tá estressado é a hora de não falar ele não sabe então na hora que eu tô estressado ele vai ele vai ele vai ele sabe não vai ele vai e ele fica perguntando as coisas e eu tô estressado ele vem perguntando ele não para na hora que ele tá estressado eu calo a boca tipo assim eu sei que ele tá estressado eu fico assim ó como é o Zé estressado? amigo ele com fome ele fica estressado frango alguma coisa tipo assim por exemplo ah o chuveiro não tá esquentando ele acordou quer tomar um banho quente e chuveiro não tá esquentando parece que o mundo acabou ele é uma coisa muito besta que ele fica estressado sabe não tem motivo muito e ele fica estressado então eu vou lá e fecho a boca eu fico assim ó você é a Virginia Sousé que a gente mora junto né então aí eu fico assim ele fica estressado eu falo tá bom Zé Felipe tá bom não 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 mas tem hora que é demais tem hora que ele não para eu falo para chega para de falar vai resolver não vai acabar o mundo eu tomo um banho lá no banheiro da minha mãe e tá tudo certo tem vezes que eu fico assim a gente sabe é que isso é prática é você viu o problema você jogou a solução a pessoa tá batendo na tecla do problema ele é assim ele é desse jeito ele bate na tecla ele fica massacrando a tecla e eu falo a tecla sim e ele lá e ele lá e eu falo assim qual é a solução esses dias ele tava sofrendo tanto porque ele queria lançar a música ele não tava achando a música boa e ele tava assim meu Deus eu não acho uma música boa eu falo assim calma calma tá bom vai achar vai achar vai achar a música a música você vai achar a música que você quer soltar que você vai achar que é boa vai vir não mas que não sei o que que não sei o que eu falei assim Zé Felipe se não der isso isso e isso se der isso isso e isso não falei assim então não fala comigo porque eu tô chegando mil soluções e você não quer nenhuma das soluções que eu tô te dando e vou fazer o que então então não fala comigo porque eu vou falar o que se a pessoa tá falando tanto de problema eu tô dando tanto de solução mas a pessoa não quer minhas soluções eu vou falar o que O que você fala? O que você fala? Não entendi, Rafaela. O que você fala? Amiga, eu não bato boca. Eu falo, ah, você tá certo. Você bate um pouco. Bati há mais anos, agora eu não quero mais bater. Mas eu bato. Não quero ver. Mas eu bato. É porque assim, ó. Você chega naquela hora que sabe que você fala assim, não vou mais bater boca. Porque eu não tenho o que falar. Porque eu falo assim, Lucas, mas tá tudo bem. A água não tá esquentada. Pode ir pra banho no meu banheiro. Ele, quero minha água. Porque o Lucas, assim, ele nunca fica estressado. Mas quando ele fica, é umas coisas tontas. Aí pra mim não faz sentido existir estresse ali. Sabe? É isso. Aí eu fico estressada, porque não tem motivo de estar estressado, onde não tem a razão de ter um estresse. É isso, é isso, amiga. É exatamente isso. Eu, por exemplo, meu chuveiro não tava funcionando. Por quê? Porque o Zé Felipe pediu pra eu trocar o chuveiro. E nisso que ele pediu pro meu chuveiro tava ótimo. Só que ele ia trocar o dele, ele pediu pra eu trocar o meu também. Então ele foi os dois que tomou no rabo. Meu chuveiro não tava funcionando, o que que eu faço? Eu fiquei quatro dias indo pro banheiro da minha mãe, tomando banho, quieto. O Zé Felipe chegou. Que esse chuveiro não tá funcionando? Que briga pra você... E começo o rebuliço, rebuliço por causa do chuveiro. E eu fico assim, meu Deus do céu. E eu vou me esquentando e vai. E eu falo, Zé Felipe, toma um banho lá. E depois a gente resolve isso. Ótimo. E vai lá, vai. Entendeu? Tá, eu vou casar com a Zé e você casar com a Virgíria. Nossa, velho, não tem condição. A gente ia dominar o mundo. Amiga, juro, porque é umas coisas que eu realmente... Aí vai lá e fala assim, Zé Felipe, tá bom. Tá bom. Então você não quer minha solução, então tá bom. Aí ele, não, mas fala o que você tava falando. De novo. Vou falar de novo. É o que eu falei? Aí ele, é, por favor. Ah, por favor. Aí eu vou lá e falo tudo e tal. Aí ele fica calado, pensativo. Aí depois ele ouve quando ele quer. Quando ele não quer também, foda-se. Ô, ô, Virgínia. Muito fofo. Você falou da música, que ele chegou com a música. Você ajuda nas decisões. Tipo, vou... Zé, eu acho que essa música, talvez esse momento atual do cenário musical... Você opina. Vai funcionar. Você opina? Você ouve as músicas e fala... Aham. Ele acredita muito na minha opinião. Porque eu acabo que eu dou opinião como público mesmo. Sabe? Tipo, uma pessoa que tá ali ouvindo música dele, de outros artistas. Então ele sempre vem. Ele sempre me pede opinião. Eu sempre, sempre, sempre ouço as músicas. E acompanho. Tipo, ah, chegou essa música aqui. O que você acha? Mas eu vou mudar isso e isso. Eu falo, então você muda e depois você me mostra. Porque eu não tenho essa visão de... Né? De música. Mais profissional. Ele fala assim, ah, vou mudar esse toque, não sei o que, vai ficar assim. Mas eu não sei. Eu falo, pô. Não sei o que é isso, Felipe. Você muda, você mexe primeiro tudo. Você tem que mexer na música. E depois você me mostra. Um exemplo, eu tomou, tomou, papo, papo. Aí chegou, tipo assim, uma música. Você olhava e falava assim, minha nossa senhora. Ele transformou a música em outra coisa. Ele e a Dani. Sabe? Porque chegou a música sem a parte da Dani. Tinha uma outra parte. Ele não tava gostando dessa parte. Ele tirou e falou assim, Dani, coloca a sua parte aí. Aí a Dani foi e colocou a parte dela, velho. E a Dani, ela agrega nas músicas, né? As músicas ficam muito rau. Dani, você tá com carinho. É muito. Então, assim, você olha. Depois eu pedi pra ele mostrar pra vocês. Já tomou, tomou, papo, papo antes e depois que ele mexeu, sabe? Então, ele tem esse feeling. Então, quando ele me mostra, eu falo assim, ó. Essa, não tô gostando. Ele, não, mas eu vou mexer nisso e nisso. Então, você mexe. Depois. E depois você vem e me mostra. Ah, tô gostando? Ok. Não tô gostando. Aí ele vai lá e mexe. Aí vem. Não, não. Então, é assim. Tipo, ele faz uma parte, ajuda em outra. E é isso. E ele também, junto comigo, eu falo quando eu tô com dúvida se eu posto alguma coisa. Eu não falo assim, amor, o que você acha disso aqui e tal? Aí ele olha e fala assim, ah, não. Acho ok. Acho que tá ótimo. Não, não, não. Não tem o que falar, não. Não, acho que... Não, faz o outro e tal. Então, é um opinando na vida do outro, sabe? A gente é realmente o complemento um do outro. Eu sou o estresse que ele precisa. Ele é a minha camaria que eu preciso. Ele me ajuda no trabalho. Eu ajudo ele no trabalho. E é isso. É um... Perfeito. É a junção perfeita, graças a Deus. Inclusive, lançou música nova, né? Amigo, tem um teaser. A música nova lança dia 17. Eu quero dançar com vocês. Ah, foi o teaser? Foi só o teaser. Só 15 segundos da música. Que aí a gente vai... Só aquele... É, só o 15 segundos. E aí, é até a parte que a Mari canta. E depois vem a música toda. Dia 17. E eu estou muito ansiosa. Muito ansiosa. Eu amo. Você que criou os passinhos, você cria todos? Amigo, sim. Tipo, nessa vez eu tive ajuda no palpite da Manu, do meu amigo Ebert. Do Zé Felipe também. Em algumas partes. Só que eu que crio. Todas. O Zé Felipe confia em mim pra criar, sabe? Eu até falo às vezes, ah, Zé, pega uma coreógrafa. Às vezes, melhor, né? Porque eu não sei dançar topíssima. Que nem essa, sabe? Tipo, uma coreografia que a Luísa Sonza faz. Imagina a Virginia. Não consigo. Tá jogando no chão. Não tem como. Eu não vou ser. Essa pessoa vai fazer essa coreografia. Minha coreografia vai ser uma coreografia mais fácil. Igual essa. Só vai mexer a mão, vai. Só mexe a parte de cima. A parte de baixo não mexe. Então... Eu que não sei dançar, agradeço muito. Então, é isso. A minha coreografia é essa. Então, eu falo com ele. Amor, a minha coreografia vai ser essa. Mas chama uma coreógrafa. Às vezes, ela passa outra coreografia. Eu vou aprender. Eu vou me esforçar pra aprender. E a gente vai soltar. Não. Faz você. Eu confio na sua coreografia. Vai, faz. Então, vai lá. Eu vou e faço. Quando ele fala assim, eu vou e faço. Mas eu já falei com ele. Amor, coreografia. Sabe? Faz uma coisa diferente e tal. Porque acaba que é a mesma coisa. Mas é porque eu não sei fazer muita coisa, gente. Eu não vou saber descer minha mão. Cinco dias, não tô zoando. De fazer aquela da Anitta envolver. Eu juro. Eu juro, gente. Abaixa assim na flexão e faz. E eu não fiz uma vez só. Porque eu fiz a primeira vez e ficou bom. Aí você faz a segunda, você faz a terceira. Aí você faz. Aí depois, amor. Cinco dias do braço doendo. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Falei, gente, como é que essa mulher dança todos os shows dela? Eu fico pensando assim. Como é que ela dança? Bota a mão e ela tá com a cara bonita. Ela tá assim, ó. Força, ó. Muito feia. A gente fica muito feia. Não, é. Sem condições. Eu falo, tá vendo? Eu não nasci pra isso, amor. Não tem como eu fazer uma coreografia dessa pra você. A minha vai ser assim, ó. Mas quando a gente acorda vestindo uma nova música, ela que não... Amiga, eu juro. A minha coreografia da música é Bandido. Eu consigo fazer aqui pra vocês. Faz. Não tem nem mexer o pé, ó. Bandido, tava na putaria, disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu finjo que acredito. Eu tenho foto. Ah, ah, eu tenho vídeo. Ah, é isso. Não tem que mexer a parte de baixo. Amiga, ela realmente não mexe. Não mexe a parte de baixo. É só isso. É coreografia. Então, assim, é o que eu gosto. É o que eu acho que também, por exemplo, uma mãe vai conseguir fazer em casa. É isso que eu ia falar. Todo mundo pega, né? Todo mundo pega. E aí, minha mãe consegue fazer. É uma coisa que eu quero que todo mundo consiga fazer. Porque eu consigo. Então, é isso que o Zé Felipe quer também. Entende? É muito bonito. Ô, Virginia, você ficava incomodada quando você tem aqueles burburinhos assim? Nossa, a Virginia lá dançando o dia inteiro pra fazer a música high-pah. E aí, os dela só, sabe? Tipo, a galera jogava você como se você fosse a percussora. Você ficava, tipo, incomodada? Amiga, eu fico incomodada. Tanto que eu nem gosto de ler essas coisas. Tipo, eu evito. Não gosto. Às vezes, a pessoa acha que tá fazendo um elogio pra mim. Só que eu não gosto. É um tipo de elogio que eu não gosto. Porque você pensa nele lendo aquilo. Claro. E eu sei que não é só isso. Entende? Claro que eu dou uma força pra ele. Óbvio. Na divulgação. Como esposa. Como amiga. Óbvio. Como uma pessoa que quer muito sucesso dele. Eu quero muito que o Zé Felipe tenha muito sucesso. Então, eu tô aqui pra apoiar ele sem pensar em nada. As pessoas até acham que, às vezes, eu cobro. Não cobro um real pra absolutamente nada. De gravadora de ninguém. Porque, às vezes, nem é, tipo, ele. É gravadora e tal. Eu não cobro de absolutamente ninguém. Nada. E eu faço porque eu realmente amo ele. Eu quero ver ele bem. Gosto. Gosto de ajudar. É o que eu falei. Eu não sou uma pessoa fofa. Eu sou uma pessoa romântica que quer fazer o máximo pela pessoa que eu amo. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas não é só isso. Se a música for ruim, não há, meu amor. Quem vire essa música. Nossa, é isso. Pode vir todo mundo dançar. Ah, se a música for ruim, não vai. Você vai estar lá dançando e não. Não vai virar. Não adianta. Então, assim, a gente tem experiências de músicas que ele fez e eu dancei e não foi. É uma junção de fatores. É, uma junção de fatores. Óbvio que eu ajudo muito na divulgação. Mas se ele não tivesse feito uma música top, que gruda na cabeça da galera, que é o que a galera quer ouvir, o povo quer ouvir, o povo quer dançar, quer ir no show e curtir, não vai. E vai fazer o quê? Não há dinheiro que faça nada pra virar a música. Não vai. Sim. Então, às vezes as pessoas falam e eu acho que não é na maldade, sabe? Acho que não tem maldade ali. Às vezes é igual você falou, é um elogio. É um elogio. Só que é uma coisa que eu não concordo, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto ele se doa praquilo, o quanto ele ama aquilo. Velho, o Zé Felipe, ele pega uma música e ele, simplesmente, ele fez uma música com um toque da Pequena Sereia. Ele conseguiu colocar a música, tá bombando lá em Portugal. Show do Zé Felipe em Portugal esgotado, os dois dias vai abrir nova data da música que ele fez lá com o Calema. Então, ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom. Só que essa parte, a gente não tem muita noção. A gente vê a música pronta e fala assim, pô... É. Ah, velho. Tipo, top. Mas ninguém sabe o que rola por trás. É um mundo que só quem vive nele entende. É. É uma coisa que é muito complexa. Música é complexo. Não, eu fiquei chocado, porque eu acompanhei um pouco da Luísa, né? Fazendo o álbum dela, assim. Amiga, a gente vê pronta, né? Você não imagina o que... Amiga, é muita coisa. Eles fazem acampamentos, né? É acampamento, né? O Zé Felipe vai fazer agora, lá em Goiânia. Ele foi no da Luísa. Um dia que eu tava no podcast com o Pedro Sampaio, eu acho. Ele vai fazer música com ela? Não, ele tinha ido no acampamento dela lá, só que eu não sei o que foi decidido entre eles. Acharam música, não sei. Mas acho que, não sei, não fiquei sabendo nada. Mas ele vai fazer agora o acampamento lá com os compositores. Mas é isso, você tem que achar a música boa. Você tem que mexer na música. Porque a música, ela não vem pronta. Ela não vem daquele jeito que ela sai. Ela vem totalmente diferente. Ele vem e coloca um grave, coloca uns negocinhos. Ele coloca a cara dele, como a Luísa também. Ela compõe, mas às vezes pode ser que ela não compõe e ela pega a música. E vai colocar a cara dela, ela vai colocar a letra dela. A energia dela. Como ela fez com a sentadona, ela colocou a vibe dela e a sentadona. Aham, bombou. Sabe? Então é isso, a música, ela não vem assim, é muita coisa. E aí, às vezes o artista tá muito ocupado, fazendo muito show também. E não tem tempo pra lançar uma música. Então é muita coisa envolvida. Tipo, o Zé Felipe, ele preza muito pelo tempo dele. Agora ele tá fazendo muito show. Mas ele falou, não, depois eu quero ficar mais de boa. Porque eu quero produzir música, eu gosto disso. Eu gosto de soltar coisa nova pra galera. E eu fazendo muito show, eu não tenho tempo. Porque o tempo que ele tá em casa, ele quer descansar. Porque ele tá ficando dois dias em casa. O tempo que ele tá em casa, ele quer descansar. Aí, se ele perde o feeling, se ele não produz nada pra galera, perde. Você perde. Tipo, a galera vai fazer o quê? Ah, o Zé Felipe lançou uma música em 2021. E aí? Aí vem outro e vai e lança. Então é muita coisa, velho. É muita coisa esse mundo. E é normal também a música, tipo, no... Ele fica mal? Quando ele performa. Tipo, uma bombou. Várias estavam bombando. Aí, tipo, uma pum. Amigo, Zé Felipe é muito tranquilo. É, que bom, né? Tem que ser, né? Ixi, pra deixar a cabeça dele quente, é bem difícil. É muito difícil. Ele, tipo, ah, se a música não deu certo, vamos pra próxima. Tem que ser assim, né? Com isso de trabalho, ele é muito assim de boa. Pô, não quero... Não, tá bom, vou deixar de faturar não sei quanto. Se eu deixar de fazer show pra produzir música, tudo bem. Por mim, tudo bem. É isso que eu quero, é isso que eu vou. Porque eu fico assim, Zé Felipe. Tá bom, vai deixar de fazer show. E aí? E o dinheiro da boneca? E aí, lindo? E aí? Não, eu quero. Não, então tá certo. É o que você quer, tem que fazer mesmo. Tá feliz fazendo isso, tem que fazer. Ô, Virginia. Você quer produzir música, é isso. E como foi essa volta? Porque vocês se conheceram na pandemia, não tava tendo show. Do nada, voltou. Acabou, tipo assim, deu uma melhorada nas coisas. Voltou a fazer show. Aí, do nada, o Zé, que era super presente na sua vida, começou a viajar muito. Como que você lidou com isso? Eu tava conversando isso ontem, antes de ontem, com a Poli, não sei. Foi uma coisa muito, tipo, pra mim, eu ainda tô tentando, porque agora ele tá muito, né? Tá muito show, tá muito, muito, muito show mesmo. Eu fico, a maioria da parte, sem ele, né? Ele fica viajando muito. E aí eu tava conversando com a Poli, que a Poli já vive isso há 25 anos, né? Por aí. E sempre assim. E eu não. Eu tenho nenhum ano, gente, que eu tô vivendo essa vida aí, que é de show. Que, pô, o cara não tem tempo pra nada. O cara viaja, fica fazendo show e tudo mais. E eu fico em casa. Eu fico em casa. Sinceramente, meu final de semana é em casa, esperando o Zé Felipe. E aí eu fico assim. Gente, eu vou ficar. Porque também não tem... Sabe quando você não tem ânimo pra fazer alguma coisa sem a pessoa? Tipo, viajar. Tipo, não vou viajar, velho. Não vou pegar a Maria Alice, minha mãe, e ir pra uma praia sem o Zé Felipe. Tipo, pra mim não tem muita graça, sabe? Eu não vejo graça nisso. Então, eu fico em casa, no final de semana. E aí eu fico esperando ele. Aí ele chega no dia de semana, eu quero ficar com ele. Por isso que tava, tipo, difícil a minha agenda, a gente mandei. E aí, quando ele chega, eu quero estar com ele. Aí depois, eu pareço que... Como a gente é intenso, aí ele fica dois dias em casa. Na hora que ele sai pra fazer show de novo, dói de novo. Fico, tipo, assim, ai meu Deus. Sabe quando você sente, tipo, ai meu Deus, eu queria muito que essa pessoa estivesse aqui. Só que ela não vai estar, porque ela vai ter que fazer show. E vai lá, toda semana é assim. Aí eu fico, tipo, super apegada a ele, que ele tá em casa. E depois ele vai e sai. Aí eu fico, não, vou esperar, então tá. Então, eu vou ficar aqui. E eu fico, tipo, ai, passa sexta-feira logo. Tá bom. Acabou sexta-feira, amanheceu sábado. Ai, ótimo. Sábado. Tá, passa sábado logo. Passa domingo logo. E aí, eu quero que ele chegue. E é isso, e aí eu não faço nada. E aí, igual eu falei. Falei assim, véi. Tá bom, eu fico aqui vivendo essa vida. Não vou dizer nada. Vou ficar aqui, sempre, aguardando ele. Esperando, Zé Felipe. Chegar. O Zé não chega na gravadora, porque você falou que ele é super família. E fala assim, ó, vamos dar uma pausinha no show. Porque agora a Virgínia não tá grávida, porque você quer ficar com o bebê. Todo dia, amigo. O Zé Felipe, por ele, ele faria final de semana de show e ficaria em casa. Só que ele também entende que é o trabalho dele, que ele trabalhou muito pra estar onde ele tá. Sabe, antes o Zé Felipe, pô, pra ele fechar um show, quando ele não tinha nenhum hit, era um parto. Aí o Tô tinha que cantar, tinha que mostrar as mãos do Zé Felipe. E falar assim, não, eu sei que vai ser bom e tal. Aí o Tô vendedor de show dele. Então ele entende que hoje ele trabalhou muito. E tá vivendo o sonho. Tipo assim, a galera quer ele nos shows. Então ao mesmo tempo... Show lotado. Show lotado. Então ao mesmo tempo que ele quer estar em casa, ele também quer fazer show. Então ele fica nessa, tipo... Ah não, como junho e julho é batidão mesmo. Não, vou fazer junho e julho. E depois como agosto é mais calmo, a gente fecha show sexta, sábado e domingo. Então é tudo bem. Mas ele sabe que ele tem que fazer e que ele também tem que dar uma pausa. Ele sabe conciliar. Então é assim que a gente vai levando. E eu também, velho, eu vou levando, ele nem sabe dessas coisas que eu tô falando aqui, que eu fico em casa assim, esperando ele. Mas eu fico, todo mundo percebe no story, né? Que eu fico assim... Ai, gente, tô aqui. Você filma. Deitado, hein? Ai, depois de uma hora. Ai, eu tô aqui deitado, hein? Sumi que eu tava assistindo o filme, hein? Três horas, hein? Continuo deitado, hein, galera? Pô, minha mesma posição, hein, gente? Sem falar o porquê, só estou deitada. Mal sabem que era... Eu tô passando o sérum, hein, gente? Tô aqui, hein? Vou no cabelo. É o sérum, hein? É isso, o final de semana é esse. Mas ele, tipo assim, eu não fico falando pra ele nada. Tô triste, cara. Você apoia? Eu apoio, claro, óbvio. O que ele fala, eu apoio. Mas você sabe o que eu acho gostoso? Porque, tipo assim, toda hora você tá sentindo saudade, toda hora você quer estar com a pessoa. Amiga, não gosto. Não, amiga. Eu adoro sentir um pouco de saudade. Eu não gosto. Sabe o que eu acho? Eu acho muito legal as pessoas que gostam de sentir saudade. Eu não gosto. Eu acho que quanto mais distante da pessoa eu fico, mais distante eu vou ficar. Quanto mais você ficar distante de mim, menos sua falta eu vou sentir. Tipo assim, tô sentindo sua falta. Aí passou três dias. Continuo sentindo sua falta. Vai passar seis dias. Eu já não vou estar sentindo tanta falta que eu tava sentindo antes. Passou quinze dias. Pô. Esqueci quem é. Já não sei mais quem é. Aí é isso. E eu vou, tipo, desapegando. Sabe? Eu preciso da pessoa perto de mim. Eu preciso de contato. Eu preciso viver aquilo que é pessoa. Porque senão eu vou, tipo... Não que o meu carinho vá acabar. Sim. Mas ou a vontade de estar já não é a mesma. Só que eu vou ter o mesmo carinho pra essa pessoa do mesmo jeito. Nossa, gente. Isso é muito diferente. Falando em se afastar. O povo... Ah, tá brigando com a Bai Pâmela. Nossa. Vocês são amigas, mas não é porque não tá filmando que tá afastado. A galera tem esse hábito de... Ah, não tá junto. Mas você tá brigando. Você... Não. Eu e a Pâmela... Ah, a Pâmela foi no aniversário da Maria Alice. Eu e a Pâmela, a gente é muito amiga. E vai continuar sendo pra sempre. Acontece que o ciclo dela na talismã encerrou. E como qualquer ciclo... Gente, tudo tem início, meio e fim. Sim. E é normal. As pessoas precisam normalizar isso, né? Porque a Pâmela não está mais na agência... Que vai deixar de ser amiga. Que vai deixar de ser minha amiga. Jamais. O que ela precisar de mim, eu vou estar aqui. É a mesma coisa. Eu sei que eu posso contar com ela a qualquer momento. Amo ela demais. Convido ela pra aniversário da Maria Alice. Porque, igual eu falei, eu não convidei influências nem nada. Eu convidei ela porque ela é minha amiga. Sabe? Eu convidei... As pessoas estavam lá é porque eu tenho uma admiração pelas pessoas. Tenho um carinho pelas pessoas. Então, ela estava na Universidade da Maria Alice porque eu realmente tenho... E ela já tinha saído da agência, já. E já tinha... Já não estava mais na talismã. Então, é isso. Ela está com projetos incríveis pra carreira dela. E eu super apoio. Falei com ela, qualquer coisa você precisa. Eu estou aqui. E é isso. As pessoas precisam normalizar isso. Tipo... Não é porque não está postando que não está brigado. Exatamente, né? Nossa, gente. Não tem nada a ver. Porque ela já não está na agência que não sou amiga dela mais. Não existe isso. Não existe. Isso não existe. Eu vou apoiar ela do mesmo jeito. Estando comigo ali, trabalhando comigo ou não estando comigo. Apoio ela do mesmo jeito. A gente... Quem a gente é? A gente apoia. Com certeza. E não tem essa de... Ai, já não estou ganhando em cima dela. Não quero mais ser amiga dela. Não. Não existe isso. Vou continuar sendo amiga dela. Ela vai fazer o trabalho dela. Ela vai ter o sucesso dela. Se Deus quiser. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. E está ótimo. Está incrível. Nossa, eu torço muito pra ela. Eu vi ela cada dia mais linda, mais absoluta. Comprando... O que que ela comprou aqui em... É triplex, não é? Não, é. Duplex. Duplex. Aqui em São Paulo. Ela é incrível. Ah, ela saiu lá de... Amiga, ela saiu lá de... Ela era sua... Ela morava lá em Goiânia. Sua vizinha. Estava lá. No mesmo condomínio. E ela veio pra São Paulo. A Pamela gostou muito de Goiânia, mas ela não conseguiu muito se adaptar. Porque Goiânia é aquela coisa mais... É camarinha. Eu tô aqui, né, gente? Já tô aqui, hein? Deitada aqui hoje, hein? E o condomínio da Virgínia é um gelo, menina. Mas é porque eu também vivo assim. Porque a Manoel, por exemplo... A Rafaela, irmã da Manoel, mora em Goiânia. Ela chegou até nem um ano, gente. Ela já conhece Goiânia inteira. Ela já sai pra todos os lugares que tem. Ela frequenta todas as baladas da vida. E é assim. Eu adorei a irmã da Manoel. É o tipo de vida que eu levo, né? Mas Goiânia é topo. Mas facatinha, mãe de família. É, amiga, eu sou mais assim... Eu não conseguiria morar... Eu não consigo morar em lugar calmo. É tipo a Pamela. A Pamela também, ela foi pra lá. Só que ela gosta do batidão de São Paulo. Por isso ela voltou. Mas é isso. Pode falar. Falando em batidão. Virgínia, como você faz pra administrar? A agência, a We Pink. Aí agora você passou pra frente a tua clínica de estética. Aham. Como tá? Amiga, então. O que acontece? Como você administra? A gente surta, né? A gente dá uma surtada básica, mix. E aí tem hora que a gente pensa que não vai dar conta de nada. Só que depois dá tudo certo. Dá tudo certo. No final, tudo fica bem. A estética, a gente passou pra frente. Por quê? Quando a gente veio com o plano da estética, a gente ainda não tinha o We Pink. E a gente começou a construir a estética. A gente construiu a estética. Montou a estética, tudo certinho. E depois veio o We Pink. Só que ninguém imaginou. Tipo, igual eu falei. Eu não faço as coisas falando assim. Isso vai acontecer. Eu vou faturar tantos, isso, não sei quantos. Mas ninguém imaginou isso. Imaginou que fosse esse sucesso. Não imaginou que ia virar o que virou, sabe? Porque a gente tá lançando produto todo mês. Tipo assim, tá uma coisa assim, graças a Deus. Gigante. A gente já tá a maior loja digital em e-commerce da América Latina. Meu Deus. Chique. Em oito meses. Então, foi uma coisa que... Foi assim, ó. Saiu do controle pro lado bom. Saiu do controle. Saiu do controle total, pro lado bom. Então, Samara e Thiago tiveram que deixar um pouquinho de lado a Pink Lash, que era deles. E eu também, dedicada nas minhas coisas e na We Pink. E tinha a SK. E como é uma estética... Tipo assim, não é... Vou fazer agora, mês que vem já vai tá foda e tal. Não, é uma construção. E a gente não tava tendo tempo pra essa construção. A gente não tava tendo tempo de, tipo assim, ficar por conta. Porque a We Pink pegou toda a demanda, todo tudo. E a gente teve que focar na We Pink, porque, pô, foi uma coisa que ninguém esperava. A gente não esperava mesmo. E aí, a gente decidiu passar pra outra clínica topíssima, que ela tem lá em Goiânia e vai abrir agora em São Paulo. E abriu, né? Lá na SK. E com profissionais excelentes. E a gente passou pra frente. Falou assim, velho. Igual eu falei. Ó, não vai dar certo? Então, vamos. É melhor pegar agora do que depois ficar. Não, vambora. Bora pra próxima. Focar na We Pink e tal. E aí fica, Samara e Thiago, 100% We Pink. Eu também. E é por isso. Mas é complicado. E imagina que você ficava sofrendo, porque você gosta de controlar e saber como que tá. Aí você não tinha o tempo de administrar a clínica do jeito que você queria que ela ficasse. É isso. Aí acaba a bava saindo do controle. Você fica lá. Aham. Aí você fica, tipo, louco. Você manda mensagem no grupo e tal. Você fica, tipo, isso. Eu fico bitolada. Às vezes eu mando mensagem e não falo nem boa tarde. Lá no grupo do Samara. Então, isso aqui, sei que... Aí eu falo, opa, boa tarde. Eu. Sim. Eu falo, por favor, vamos normalizar se você é direto ao papo. Eu vou te mandar um... Aí eu me sinto mal educada, porque às vezes eu falo assim... O assunto. A pessoa, oi, tudo bem? Aí eu, meu Deus, que grossa. Aí eu, não, tudo bem? Um áudio aí, uma risadinha. Amiga, tipo, às vezes eu fico tão bitolada com uma coisa, uma coisa sai do meu controle. Aí eu, boa tarde. Desculpa, hein? Eu. Eu falo assim. Mas eu não lembro na hora, viu, Rafa? Ô, amiga. Não espero que a pessoa responda, não. Deixa eu te falar. O chat mandou isso aqui. Vê se você quer falar sobre isso. Perguntando antes pra ela. Sim. Mas eu acho... É, de boa. Já te ofereceram... Que perguntam muito, né? Pode falar. Não? Lê a pergunta. Vocês perguntaram a Super Virginia. Já te ofereceram dinheiro pra ganhar... Pra gravar Bom Dia com outra música? Se sim, quanto? Já ofereceram. Um tanto de gente já ofereceu. Ai, eu não lembro o ponto que foi. A gente recusa, a gente nem vê o preço. Papo de um milhão. No início, tava muito, tipo, muito, muito lançamento e tal. E o Zé Felipe ficava assim, ó. Você não vai fazer, né? Eu falava, não, não vou fazer. Eu até brincava. Falava assim, ai, depende. Será que vai pagar quanto? Aí ele... Ai, amor, para. Tô brincando, Zé Felipe. Eles não vão fazer, não, velho. Mas é... Já... Nossa. Mas dinheirão já, tipo assim. Você negou dinheirão. Dinheirão. Na época, sim. Pra mim, era. Corta a par... Um milhão. Corta a parada. Não, não, não. A pessoa deu o melhor. Não, não. Na época, era... Minha quantidade que eu cobrava em publi, era. Mas aí, não fazia. E falando em proposta, nunca... Você mudaria? Falar, Virginia, tô aqui com dinheiro. Você quer... Vamos pintar teu cabelo de preto. Preto azulado. Preto castanho. Escolha de você tirar o loiro. Você tiraria? Tipo, se uma marca chegasse, botasse pau na mesa e falasse, vamos trocar cor de cabelo. Amiga, eu trocaria. Sabe por quê? Porque eu sou muito boa, assim, com essas coisas de mudança, eu gosto de arriscar. Então, eu só trocarei meu cabelo por muito dinheiro. Mas é uma coisa que não mexeu com o meu caráter, tudo bem. Vambora. Um cabelo. Depois eu pindilou de novo. Quanto tempo eu vou ter que ficar cabelo preto azulado? Um ano? Dez anos? Aí tem que ser muito. E vai ser chanelzinho, hein? Preto chanel. Depende. Não feriu meu ego, não. Não feriu meu caráter. Tudo ótimo, tá tudo certo. Pinto cabelo, tranquilo. Tá ótimo. Nossa, eu não tinha mais uma morena. Você mudaria? Eu já fui morena. Amiga, já fui morena, já fui rosa, já fui ruiva. Por isso eu tô falando, cabelo é de menos, amor. Ruiva? Ruiva. Ruiva. Já fui um ruivo mais... Cereja? Não. Tipo da Laura Silva? Da Laura Silva. Não. Ruivo daquele jeito, não. Mas já fui um ruivo mais pro vermelho e um ruivo mais pro laranja. Já fui os dois. Já fui rosa. Já tive o cabelo rosa. Já tive o cabelo moreno. Por isso eu tô falando. Isso do cabelo, amor, de menos. Pagando mesmo. Paga. E eu amo que a gente desculpa... É você? Que eu? Eu. Sou eu. É mentira, não é? Tem mais, tem outro ruivo aí. Um ruivo... É quando eu tava com o cabelo maior. Você não liga na amiga de mostrar? Não. Pode estar ao pau. Tá com a cara da baipana. Achei pra esse tempo da baipana. Sério? Pagando no chão. Nossa, não aparece. Nossa, se você colocar rosa, dá pra ver a minha boca imensa do preenchimento. Você tinha quantos anos daí? Você lembra? Eu tinha uns 20, eu acho. Amigo, foi agora. 20 não, acho que... É, 20. Tinha uns 20. 21. Foi agora, amigo. Gente... Como que agora? Você nunca te conhece há um tempo já. Eu nunca vi você ruiva. Amigo, você dormiu então, no ponto. Porque eu fui até pra Disney. Eu acho que eu fui até pra... Olha isso. Não é você. Não parece. Olha o tamanho da minha boca. Olha o tamanho da minha boca. Olha o tamanho da minha boca. Mano, não é ela. Amigo, não é o... Olha a minha sobrancelha fina. É isso que eu tava reparando. Era pigmentado? Aham. Ah, tá. E você tirou e deixou natural a sobrancelha? Saiu? Tipo assim, eu tenho bem leve o... Ah, a boca. É a boca imensa. Mas a sobrancelha é fina. A sobrancelha acho que deu mais o... Fina, cílio, estourano e o cabelo rosa. E a Virginia, sabe o que mudou muito? Até a tua estética de fotos dessa época pra hoje em dia. Amigo, eu tô falando, eu tô em constante evolução. Todos os dias. Por isso que eu falei uma coisa. Eu falo aqui hoje com vocês uma coisa. Amanhã eu posso ter acordado diferente e eu estar diferente. Porque eu sou muito aberta a isso de evolução, evoluir. Então, tipo, eu olho assim e falo assim, pô... Isso aí já não sou eu mais. Umas roupas que eu olho e falo assim... Isso já não tem como mais. Não diz mais com a tua personalidade. Não dá nada. Nada. Isso aí já não tem nada a ver comigo mais. Coloca no começo. Tem no começo? Nossa, você tá me fodendo, hein, gata? Quando eles acharam isso e foi... Foi só no Google? Foi no Google. Sei lá, deve tá. Tá no Google. Nossa, o Google me odeia. Não, amiga, continua gatinho. Tô gata, tô gata. Só mudou muita coisa. Minha boca, tá vendo o tamanho que tava? Não, era duas linguiças real. A sobrancelha é fininha, tipo, carimbo da Nike. Você mudou tudo. É outra estética. Amigo. A minha boca também que era. Antes de preenchimento. Antes de preenchimento. Gente, foram várias virgínias. Várias. Meu Deus. Amigo, foram várias virgínias. Não tô falando. Meu, por exemplo, pintar cabelo hoje menos. Amor, já fui várias pessoas. Uma só. Várias personalidades. Várias tudo. Você tá querendo a Margareth aqui. Pois é. É porque eu era assim, eu vim sem nada, né? Ô, Virginia. Quer dizer, preenchimento. Já teve alguma coisa que você fez que você arrependeu? Não precisa nem ser estética. Tipo assim, que você fala, nossa, eu não queria ter feito isso. Tipo, eu digo, em qualquer sentido da sua vida, uma coisa que você não teria feito. Nossa, amiga, agora você me apertou. Uma coisa que eu não queria ter feito. Tipo, uma coisa assim, nesse nível, não. Às vezes eu falo uma coisa que eu não queria ter falado, aí eu vou lá e peço desculpa. Coisas assim. Agora, uma situação assim, que eu fico remoendo até hoje, assim, não tem. Sabe aquela coisa, quando você tá lavando uma louça, tá, memória vira a cabeça. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Não. Porque eu acho que nunca, nada que eu tenha feito nunca me gerou grandes consequências que eu pago até hoje. Entendeu? Então eu acredito que por isso, porque, né, deve ser foda. Você tem uma consequência que você carrega pro resto da vida. E toda vez você lembrar, você fala, Pô, que merda. Então não tem. Então acho que é por isso que eu não tenho um arrependimento. Graças a Deus, né? Mas é porque eu sou muito intensa, gente. Se acontecer amanhã, é um pulo. Porque eu faço essas coisas muito assim, ó. Pisquei, tô fazendo. Tô, vambora. Então pra depois me arrepender é um pulo. Mas aí ela me arrepende, ao mesmo tempo eu já esqueço. Então não teve nada que me gerou, assim, uma grande... Ô, amiga, pesquisando sua vida... Olha lá, vem. Eu amo. Você já sentiu o que você falou. Sério? Sério? O quê? Vamos ver. Pesquisando sua vida... Você tem feitiço... Você tem feitiço no Zé Felipe? Você era DJ? Não, amiga... Vai ter foto, né? Vai ter foto, print e vídeos. Eu sabia. Quando eu li isso... Amigo. Eu caí no chão. A gente pesquisando o roteiro, fazendo o release da Virginia. A Virginia começou a carreira, veio ao Brasil para tocar como DJ. A gente DJ? Não, amiga, veio ao Brasil. Veio ao Brasil para fazer o Tomorrowland. Foto da DJ V-V-V-Virginia. Gente! Socorro. Por que você não tocou na festa da Maria Alice? Virginia, Virginia. Gente, que ódio. Please don't stop music. Conta, o que você tocava? Funk. Eu subia na mesa e dançava, amor. Porque você fazia playlist de funk no YouTube, né? Aham. Foi isso que eu viralizei no YouTube. E vai lá... Ai, meu pai do céu. Não, 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 não. Você fazia já? Eu achei que você tocava isso. Amigo, olha... Eu ficava... Olha o meu look. Olha aí. Dá play, dá play. Dá play. Eu dançava. Ó. 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 Eu acho que deu meia hora. Quantas horas? Gente. Nove e meia. Ô, mas você dançava bem? Amigo, eu dançava bem, pô. Eu dançava funk bem. Eu arrasava nas festinhas. E aí, presta atenção. E com o fone, e com o fone aqui, ó. Aham. E dançando. E eu tinha dançarino também, tá? Oxi. Do nada. Do nada aqui. Mas nunca faz. Mas aqui, já vou falar um negócio com vocês. Como tanto? Eu morava em Portugal. E eu criei meu canal no YouTube. E aí, eu fazia playlist de funk, né? No YouTube. E beleza, eu amava funk. Amo funk. Eu, até hoje, eu gosto muito de funk. Você sabe disso. Só posso dar um detalhinho rapidinho. A gente tá voltando às 5 horas da manhã. Virginia começa. De janeiro. Pega, pode bater. Vem com tudo aqui. O vidro aberto do carro, ela assim, ó. Na frente. Pode que não sei. Bate. Ai. Ui. Um funkão. Um funkão. 5 da manhã. Eu ouço. Qualquer momento. Ai. É. É. Aqui. Mas todo momento da minha vida, eu ouço funk. Eu gosto muito de funk. É, ela é funk. Aí, beleza. Aí, eu tava no YouTube lá, em Portugal. Aí, depois que eu voltei pro Brasil, é... Eu, tipo... Sabe quando você vai meio que... Ai, você... Você fala assim, ai... Não sei se eu quero gravar vídeo pro YouTube e tal. Motivada. É. Meio assim, tal. Aí, eu fui colocar na minha cabeça que eu queria ser DJ. Falei, se eu vou ser DJ, porque eu gosto muito de funk. Eu gosto muito de dançar. Eu gosto de festa. Então, eu vou ser DJ. Virei DJ. Fui. Fiz várias festas, amigo. Tipo, Natal. Viajei. Não sei quantas horas de carro pra tocar numa outra cidade. Tipo assim, fiz várias festas. Fiz festa de prefeitura. Só chegou num ponto que eu falei assim, gente. Eu não tô gostando disso. Sabe por quê? Porque ao tempo que tá todo mundo curtindo, eu tô trabalhando. E eu não gosto. Eu gosto de curtir quando tá todo mundo curtindo. E trabalhar quando tá todo mundo trabalhando. Eu gosto disso de rotina. Eu gosto dessa coisa, sabe, normal. Galera trabalhando, eu vou tá trabalhando. Galera vai tá curtindo, eu vou tá curtindo com eles. Aí eu falei, ai gente, não dá mais. Aí eu fui e falei, não dá mais. E cansei. Ficou quanto tempo de DJ? Deve ter ficado o quê? Dois meses? Três meses, sei lá. Mas... Você tinha uma vinheta tipo, DJ Virginia. DJ V. Fonseca. Como é que era a vinheta? DJ V. Fonseca. Prada. Nossa, eu não lembro. De gesto? Tinha assim, DJ V. Fonseca. Da perna fina e a bunda seca. Amigo, não. Amigo, juro. Eu queria muito ter essa vinheta aqui. Mas eu não vou chamar a pessoa pra pedir. Se você achar a manda pra gente. Não, se eu achar, eu mando. Por favor. Mas eu não vou achar. Porque só se a pessoa me mandar, eu não vou chamar ela. Amiga, lembrando que você só tem 23 anos. Parece que você viveu tanta coisa já. Amigo. Muita coisa, você é muito novinha. Pois é, amigo. Maria Alice. Minha mãe era DJ. Ainda bem que não teve muitos registros, porque não teve muitas coisas. E conta sobre o futuro agora. Você tem algum planejamento tipo... Amiga, agora sobre esse do DJ, acho melhor a gente... Agora eu quero cantar. Não, obrigada. Virginia, agora eu quero cantar. Nossa senhora. Não dá, não. Mas já te ofereceram? Ah, canta aí com o Zé uma música pra gente lançar. Ah, já fiz a música com o Zé Felipe, Tranquilita. Amigo, foi um parto pra eu gravar Tranquilita. Foi um parto. Fiquei tipo assim, 40 minutos pra fazer assim, ó. Soltar, a voz não saía. E meu sovaco suando. Mas isso foi do Zé ou da gravadora? Do Zé. Ah, tá. Não, mas o Zé chegou e falou, vamos cantar. Não foi a gravadora. Não, foi o Zé Felipe. Vamos lá. E eu tô assim, puta. Vamos lá. E eu, não, vamos não. Vamos, 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 vamos. Olha que porra, velho. Fiquei 40 minutos. O que? DJ Vifonseca. Tem a vinheta? A gente não vai conseguir ouvir. Ah, não vai? Puta, que marido! Meu Deus, que diferente. Ali, 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 ali. Olha lá, olha lá. Ah, curtindo a chave. Virginia, eu tô socado. Amigo, olha eu. A produção, tá? Tinha uma equipe. Mas era grande, Virginia. Era, olha lá. Eu tava fazendo isso aí. Era um expo agro da cidade. Tava tocando o PPA, na época. E eu tava lá. E o povo, na hora que eu... Tá bom, já deu, né, gente? Gente, eu tô em choque. E na hora que eu parei, todo mundo. Eu não vou embora. É porque na hora que a gente lê, eu tava pesquisando, a gente achou, ela veio, trabalhou DJ e não deu certo, ela pulou fora. Mas não, você tinha, tipo, dançarinos. E tinha. Que produção era grande. Sim. Não, se eu quisesse continuar, né? Se eu tivesse realmente ido atrás, eu acho que teria dado certo. Não sei. Mas, amigo, eu tava fazendo shows. Tinha, tipo, negócio aqui. Mas você podia fazer com a Maria Alice no colo, assim, ó. Amigo. Não era pra mim, sabe? Eu não gosto. Não era uma coisa que eu gosto dessa vida de show, essas coisas. Porque eu gosto de viver a minha rotina. Trabalhar dia de semana, descansar final de semana. E show, quando você faz show, você não faz isso. Tava você achando aqui também, né? Sim. Você não sabia ainda o que você queria ser. Claro que não. Aí eu tava, sei lá, gente. Tava vivendo a minha vida. Amigo, igual eu. Fui ser comissário. Acordei e falei que era ser comissário de bordo. E... Morro de meio de avião. Ah, não, Lucas. Aí não. Porque eu me cursei. Eu fiz três meses intensivão. Entrava às sete da manhã. Saia às seis da tarde. Me formei. Passei na NAC. Por quê? Eu fui comissário. Eu cago de medo de avião. Sabe assim, ó. Acordei e falei, vou fazer. Fiz lá, fui pra selva, tananã. E hoje eu tô aqui. Não foi só uma acordei, né? Foi três meses acordando e falando, eu vou ser. Você agora... Não, mas tem um momento do curso que você começa a amar. Você pira. Aí você descobre tudo do avião. Aí você estuda. Aí fui pirando. Amiga. Aí hoje eu não entendi. Eu olho pro meu diploma e falo, ô amor. Tudo bom? Você veio com um aprendizado. Tipo, você com o DJ. Claro. Aprendizado isso aqui. Não, mas foi mesmo. Entendeu? Até você se achar, sabe. Eu gosto disso, não gosto disso. A gente tentou, amiga. A gente tentou. Foi legal. E eu sou de boa. Eu tento, não deu certo. Vamos pra próxima. Isso. Rafa era cabeleireira, cuidou do fat shop também. Nossa, eu fui fat shop, vendedor de loja. Fiz curso de cabeleireiro. Trabalhei várias coisas. Mas isso aí não era nenhuma opção. Eu tinha que trabalhar pra se sentar, né? Isso não era meu sonho. Não era meu sonho. Meu sonho é o que eu tô vivendo agora. É. Você trabalhou pra ter dinheiro. É, eu trabalhava pra poder viver. É. Eu gastava o dinheiro. O show que eu fazia, eu pegava combo. Pegava o balado. Amigo, uma vez que eu fui fazer um show na balada, eu coloquei tanto combo no camarim, que eu não recebi nada do show. Ela recebeu cachê. É, porque eu chamava meus amizinhos. Era uma coisa que eu fazia realmente, porque, sei lá, foi uma coisa que eu queria se fazer. E eu fiz. Se te chamasse hoje, você iria? Iria. Vai pagar bem, vai pagar bem. Não, amigo. Fazer o quê? Virginia vai pagar bem. Ah, prefiro ficar lá quietinha. Que nem baratinha. Esperando o Zé. Que nem baratinha em casa. Esperando o Zé vir e voltar do show. Imagina o Zé vir e fazer. Eu abrindo o show dele. Oh. Para de rir, que é massa. Não, mas é porque isso que você falou agora seria nós. Não, amiga, não pira, não. Estádio. Contratantes. Vocês olhando na hora que eu falei. Não, eu falei, não. Chegando no orçamento de DJ e a Virginia. Que é isso? Gente, Manoel. Então, tá fechando aqui em Maracanã. Virginia, e você tá com algum projeto, alguma coisa nova que vai sair que você já pode dar uns spoilers? Tipo, pode ser até produto novo da Whipping. Você falou que lança todo mês. Cadê? Que a gente quer spoiler. A gente vai lançar amanhã o Body Splash do meu perfume. Body Splash, para quem não sabe, gente, porque o Zé Felipe também não sabia. Achou que era água termal. Apertou no rosto. Você falou, eu... Apertou no rosto. Ele pegou o Body Splash aqui, ó. Ele é o Lucas todo. Aí, ele pegou a mão. Eu só adei, eu odeio. Ele me deu. O Body Splash é uma loção. É um desodorante corporal. E a gente vai fazer na mesma fragrância que o meu perfume. Mas só que o que acontece? O meu perfume, ele é forte. Ele é um cheiro forte. Bem doce. Ele é doce. Ele é uma coisa que você usa, assim, à noite, quando você vai sair e tudo mais. Então, eu falei assim, gente, eu quero uma coisa para usar de dia. Para usar, tipo assim... Ah, acordei e vou usar. Précio. A gente vai lançar ele. Amo. Tá incrível, incrível. Tá perfeito. E a gente lança amanhã. E depois, a gente já tá com um plano de lançar. Pra Deus do Solar. É a próxima coisa. É, amor. Vai vir bastante coisa. Empresária. O cheiro do Body Splash e do perfume é o seu cheiro de perfume que você usa? Aí você se inspirou e fez. Amigo, tipo assim, por exemplo. Eu não uso só um perfume, né? Eu sou uma pessoa que... Por isso que eu falo. Eu não vou usar o meu perfume que é um cheiro intenso na hora que eu tô indo dormir. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de cheiro. Então, eu tenho um perfume mais de boa pra usar na hora de dormir. Quando eu tô numa vibe mais floral, eu uso um perfume mais floral. Quando eu tô numa vibe mais doce, eu uso um doce. Então, eu tenho perfumes pra cada momento. E aí eu tinha esse perfume, esse cheiro que eu gosto bastante. E tinha um outro também que eu gosto muito. E de início eu tava querendo lançar o outro. Porque eu tava muito apegada ao outro naquele momento. E eu fui e falei. Faz essas duas fragrâncias aí. Mandaram várias. Mandaram umas 10 fragrâncias. Peguei as duas. Falei assim, agora eu vou testar. Passei. Passei um. Ninguém falou nada. Todo mundo cagou. Nenhum elogio. Eu fiquei o dia inteiro com nada. Ninguém falou nada. Porra, velho. Que bosta. Imagina se eu passar um outro e ninguém falar nada. O que eu vou fazer? Beleza. Aí depois eu no outro dia, eu fui e passei o outro. E o Zé Velho tava no banho. Eu tinha tomado banho. Saí, passei. E depois na hora que ele saiu do banho, ele... Nossa, que perfume é esse? Aí eu falei assim... Ah... É esse. É esse. Então, eu falei. É um novo perfume que a gente vai lançar na Weepin. Que ele... Nossa, esse perfume é maravilhoso e tal. E você acredita que é a mesma coisa que a Poliana fala, que é do Léo? Ela passa vários perfumes. Quando ela passa o meu, o Léo pergunta qual que é. E fala pra ela passar. E ele sempre presta pra ela passar à noite. Tipo assim, que é quando eles estão indo dormir. E ele é forte demais. Então, eu acho que o Body Splash vai ser muito bom. Vou até mandar pra ela. Pra ela passar também. Mas o Léo gosta muito do cheiro. Ela até falou aí, ó, Léo. Perfume da Virginia e tal. Então, é um cheiro muito bom. É mais afrodisíaco ou é mais fresh? Amigo, é mais afrodisíaco. Porque antes de dormir, você já fez assim. Eu vou passar pra dar manhã nada. É uma coisa mais, assim, afrodisíaco. Você sentiu o cheiro? Não, né? Desse novo, não. Do Body Splash, não. Mas do meu perfume, sim. Sim, sim. Eu tenho em casa. É doce. É tipo... É uma pegada mais... Ele é noite. Eu amo ele. É. E aí, amigo, minha mãe passa, por exemplo. Todo mundo pergunta. Juro. Todo mundo pergunta. Aí, tá lá na Fazenda. Você tava lá na Fazenda, ano dia? Que perguntaram. Eu não sei se foi no dia que você tava que perguntaram. Eu acho que tava. Se você tava no quarto, eu acho. Viraram e falaram assim pra minha mãe. Ah, mas galera, acho que perfume é esse que eu tô usando. Ah, não, não viro. Aí vai lá. A minha mãe falou assim, é da Virginia. Não, o nome. Não, é o da Virginia, ela. Ai, você tá com ele aí? Deixa eu experimentar e tal. Todo mundo desacreditado. Porque às vezes acho que perfume que a gente vai lançar é uma coisinha, mas... Né? Sim. Às vezes a pessoa não bota muito também. Não bota fé. Só que o meu, velho, 25% de fixação. É tipo... Você quer morrer? Sabe onde eu passo? É que hoje eu não passei a noite na barba. Na barba. Eu passo ele na barba. Eu passo o meu aqui e passo ele na barba, assim, ó. É, ele é muito, muito bom. Que é uma delícia. Ele é forte. Eu ganhei. Ele é um perfume pra balada. É, ele é uma coisa assim. Então por isso que a gente vai lançar um body splash agora. Eu amei. Porque eu tenho o vidrinho. Eu achei muito lindo. Porque vocês mandaram ela pra casa. Aham. É top, é? E como você pensa a estética? Você fica dentro desse processo criativo de tipo... O aroma, o vidro, o pump. Você vê todos os detalhes antes de lançar? Aham. Tipo assim, manda opções, né? Você prefere assim, 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 assim. Eu vou opinando. Porque eu também não... Não é aquela coisa que fala assim, ah, eu quero desse jeito, ah, eu quero assim. Não, vai mandando e eu vou dando opiniões. Porque eu também sou uma pessoa muito decisa. Se eu vou deixar pra eu fazer tudo, não vai. Entendi. Imagina. Mais dor de cabeça. Quando vocês vão lançar produtinho na WePink, você fala assim, ó. Tá, vocês estudam o cenário do que tá vendendo. E aí vocês falam assim, ó, acho que agora tá faltando um protetor solar. Vocês fazem esses estudos de mercado pra... Sabe lacuninhas que você vê que tá aberta, sei lá, e preenche com um protetor da WePink? De acordo com o que eu vou vivendo, vai sendo assim. Por exemplo, eu não passava protetor solar. Não passava de jeito nenhum. E eu comecei a passar protetor solar muito, usar muito protetor solar, protetor solar, protetor solar. E eu virei e falei assim, gente, protetor solar, vamos lançar protetor solar, porque eu tô passando todo santo dia protetor solar. Então vamos. A mesma coisa do body splash. Ah, tô sentindo necessidade, acho que essa pergunta tá muito forte pra passar no dia, à noite, na hora de dormir. Vamos lançar um body splash, que é mais de boa. Mesma fragrância, só que menos intenso, assim. Dá pra passar o dia, dá pra dormir e tal. E aí é isso. De acordo com o que eu vou vivendo, a gente vai fazendo. Ó, isso aqui tá bom, hein? Isso aqui vamos lançar. Tô usando muito isso agora. Tô gostando muito disso agora. Tá, e aí vai indo. Tanto que agora, o único protetor solar que eu tô passando é o meu. Dá o Ipin. Ah, já tem. Amigo, já tem a formulazinha pra gente testar. Aí você recebe o teste. É muito rápido. Aí eu fico testando. Aí tipo, faz e eu fico testando. Eu tô, já tem, sei lá, mais de mês que eu tô passando ele todos os dias. E eu tô tão viciada pro protetor solar que é assim, ó. Eu tenho a rotina. Nossa, eu acho que às vezes que eu tenho um pouco de bijem no meu negócio, que eu sou muito metódica. Eu acordo, tomo meu banho, aí eu lavo meu rosto com meu cleanser, passo o protetor solar. Aí eu passo leptim, beleza, tudo bem. Aí depois se eu tomar banho de novo, aí eu lavo o rosto de novo e passo o protetor solar de novo. Se eu tomar um banho de novo, seis horas da tarde, não for pra dormir, eu vou passar protetor solar de novo. Porque falam que luz também é negócio pra pele, né? Então seis da tarde, tomo banho, eu passo protetor solar de novo. Aí na hora de dormir, eu vou lá e passo um creme pra hidratar o rosto. Mas eu passo protetor solar, é tipo, eu sou muito, é tipo, tudo metodicamente feito. Minha rotina e tal. Então, ah, hoje eu tô, já vem um creme de hidratar o rosto, que eu tô passando todo dia à noite. Aí eu vou lá e falo, gente, isso aí é agora ou próximo. Você tá no teste ainda. Muito legal isso. Vocês não sabem da maior do sabonete do cleanser. Eu tava lá com o cleanser pra lançar, não sei quantos mil cleansers feitos já. Me dá uma dermatite, por causa do esmalte. Eu não posso usar esmalte que não é anti-alérgico. E eu passando, eu tinha acabado de, eu tava testando o sabonete, já tava certo pra lançar. Eu ia lançar na outra semana, não sei quantos produtos. Eu já tava testando há muito tempo, nada. Do nada, minha pele começa a ficar áspera. Áspera, tipo. A pele do rosto. A pele do rosto. Eu falei, gente. Agora, agora eu tô mei no cu. Porque, tipo assim, a única coisa de novo que eu tava usando era o cleanser. De resto, tava tudo igual. Falei com essa mulher que o Thiago cancela tudo. Falei no lado de ser a pele. O que que aconteceu? Eu falei assim, minha pele, meu rosto tá todo áspero. Não sei o que que é. Tô ferrado, tô achando que é o cleanser. E se for ele, não vai ter lançamento de cleanser. Ela. Mas já tem não sei quantos produtos feitos. Falei, não vou divulgar uma coisa que não ficou bom em mim. Não vou, não adianta. Aí ela. Tá bom, então vê aí e me fala. Fui lá, fiz o teste. Amigo, era esmalte. E eu, até hoje, eu passo cleanser todos os dias, toda hora, todo momento. E não é o cleanser. E eu quase declinei tudo. Não sei quantos mil produtos já tava feito. E quase canselei tudo. Só que depois eu falei assim, não, gente, é o esmalte. Aí eu fui. Eu tava com renda. Um renda de uma marca que não é antialérgica. E ela foi e deu. Agora eu só passo o esmalte antialérgico. Eu nem sabia que isso existia. Eu também não. Eu também não. Eu passei. Antes eu só usava antialérgico sem saber. As cores que eu escolhi era tudo assim. Aí depois eu passei. Aí a moça que fazia minha mãe falou assim, ah, Virginia, às vezes isso aí é do esmalte. Na próxima semana vão passar outro. Passou outro. Pronto, acabou. Nossa, ainda bem. Ainda bem, amigo. Senão tava fodido. Só que a gente atediou um pouco o lançamento. Mas isso de você fazer parte do processo criativo é muito bom. Porque você é a cobaia do seu próprio produto. Se tá dando certo, você vai vender. É que se fudeu pra eu. Não, é lógico. Não tem como eu divulgar uma coisa que, tipo, não é verdade. Que eu não uso, que não é bom. Como é que eu vou falar que o negócio é bom sem ele ser bom? Vou falar o quê? Nem experimentar. Gente, esse clínico aqui deixa pra ele toda áspera. Vamos lá. Vou falar o quê? A Rafa compra. Ela adora pra ela é áspera. Não. Isso aqui tá acabando com a minha velha. Vamos lá. Tá louco? E você sabe que você tá pegando uma bagagem bem pesadinha nas suas costas? Você tá virando tipo Kardashian. Porque, ó, vai ter o reality. Você tem a sua linha grandiosíssima de produtos. As suas festas. Eu cheguei lá e falei, se ela vai fazer 15 anos? Porque a festa tinha pirueta. Carrossel. Carrossel. Pula-pula. Figuração. As crianças, figuração. Porque do lado sumia as crianças. E eu assim, gente, cadê as crianças? Não é a festa de criança? Gente, a festa era tão grande. O espaço era tão grande que as crianças sumiam. Eu achava que as crianças eram figurantes. Eu achava que era uma grande festa de adultos e as crianças eram figuração. Amigo, mas na hora que eu cheguei, eu falei, será que tem criança de figuração aqui? Porque eu não conheço tanta criança assim. E eu tipo assim, será que eles colocaram criança pra ficar aqui? Eu não sou a pessoa que eu tenho conversa com criança. Tanto que a Maria Alice foi o primeiro bebê que eu peguei e o único. Eu não pego em bebês. Não adianta. Não pego. Tem medo. Então eu falei assim, gente, essas crianças saíram de homens. E só criança grande. Não tinha criança Maria Alice? Não tinha, amigo. De um aninho. Porque eu convidei todo mundo que eu conhecia de criança. Que tinha filho. Tinha filho. Eu falava, gente, leva o seu filho. Tanto que o Leandrinho, eu coloquei no convite. Leandro e Antônio. Se não ia o Leandro, sei o Antônio. Eu coloquei Leandro e Antônio. Eu falei assim, seis, nove meses. Colocava lá Antônio no convite. Porque todo mundo que tinha criança, eu falei, vai, leva seu filho, gato. Leva só a criança. Porque eu não conheço muita criança. Então quando eu chegava, eu falava assim, gente. Será que eles colocaram algumas crianças aqui? Chamaram as crianças pra ficar aqui? Pra fazer um alá de crianças? Acabei de lembrar daquela criança que rodou no... Que ficou rodando na xícara assim, ó. Gente, eu... Você viu quando o TikTok viralizou no TikTok esse vídeo? Não. Começaram a colocar a pirueta do Silvio Santos. A gente filmou uma menininha. Amiga, eu filmei também. Eu vi vocês fazendo assim, ó. A menina não parava. Não. E ela é o cross. Ela é o cross. Ela é a filha da... Ela é a filha... Não era não a filha da Camila, não? Ela tá me enganando várias vezes. Ela me enganou umas quatro velas. Samara, você chegou na filha da Samara? É, da Samara. Era a filha da Samara. Tá doida? A Samara nem tem filha. De novo. A Samara tem um filho agora na barriga. Ela foi me enganando. Aí eu fui chegando nela e ela falou, ai, tô gorda. Eu falei, não é porque você acabou de ter um filho? Eu falei pra Samara, ela... Mas ela foi me enganando assim, sabe? Ela foi te enganando, você é muito bexinha. E eu fui ficando, colocando culpa no vinho. Falei, ai, Magalhães, colocou alguma coisa no meu vinho. Muito. Fui dando uma atrás da outra, assim, ó. E ela queimia, ó. Aí no final ela falou, toda brincadeira, viu? Falei, nossa, eu fiquei muito, tipo, sem graça. Amiga, ela tá grávida agora. Não é filha dela, não. Eu não sei. Filha de alguém. Eu tô falando que é figuração. Eu falei que as crianças da figuração. Ela é filha de alguém. Só que eu não sei ao certo. Imagina a Virgina chegando assim. Ó, bota uma criança rodando ali. Ali a gente quer um tobogã. Uma criança ali no palco dançando. Mas isso que eu digo das Kardashians é porque, assim, ó. Foi muito bem pensado a festa. Tipo, você acompanha ela? Você se inspira? Tipo, a festa, ah, vou fazer uma festa grandiosa. Ou só era grandiosa porque você gostava daquele tema. E acabou virando uma proporção enorme. Amigo, juro que eu não acompanho, tipo assim, nada. Juro, juro, juro. Pra minha vida, eu não acompanho nada das Kardashians. Lógico que tem coisas que saem, sai de fofoca. E a gente fica sabendo, óbvio, das coisas que elas fazem. Mas não é algo que, tipo assim... Inspiração. É. Eu, tipo, eu sigo, por exemplo, a Lívia. Eu acho ela maravilhosa. Incrível. A Camila Coelho. Eu comecei a seguir agora recentemente a Tasia Naves. Amo, amo. É muito legal. E eu vejo elas. Só que, sabe quando você acha elas incríveis? Incríveis. Só que, às vezes, você acha que, tipo, tem coisas que... Pra elas. Não cabe... Não vou conseguir fazer aquilo. Porque ela faz... Porque ela é ela e ela consegue fazer aquilo. Tipo, às vezes, eu fico olhando a Camila Coelho. Ela tá grávida. Incrível. Ela usa umas roupas incríveis. Só que eu acho que aquela roupa vai ficar bonita nela. Em mim não vai ficar legal. Então, eu nem tento. Sabe? Tem umas coisas que, tipo, não dá. Pra mim, não dá. Então, eu tenho muito isso. Às vezes, eu... Eu sigo porque eu gosto. Nossa, acho foda. Tipo, incrível. É gostoso de ver. É. Tipo, eu acho top. Eu opto por elas. Só que não é uma coisa que eu falo assim. Não, vou fazer porque é top. Vou fazer. Não. Eu tenho que sentir que eu tenho que fazer. É uma coisa louca. Mas... É. A festa grandiosa é porque eu queria mesmo fazer uma festa grande. Eu queria que fosse uma festa top. Uma festa pra eu curtir com a minha família e tudo mais. Queria fazer uma coisa, assim. Top. E foi. E quem me ajudou foi a Andréa Guimarães. Então, ela... Muito. Ela é massa. Ela é perfeita. Eu falei, eu quero isso. E isso ela entregou, tipo, assim, dez vezes mais. É. Mulher extraordinária. Cável, assim, cada lugar que você... Tudo era muito bem pensado. Então, assim, ó. A cabaninha que era, era feita de doce. Embaixo tinha o algodão. A mesa, amiga. A mesa de comer. Que rodava. Aham. É tudo, tipo, Andréa e Guimarães. Eu comi e me diverti. É. Menina. Que eu cheguei com uma fome. Voltei com o Manu. Sabe que eu fui o último embora, né? Amigo, eu fiquei sabendo num vídeo que você mandou pro Matheus. Calma aí. Oi, Matheus. Cadê você? Que Matheus? Matheus. Irmão do Zé. Que vídeo. Tá na delícia, Madeira e Lucas. Óbvio que não era embora. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Como é o vídeo? Eu fiquei muito bêbada na frente da Maria Alice. Eu tô preocupada pelo Lucas, porque eu não sei o que pode vir daí. Pouca aqui, gente. Eu não lembro disso. Matheus, tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você tava, meu querido? A gente tá doida pra te mamar, né, Manu? Ah! Tem 300 metros. Você foi salva pela Waze. Agradece a Waze, viu? Né, Manu? O pior, eu solto um... Amiga, eu não lembro disso. Foi na van? Eu e Manu, tá... Matheus, você tá grande, mamãe. Eu e Manu, né, Manu? Pra cá... É porque, como ele não gosta de homem, aí eu joguei a Manu no meio pra... Vai que eu vou junto, né? Virginia, eu não lembrava disso. Amiga, eu juro. Sabe quem eu lembro? A única coisa que eu lembro? O padrinho da Maria Alice. Como é o nome dele? João Vitor. João Vitor. Nossa, o João Vitor ficou doido. Causou. E foi maravilhoso. Eu ria, eu e Manu ria dele. Ele abaixou as calças, véi. Eu... A gente... A gente veio de cueca. Mas abaixou de cueca? Ficou de cueca, não. Eu falei com ele ontem, Jovem, você ficou tão bem, você abaixou cueca. Ele, não. Cueca não, as calças. Isso eu lembro. Você sabe que chegou um cara, no final da festa, chegou um carro, o cara soltou uma caixa de som. De som. E começou, ela só quer, fui correndo lá pra fora, assim, ó. Com o povo, assim, ó. Quando eu olhei pra trás, tava eu, Gustavo... Tava todo mundo lá. Tava a Fernanda... Minha mãe tava lá, não. Não, não, não. Não duvido, não. Acho que ela não tava onde que ela tava. Já tinha ido aí, já tinha ido. Já tinha ido embora, senão ela tava lá. Eu vi desmontando a decoração. Eu vi desmontando. Eu falei, eu cheguei lá, tava acabando, Léo Santana, eu falei, Lucas, eu preciso ir embora. A gente avou sete da manhã. A gente avou sete da manhã, aí o Lucas, o Lucas, você foi tecnicamente virado. Ele chegou do aniversário de um bebê, de uma criança, parecia que ele tava num boteco. Aí ele dormiu do meu lado, e aí ele roncava e vinha aquela asa de... Eu... Não era isso que eu queria. eu fiquei bêbada de tabela, entendeu? Dormindo. Ai, velho. Amiga, mas foi muito bom. Se a de um ano da Maria Alice foi assim, agora imagina a de 15. Você vai fechar a Disney, né? Vai. Nossa, amiga, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Deus vai abençoar, você vai ficar, vai ganhar mais dinheiro. Esse evento foi o do ano, acabou. Mas sabe por que que eu te perguntei até disso? Você consegue lidar bem com essa geração, a galera gera muita expectativa em cima das suas coisas. Porque você fez lá o primeiro chat de revelação, POU. Aí o segundo, POU. Aí a festa da Maria Alice de um ano, POU. Tipo, como você lida com essa expectativa da galera? Você consegue... Ou você vai, vou fazer o que eu sinto no meu coração? Amigo, juro que é isso. Eu não, tipo assim, sei lá, eu não penso assim o que que a galera vai falar, se a galera vai falar e tal. Porque às vezes a gente cria uma expectativa e depois não é e a gente se frustra sozinho, né? Porque assim, não tem como a gente fazer uma coisa esperando o que que as pessoas vão achar. É como você faz uma surpresa. Não tem como você querer que a pessoa reaja à surpresa de um jeito e a pessoa vai lá e vai reagir de outro e vai se frustrar sozinha. Eu sou mestra em fazer isso. Tanto que eu já falei que eu não vou fazer surpresa pro Zé Felipe mais. Que eu faço uma surpresa pra ele e eu espero uma reação dele totalmente diferente. Eu fico puta. O Zé assim apareceu uma surpresa. Não, ele fica assim, ó. Legal, obrigada. Que lindo, amor. Porra, velho. Cadê a emoção? Fala uma surpresa que você achou que ele fosse... É, todas. Amigo, eu fiz um cinema na parte de fora na área externa de casa. Coloquei telão, coloquei um negócio assim, pulo zeimas e tal, pedi pro pessoal pra arrumar lá tudo. Pelas. Amigo, tipo assim, na nossa casa antiga tinha um lugar assim que era uma varanda e em cima tinha luzes. Sabe aquelas luzinhas? Pergoladinho. Isso. Incrível, amigo também incrível. Ele chegou e fez assim, Ó, legal, hein? Não, legal não. Legal não. Legal não. Fiquei puta. Eu comecei a brigar. Você caga, velho. Você caga pra toda surpresa, pelo menos finge que você tá gostando, sei o que, sei o que, sei o que. Aí ele falou assim, não, tô amando, toma banho, vou tomar banho. Falei, então vai tomar banho então. E ele foi tomar banho. E eu fiquei lá, né? Puta da vida lá, esperando ele. Tava mexendo o celular, pensando em colocar lá o filme no telão. Velho, tinha aprendido tudo. Tava no notebook, ia pegar no notebook, ia colocar lá no telão. Era uma noite romântica, só vocês dois. É, era alguma coisa, era alguma data comemorativa, sei lá, se era mês versário, deve ser, alguma coisa assim. Aí, sabe o que aconteceu? O quê? Esqueceram de avisar o pessoal da grama, do, né, do jardim. Começou. Ah, deixa a água. Deu sete horas. A água. No jardim inteiro. Amigo, foi tudo por água abaixo. Molhou a cama toda que eu tinha colocado, começou a molhar o projetor, tive que tirar, sair correndo com o projetor com o notebook, gritar, sempre o Zebri no banho e eu sozinha, eu grávida, e as águas, tipo assim, era pra molhar o jardim inteiro, era pra encharcar o jardim pras plantas morrerem. Acabou tudo, molhou donuts, molhou tudo que tava lá, acabou, não usei nada, paguei, não usei nada, peguei as coisas, fomos pro quarto, comemos donuts molhados dentro do quarto, assistindo o filme. Você podia ter feito uma cena de filme, tipo, água caindo, você se vejando, eu quis chorar, sabe o que o Zebri fez? Ele chegou, sabe o que ele chegou? Ele chegou puto. O que essa porra? Sabe o que ele fez? Ele foi lá e quebrou todos, todos os negócios que ele chutava. Tá. Você que fez ele quebrando tudo? E as águas saíam assim, ao invés de sair assim, ele foi chutar um, ele foi chutar assim, vê a água assim na cara dele, molhou a cara dele inteira, molhou a cara dele inteira, ele foi chutar, olhou pra baixo, e a água, a aberta de sair assim, ela subiu assim, na cara dele, molhou a cara dele inteira. E continuou chutando. Não, e ele foi quebrando todos, e eu falei, meu Deus do céu, o projetor do cara, e eu, acabou, acabou, acabou. A mulher falou assim, você quer que eu deixe aí um dia mais? Eu falei, deixa nada, deixa nada, cancela, não quero mais nada, pode buscar tudo aqui, não quero mais nada. Acabou, a minha surpresa acabou, foi por água abaixo. No começo de um sonho, deu tudo errado. Tudo errado, amiga, e eu, tipo, tava toda escovada, cabelo escovado, toda linda, molhou tudo, porque eu fiquei lá sozinha. A minha sorte, que meu irmão chegou, foi um anjo, ele ouviu meu desespero, ele chegou na hora que começou a me ajudar, porque o seu filho chegou só depois, na hora de pegar as comidas só. E a gente comeu dano desmolhado, tal, tudo bom. Ah, delícia, no final deu tudo certo. Não, amigo, fiquei triste, demais. Porque, amiga, aí no final deu tudo certo. Não, amigo, não foi. A menina planejou, tava lá de Baby Doll, comendo a pipoquinha. Aí o cara chegou, foi tomar banho. Aí o cara não reagiu do jeito que ela queria. Começou a esguichar a coisa na cara dela. Tudo acabou. Mas olha que delícia, o final, um quartinho, quentinho. Quentinho não, amor, você é o Filipe Polo Norte, a gente passa frio, a gente fica com o pé gelado. Ah, você posta, né, no seu quarto. Sério? Ele é Polo Norte, quentinho não. Mas beleza, a gente fica no quarto. Foi isso, nosso fim de noite. Enfim, não teve um final feliz. Paguei caríssimo no negócio. Não usei nada. Eu não pagaria não. as águas. Mas tem culpa, gente, é burro, não avisou? Você não avisou? Não. Mas eles sabiam o que você ia comer fora. O que você ia fazer lá fora no jardim? Ninguém sabia. Era final de semana, amiga, era tipo assim, domingo. A amiga, ela tava fazendo uma surpresa romântica, pra dar uma apimentada. Não era que o jardineiro tava vendo o pessoal montando e não quis desativar o negócio. Eu achei que a equipe tava sabendo que ia ter o negócio ali. A equipe tava sabendo. A sua equipe. A minha equipe falhou. Então tudo bem. A minha equipe, ela não pode vir de uma sequência de acertos. Ela vem numa sequência de acertos, ela tem que errar em alguma coisa. A minha equipe é assim, eu tava desconfiando da Manoel. Por que você foi ela todinha? Tipo assim. Não, eu estava desconfiando. A Manoel tava vindo numa sequência de acertos incríveis. Ela tava assim, só acertando. Tá, tá. Eu era um avião pensando, então vai dar alguma coisa errada hoje, porque tá tudo certinho. A logística que ela fez, montou tudo certo. Ela pegou fruta, porque eu não almocei, não tive tempo de almoçar. Ela pegou fruta pra mim e tal. Tipo, caralho, tem uma sequência de acertos. Chega aqui, passar a Skelch. Manoel, pegou a luva que eu te pedi? Tá aí. Tá, não. Não tá. Ela esqueceu a luva. Ela... Aí começou. Aí comecei, é, já começou os erros aí. Já começou agora. Quando vai ver, foi a Manoel que ligou a água, viu? Pra sair as... Não duvido, amigo. Não duvido. O negócio era a Manoel com uma mangueira assim, ó. Até amanhã vai ter outro erro. Porque vem uma sequência de acertos, depois vem uma sequência de erros, depois vem uma sequência de acertos. Normal, Manoel. E assim a gente vai. Tá tudo bem. A gente vai vivendo. A gente tá quanto tempo já, gente? Pelo amor de... Três horas. Três horas. Três horas. Caralho, mas nem parece. Não parece? Não parece que tem três horas. É que assim, eu tenho dúvida de tudo, eu ia ficar arrancando tanta coisa. Pode arrancar, pode perguntar. A gente precisa terminar? O Manoel tá amando, né? Tá rindo? Não tem jantar. Não. Não tem um jantar. Não tem nada pra fazer. Então, eu quero arrancar mais coisas. Não, pode perguntar. Na hora que tiver mais nada pra perguntar, a gente encerra. Ah, aquele dia! Amiga, eu vou dando pra talismã. Aquele dia não, talismã. Não, eu fiquei curiosa, tipo assim, ô Virginia, você gosta de fazer aqui pra dar uma apimentada? Tipo, ai, tá. Eu vou dar uma apimentada, cineminha. Ai, o que eu vou fazer agora? O Zé voltou do show, tigrezinha. Você gosta de criar esses climinha? Tigrezinha. Sabe por que não, amigo? De coração, tipo, você até gostaria. Mas o Felipe, ele caga. Então, tipo assim, desanima a gente. Se eu ficar com vontade de tigreza, ele fala assim, que isso, véi? Tá doida? Juro, é nesse pique. Eu juro que é meu medo, eu ir fazer um strip de chute pro cara, o cara começar a ter crise de riso. Eu comprei, eu falei assim, vou pimentar minha relação, né? Vou pimentar minha relação. Porque lá no sex shop, comprei um tanto de coisa de sex shop. O Zé Felipe criticou todas as coisas. Ele não quis usar nada. Ele simplesmente falou assim, não quero, horrível, nossa, isso aqui, aperta meu pau, isso aqui, não sei o que. Então, foda-se. Aí você vai com isso, irmão. Aí você, se eu aparecer de tigreza, ele vai começar a rir. Se eu fizer alguma coisa, ele vai começar a falar. Entendeu? Então, eu não faço mais nada. Ah, vai no amor normal mesmo. tipo assim, o que acontece? O dia dos namorados, ele foi, e por exemplo, ele me mandou presente o dia inteiro, né? Lembro, surpresa o dia inteiro e tal. E eu tipo, ai, que lindo filmando e tal, fazendo uma questão e tal. Aí depois eu fiz, eu falei assim, ai, sabe o que? Eu vou fazer você bem simples, vou fazer o que ele gosta de comer, e a gente vai assistir filme o dia inteiro. Ele amou. Por quê? Eu fiquei o dia inteiro por conta dele, o dia inteiro, tipo, o dia inteiro por conta dele, não fiz nada além de fisioterapia da Maria Alice, e dois jobs, mas foi mesmo, duas publicadas, duas publicadas, mas não tinha como mudar. Mas eu fiquei o dia inteiro, amigo, sem encostar na celular, sem ficar betalada, e ele amou. Pronto, ele é assim, ele é básico, ele não gosta de muito frufru, muita coisa não. Então eu já aprendi a lidar, até pra não me estressar, porque toda vez que eu faço, Você gera a expectativa? Ah, no aniversário dele ele amou? Amigo, no aniversário dele ele amou. Eu não lembro da reação dele. Ah, ele amou. Tipo assim, porque ele não queria que tirasse até a decoração, nem ele, nem o Leonardo. ele é muito disso de decoração, muito disso de conforto. Você vai fazer, por exemplo, ele pode pegar o dinheiro dele todo, e montar um quarto do sonho, super confortável, com uma coisa na torã, e pra ele tá ótimo. Então ele gostou muito da decoração, porque ele achou bonito, ele achou confortável, tinha umas poltronas, então ele gostou muito daquilo. Eu acertei muito nessa negócio. Foi. Mas agora eu vou lá e faço um cinema fora de casa, ele vai cagar, ele caga. Eu faço o que mais eu já fiz pra ele, que ele odiou também. Tudo. Acertei duas vezes na vida, eu. Não, eu que sou ruim, eu não sei, tipo assim, eu acho que eu tô agradável. Mas você tenta, Tamara? Eu tento, mas aí vai lá, eu me estresso com a reação. Então por isso que eu falo, não crie expectativa, não gosto de criar expectativa, nem Zé Felipe, nem ninguém. Por isso que eu não falo assim, ah, vou fazer isso aqui, que a galera vai comentar. Toda vez que eu falo, a galera vai comentar, a galera não comenta. Tudo, amigo, tudo. Isso aqui vai bombar, dois likes, três denúncias, caiu post. É desse, amigo, nossa, isso aqui, vê se eu fizer isso aqui, vou comentar demais. Só a Magaret? Ninguém. Nem a Magaret? Não, foda-se. Fico assim, sério, desse jeito. Então eu falo, se quiser comentar, comenta, se não quiser comentar, também não comenta, e é isso. O Lucas pra mim, esses dias, ah, tô indo pra Goiânia, eu falei, ah, que legal, vai fazer o que? Eu vou ser a surpresa do Zé. Aí eu fiquei imaginando, será que ele vai colocar dentro do bolo? Aí eu fiquei pensando, porque você foi surpresa, não foi? Eu vou ser a surpresa do Zé. É, eu ia ser a surpresa, porque eu falei pra Virginia não falar pra ele que eu ia. Mas a minha, você foi um dia antes, lá pra casa, eu ia ficar escondido? É, você dentro do bolo, esperando a hora de sair. Ele foi. Aí eu falei, aí eu falei pra Virginia, você lembra, você não contou pro Zé, né? Ele sabe que você tá vindo já. Nossa, eu fiquei muito triste. Porque, você sabe que eu adoro surpresas, não era porque era eu, mas eu adoro surpresas, e as reações. Eu achei que você ia ser surpresa, aí vai lá, como é que eu falo pro Zé Felipe? Ah, não. Tem um menino. Eu podia não ter falado. Eu podia não ter falado. Não, amiga, não era pra você ter falado. Por que que eu falei? Você falou pro Zé, eu lembro que eu desconto. É. Ela contou tudo pro Zé. Aí eu falei, amiga, você não contou, né? Que eu tô indo. Mas eu contei, tipo assim, um dia antes. Um dia antes. Foi isso. Aí, contei. Mas eu não consegui guardar muito. Eu ia aparecer com o boi. O Zé Felipe queria muito que você fosse, então foi ótimo. Eu acertei também. Eu acertei duas vezes. E foi muito legal. Duas surpresas. Quando é a próxima? Ai, já que duas semanas. não. Não, não quero estressar minha cabeça mais, não. Cansei. Não, amiga. Cansei, amigo de festa. Fazendo a talismã. Ah, não, fazendo a talismã, você sabe como é que é, né? Tem vontade de comer, você vai lá e faça comidinha. Porque ele tá achando que vai ser... Ai, então não vou. Ai, então não vou, não. Ele tá achando que vai ser a experiência na primeira vez, amor, porque ele vai fazer assim, vai brotar um bacon. Não, a Virginia teve uma hora, eu vou contar, por causa disso. A Virginia teve uma hora no meio lá da piscina que ela viu fazendo assim, ó, ela ria, amiga. Só que eu fiz muito espontâneo, tipo assim, ai, vou trazer uma bebidinha. Virginia, ih, Eita, que... É que esculpou, né? Porque era assim, amigo, o tempo inteiro, assim, tipo assim, tira, põe, prato, ui, ui, coloca a coisa na piscina, colocou uma tábua com doritos, com sei o que, com cenoura, lembra? Foi. E na piscina, eu falei, nossa senhora, incrível. E eu me achei... Incrível, achei incrível, tinha um arco de flores pra tirar foto, eu falei, nossa senhora. E ó, aqui no jet, vrum, vrum. Quero nem pensar na conta depois. O jet acabou... Você sabia disso? Não. Você no meio do... Porque toda hora eu pegava o jet, do meio do rio, onde tem lagos, bastante piranhas, né? Porque depois a gente viu umas piranhas lá. Aí eu tô lá no fundo, vi o pôr do sol, depois que a Poliana falou sobre o pôr do sol de lá, eu falei, vou me conectar só eu agora, sozinho. Peguei o meu celular, coloquei um louvor da Cassiane, no jet, eu digo, você chorou, né? Chorei, o pôr do sol lindo, amiga, e eu aqui, dando voltas. Bom que a Cassiane vinha no jet. Acabou. E a casa lá, eu aqui. Muito longe. Eu tava vendo o Lucas vindo numa velocidade muito lenta, eu tô assim, ai, gente, mas eu acho que não é nada não, se for, ele vai começar a fazer assim, né? Ele não fazia? Meu coração... Virginia, eu lembro que meu coração disparou, porque eu acho que eu vi um jacaré. E aí meu coração disparou, eu vi um olho assim, ó, e aí afundou, e nunca mais eu vi o olho. Ai, Luka. Vim um jacaré, ou era a Maria Lissa, assim pra mim, ó. É a cara da Maria Lissa, você tá assim pra mim, ó. Sai da minha fazenda. E eu assim, amiga, peguei e comecei, assim, ó, vrum. Aí, era nessa velocidade que ia, aí eu fui, meia hora, até lá, assim, Foi, velho, ele demorou muito. Chorando, chorando. E alguém chegou pra mim, acho que foi o Tom Tom. Foi o Matheus. Ah, foi o Matheus. Eu acho que o Lucas, eu acho que vai ficar sem gasolina. Eu acho que vai acabar gasolina lá, a Virginia. Eu falei, não, ele depois se vira. Amiga, você quer morrer? Na hora que eu cheguei, tava todo mundo assim na mesa. Ninguém nem ia aí. Ninguém nem se preocupou. Cadê o Lucas? Só falar, a Virginia soltou uma dessa? Ah, ele volta, gente. Tudo bem. Mas sabe por que eu sabia que se aconteceu alguma coisa, você ia voltar? Porque uma vez o Zé Felipe também foi, eles pegaram um barco e foi andar. E aí vai lá, o barco também acabou, não sei o que aconteceu, e eles não voltavam por nada. Foi escurecendo, e todo mundo achava que eles estavam de boa, e eles não voltavam. Então depois a gente foi buscar eles. Como? de aquele barco? Eu não lembro como é que foi, eu não fui, né? Tinha um barco lá de remo. Deve ser, foi por lá buscar eles. E ia ser assim com você. Você ia ficar lá até escurecer, e depois a gente ia chegar. Sou cagão. Não, sabe o que eu pensei? Eu cogitei, eu falei, eu acho que vou ter que descer e nadando. Eu não vou entrar nesse lago, nem foder. Lembra que eu tava com medo de entrar no lago? Eu falei pra você, amiga, eu não vou entrar no lago, porque eu tenho medo de peixe. Não, amigo, já todo mundo entra aqui, tem muito tempo. Vi ninguém no lago. Só o Joca. Só o Joquinha. Amiga, ela falava assim, que bomba. O lago é maravilhoso. Todo mundo, o Leonardo adora esse lago. Não, amigo, minha mãe abre o bar lá dentro do lago. Aquela cabaninha que tem de coco, ela entra ali dentro e fica tomando cervejinha? E ela pega, sabe o que ela faz? Sabe aquele caiaque? Tem? Sei. Ela vira ele, uma vez ela virou ele, pra ele fazer de mesa, e ela começou a abrir o bar. E tipo assim, ela abriu o bar. Abriu o bar, todo mundo bebê, amor. E ela trazia cerveja, trazia tomate, trazia frios lá pro caiaque. E o povo ficou de 3 horas da tarde até 7 horas da noite lá naquele caiaque. À noite? Com os peixes passando? À noite, amigo. Ficou à noite. Eu saí pra lavar cabelo, pra tomar banho, tava grávida, não tava bebendo. Porque eu falo assim, minha vida é toda grávida, né? Então, todos os momentos eu vou estar grávida. Ou eu vou estar grávida, ou eu vou estar grávida de novo. Então, nunca vou estar bebendo. Aí eu fui sair antes da galera e eu tomei banho na hora que eu voltei a galera e ainda tava lá. Aí foi um por um saindo. Aí depois a mãe saiu e continuou bebendo. Quando eu fui dormir, ela continuou. Minha mãe é inimiga do fim. Não, é uma delícia lá. Ela é muito bom. Ô, amiga, falando em filhos, você pretende ter mais? Calma aí, tem a Maria Sol agora. Você pretende? Maria Sol. É Sol? Sol Maria. Maria Sol? O que que eu falei? Que bebê é esse? Quem é? Que bebê é esse? Sabe o que eu confundi? Não, não confundi não. Eu realmente errei o nome. Qual é o nome? A Maria Joaquina, amiga, ela vai ser a coisa mais fofa do mundo. Nossa, que bebê a Maria Flor. Nossa! Cadê o beliscão aqui embaixo que a gente combinou, desgraçada? Eu falei que eu não ia falar mais nada. A gente tava contando pra Virgínia. Eu amo porque a Virgínia é sensória. Quem é essa bebê? Eu pensei assim, tem mais. É Maria Flor, é Maria... Maria Sol, gostei. Maria Sol bonito? Quem se chama Maria... Filha da Débora Seco. Não. Dela é Maria Flor também. O Lu super pesquisa e está por dentro. Gente, é porque é muita Maria... Eu quase caí. É porque é muita Maria. Enfim. Maria Liz, Maria Flor, Maria Sol... Você tem um número de bebês que você quer ter? Eu preciso de água. Amigo, eu sei que eu não quero ter só dois. Ah, você não quer só dois? Não quero só dois. Eu sei que eu quero ter mais. Só que eu acho que eu não vou ter o próximo já direto. Acho que eu vou curtir um pouco agora, sabe? A Virgínia curtindo no edredom. Não, amigo. Não, juro. Agora eu pretendo curtir mais. Eu vou curtir um pouco. A Guzzi é Felipe e tal. A gente tava até conversando sobre isso. Porque é isso que eu tô falando. Tipo assim, ele tá fazendo muito show. Eu grávida em casa, assim, esperando ele, velho. Então não tá dando mais. Essa vida não tá dando mais. Então o que acontece? Eu vou agora esperar. Aí depois de três meses tá eu grávida de novo. Corta, para. Gente, aquilo que eu falei, não tem mais validade, eu tô grávida. Amigo, é desse jeito, tá? É sobre isso mesmo. Todo mundo sabe. Ô, Virgínia. Porque eu falo, hoje não tem validade amanhã. É, sempre lembrando. Ela falou assim, manda isso. Só pra lembrar. Hoje, amanhã pode não ser mais. Pode ser que ela tenha mais cinco. A galera ficou de pressão na sua cabeça, tipo, Virgínia, vai ser menino, vai ser menino, vai ser menino. Muito. Eu achei que era menino. Eu também. Eu criei na minha cabeça que era menino. Criei e falei assim, é menino. Eu tô sentindo que é menino. É menino. E foi isso. Porque, como a gente já tem uma menina, né? O pessoal, todo mundo quer menino depois, pra ter casal. Mas eu queria outra menina. Eu sempre quis outra menina, que eu queria, sabe? Amiguinhas. Não que não fossem amigos. Não que não fossem amigos. É, porque a gente vê a Camila com o Felipe, super amigos, tipo. Tem muito irmão. Tem que criar um casalzinho. É. Aí, eu não. Eu queria ter outra menina. Só que eu ia lá, eu criei na minha cabeça que era menino. Acho que é por causa de pressão. Mas eu lembro que todo mundo que eu falava era... Menino. Ai, eu posso confessar? Tava todo mundo assim, na hora da revelação. Vai ser menino. Eu assim, a gente acha que vai ser menina. E com medo de falar. Com medo de contrariar. Só que assim, vai ser menina. Vai ser menina. Aí eu fiquei, tipo... Vai ser menino que eu falei no microfone? Falei assim, ó. Aí todo mundo, José. Eu falei assim, gente, se for Maria Flo, vocês deletam esse take. Falei pro pessoal do documentário. Porque todo mundo falando que era José. Brincando, é óbvio, vai ter. Mas tá todo mundo esperando que fosse José Leonardo. Mas aí a Maria Flo. Ih, tá incrível. Vai ser incrível. E tá tudo bem, vindo com saúde. É, é isso que importa. Por isso que eu falei, ai gente, eu não quero descobrir agora. Vindo com saúde tá ótimo. Mas eu descobri, né? Porque como eu falei com vocês, o que eu falo hoje não tem validade amanhã. Amanhã. Tudo pode mudar. Gente, eu adoro conversar com a Virginia, você viu? Porque é tipo assim, vai rendendo e ela fala. Rende muito. Nós conversa. Que bom então, né? Eu não sou aquela que tipo assim, oi, tudo bem? Mas é que você é muito comunicativa. Porque a gente pergunta, aí de uma pergunta, na hora que a gente vê, virou um fio assim, ó. Amigo, graças a Deus. Porque tem muito tempo que eu não vou no podcast e eu tava assim. Não, mas até na vida, tipo, até fora. Não, mas eu tava assim, nossa senhora, como é que eu vou sair nesse podcast? Será que eu vou ser aquela pessoa que vai falar assim, sim, não. Porque eu tô muito sincera ultimamente. E o medo do cancelamento. Ela me ligou. Eu falei, amiga, eu tô muito sincera ultimamente. Então, talvez, eu fale demais no podcast. Não, foi incrível, amiga. Ai, que bom. O povo de casa tá mano? Tá mano. Ah, mentira. O povo assim, quem tá mano? Ô, mas é porque é real. É muito bom você pegar uma convidada e a pessoa, tipo, você é muito expressiva. E o seu público gosta disso em você. Graças a Deus. Acho que é por isso que você é muito sincera. Ah, não gosto? É, por isso que você fala. Você assorta. Graças a Deus, amiga. Nossa, eu não sei explicar. Eu só sei que, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas e é isso. É, não tem explicação pra absurda. Você já viu, né? Ah, o que que é isso? Ah, não tem explicação não. Só vai. Só minha vida, só vai. Ô, Virginia. Foi tipo assim, ó. Pou, 30, 70, 40 milhões de seguidores. Como que você lida saber que nos seus stories, você deu um peito, 13 milhões de pessoas viu? Amigo, é muita loucura. É muita responsabilidade. Eu não acredito. Eu tipo assim, eu falo assim, gente, o que é isso? Eu chego num ponto que eu virei e falei assim, é, ah, eu parei. Agora eu estabilizei. Agora não vai crescer mais. Agora vai ser isso, porque, pô, já tá pra caramba, velho. Eu nunca participei de nada de televisão. Nunca saí da internet. Eu sou uma pessoa da internet total. Chegou num ponto que vai estabilizar, né? Como todo mundo. É normal. Você não tem onde ter mais público. É, não tem como mais. Só que não. É louco, né? Tipo assim, já tô rumo a 38 milhões. É muito, é tipo, velho, eu não tenho nem pra lá. Por isso que eu falo, todos os dias, à noite, eu agradeço muito todos os meus seguidores, porque é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo mensurar o que é. É uma coisa muito, pra mim, na minha visão, nunca imaginei. Você vira pra mim e fala, você imaginava chegar? Nunca, nunca imaginei, gente. 38 milhões, pra mim, era um número que, assim, ninguém na internet iria chegar. Nunca. É uma coisa que não tinha como. É inacalçável. Pra mim, é tipo assim, cantor, jogador, que ia ter. Até quando eu tava na internet já. É uma coisa que eu nunca imaginei. E eu falei, chegou num ponto que, acho que foi 19 milhões que eu tava. Eu virei e falei assim, agora vai estabilizar, tal. Agora eu não vou mais crescer tanto, assim. Não, velho. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Graças a Deus. A gente cresce de 100 mil, de 3 a 4 dias. Na época que eu tava sendo comentado sempre, de 1 em 1 dia eu batia, 2, 2 dias. Agora de 3 a 4 dias. Então, assim, é só gratidão mesmo. Eu não sei explicar o que é, mas eu sou muito, muito grata. Por isso que eu agradeço a galera sempre. Tô sempre ali. Tá certo. Porque o momento que ele desce, mais a gente tem. Exatamente. E eu tô sempre ali postando também da minha vida. Porque eu sei que eles querem acompanhar a minha vida. Então, eu vou postar a minha vida. Porque eles estão ali pra acompanhar a minha vida. Se eu começar a falar assim, ah, não vou postar a minha vida porque dá muito palpite. Aí, hipocrisia. Tô ali. O povo faz tudo por mim. É uma galera que me acompanha muito. Confia no que eu falo. Minha renda é dali. E eu virar e falar, não, não vou postar a minha vida. Tá opinando muito da minha vida. Opina, velho. Opina. Dá a sua opinião. Me xinga, me escular, depois me ama. Que é normal. Igual minha madrinha fala. Amo todos os meus seguidores. Até os que falam mal. Porque eles também me amam. Se eles estão aqui, é porque eles me amam. É. E não é mentira. E não é mentira. Então, é isso. Então, é sobre isso. Então, me xinga. Me bate. Me humilha. Fala os três comigo. Mas esteja aí. E eu tô aqui também. Vou continuar postando. E tá ótimo. Às vezes a gente fica um pouco triste. Mas depois volta e tá tudo bem. Nossa, então a gente não vai ter festa de 40 milhões. Amigo, acho que não, né? Porque... Tá chegando, né? Mas dependendo de quando vai chegar... 40 milhões é um número. Amigo, eu vou estar já de quanto tempo? Eu vou estar ou com a Maria Flor recém-nascida. Ou ganhando Maria Flor. Eu tava aqui fazendo as contas. Se ela ganhar 100 mil por dia, a cada três dias. Pode ser que no final ela... Pode ser que seja mais rápido que a gente pense. Não. Acho que não. Acho que vai ser no final do ano. Tomara que seja mais rápido que a gente pense. Tomara que seja mais rápido que a gente pense. Mas eu acho que no final do ano. Se tudo for do jeito que tá... Aí eu vou estar com a Maria Flor recém-nascida. Vou fazer festa. Aí depois eu vou lá e meto festa. Como ela disse. Ela não sabe o dia de amanhã. Aí eu vou lá e preparo uma festa em uma semana. E vai estar lá a festa. E a Maria Flor vai estar lá também pra gente. Sabe o que eu amo? Porque as festas são muito legais. Lembra do pijama que ela fez? Você roubou bastante? Eu fiquei bêbada ali, velho. Foi muito legal. Todas as festas que eu fui, eu vou falar por mim, eu me diverti horrores. Eu também me diverti horrores. Mas essa eu me diverti mais do que a da We Pink. Que eu fiz a We Pink e acho que não sei por que eu não me diverti. Eu me diverti pra caramba, né? Até porque eu tava virando um cabaré, fire e a todo. No final tava lá. Mas nessa, eu não sei, velho. Foi muito boa. Pode ser que você tava menos preocupada. Menos preocupada. É isso. Também a questão da We Pink tava falando com o meu pai. Então, pra mim não foi tão assim que nem agora de 30 milhões. Foi bastante. Eu aproveitei bastante. Foi muito legal. Pensei que eu não ia conseguir beber, que eu passei mal. Primeira vez que eu bebi. Tava bebendo, comecei a passar mal. Aí depois eu falei, ah, não vou beber. Depois eu falei, ah, vou beber sim. Tô vendo? Não vou fazer. Não sei como é que você não bebeu. Não sei como é que você não bebeu na sua festa. É porque eu tenho dois moods. Eu não sei beber social. Eu não sei sentar e beber. Ou eu bebo e rodo mais que azeitona e boca de banguela, ou eu não vou beber. Só que como ali tinha muita gente da internet e eu sei como eu sou despirocada, falei não, amor. Eu vou ali, dei umas leves bebidinhas, mas nada pra ficar. Do pijama, você tá falando. Do pijama. Eu fiquei tipo ok, entendeu? Eu sempre fico ok. Porque eu não sei como que vai. Eu não sei como que eu vou me comportar bêbada. Mas ontem você também não bebeu. Então, mas é que eu não sei como que eu vou me comportar. Ontem? É, na sua festa. Não, eu bebi. Bebi pequenos shots. Mas sabe por quê, Regina? Eu fico muito preocupada. E eu quero que as pessoas... Tipo, igual eu falei pro Lucas. Quando eu tiro alguém da casa dela, eu quero que a pessoa tenha uma experiência muito incrível. E eu tava muito preocupada, querendo saber como que tava. Tava tudo bem. Tava tudo bem. Aí, tipo, às vezes acaba falhando alguma coisa que eu não tenho controle. Aí eu começo a ficar triste. Então, assim, eu tava com a cabeça muito conturbada. Até dar tudo certo. E eu senti que eu fiz uma entrega boa. Aí você não está. Aí eu não me solto. Aí eu não consegui. Tanto que eu não consegui dormir. Acho que eu tava tão acelerada que parecia que eu tinha bebido energético. Eu não tinha tomado nada. Pior que eu também sou assim. Mas na face da Maralisa, você vira um jotinho? Não, eu virei. É que assim, eu não bebi... Não bebeu que nem Pique Lucas, né? É que eu falei assim, tô no meu não bebia, sabia? Você bebeu muito. Eu não sou... Eu não era de ficar... Não era, né? Tem muito tempo, então. É que eu fiquei com medo. Imagina o de piroco. Não vem da família da menina? Ué, a família é igual. Mas aí é eles. E nós se juntam, ué. A família é pior, gente. Vergonha é nada. Se junta. É maravilhoso. Gente, eu olho e falo assim, não. Ainda bem. Ainda bem que a gente... Eu entrei com minha mãe numa família que é assim, a mesma coisa. Porque imagina, minha mãe aqui, ó. Sempre cervejinha. O tempo todo, amor, que a cervejinha na mão. O tempo todo eu falei com ela. Mãe, agora a gente tá assistindo uma série juntas, né? Eu, ela e o Zé Felipe. Qual série? Peaky Blinders. Ah. A gente tá assistindo junto por quê? O Zé Felipe chegou de viagem na segunda-feira. E vai lá, a gente tava indo assistir lá a série. Vamos lá, Marga, tal. O Zé Felipe chama minha mãe. Minha mãe, né, foi. E ficou lá na sala assistindo com a gente. E eu e o Zé Felipe é o seguinte. Começamos uma série. Se tá eu e ele assistindo a série, vamos terminar eu e ele. Não tem dessa. Ele viajou final de semana, eu vou ficar assistindo a série sozinha. E nem ele assistindo lá. Não tem. Então, se ela entrou nesse meio, foi porque ela... Quis. E se ela quis, agora ela sustenta. Aí o que eu falei com ela? Ó. Agora eu falei hoje com ela. O negócio é o seguinte. Ontem, ela bebeu e não conseguiu assistir a série. A gente parou. Tava todo mundo no pique pra assistir a série. A gente parou de assistir antes de meia-noite, porque ela dormiu. Tava com sono. Tava bêbado e dormiu. Falei com ela hoje, ó. Um negócio pra você. O Zé Felipe chegou em casa. Pisou em casa. Nada de bebê. Nós vamos assistir a... Série. Exatamente, amor. Todo mundo junto assistindo série. O Zé e a Magalhães falando. Aí ela. Aí ela. Não, mas por que? Eu falei. Não, mãe. Você entrou. Agora você sustenta. Você quer assistir série? Ninguém vai assistir sem você. Ela. Pode assistir. Depois você assiste sozinha. Não. Você começou, amor. Agora a gente vai terminar. Sustenta todos bem, ó. Aí ela. Nossa, mas esse povo começa a assistir série. É um ano pra terminar a série. Eu já terminaria. Falei. Pois é. Agora você assiste outra. Quando você estiver sozinha. E essa você vai assistir com a gente. Aí agora ela não vai poder beber enquanto o Zé Felipe estiver em casa. Porque a gente vai ter que assistir série. E ela vai ter que aguentar. A Magalhães bebe todo dia? Se deixar, ela bebe todo dia. E ela bebe sozinha. Tipo assim. Ela tá aqui, ó. Abre uma cerveja. Amiga, vocês tem que trazer ela aqui no podcast. Se quiser, ela vem. Margarete. Você tá convidada. Você tá convidada para o podcast. Só que prepara a cabarefa. Ai, a cabarefa. O que? Tem lá em casa. O João e o Guilherme levam um monte lá. Mas carga aqui. Esse frigorífico vai ser pouco. Você vai ter que instalar um negócio de cerveja aqui. Que ela ali, menina. Ela entorta o caneco. Você vai trazer ela e o Zé juntos. Amigo, juro. Você não tem noção do que vai ser. Vai ser muito bom. Muito bom os dois juntos. Eles são muito engraçados. E a Margarete já foi no podcast? Não. Então a Margarete tá aqui do nosso, viu? Eu tenho medo dela no podcast. Porque ela é muito... Ela fala? Ah, mas você também. Ela fala sem pensar. Depois ela pensa. Mas o povo conhece ela. Amigo. Tem coisa que ela fala por mãe. Eu já vi ela na sua casa. Não, mas não é assim, não. Não, não é assim. Então não fala assim. Ela fala as coisas. Eu tenho que corrigir ela, amiga. Ela não sabe se expressar. Então ela fala muitas vezes as coisas de um jeito que não é assim que tem que falar. Nossa, amiga, eu... O Lula tá fazendo pergunta no podcast. Eu falei, Lu, você pode perguntar, mas tem que saber se expressar. Você tem fetiche em homens casados? Eu não tinha visto isso. E eu não sei, amiga. Mas é isso que você falou, igual que sua mãe tem. Eu tenho muito isso também. Eu tenho uma forma... Até que a Manu eu fiz isso também. Tinha uma pergunta incrível na minha cabeça. Quem disse que eu consigo botar pra fora? Não colo. Então. Isso é preocupante. Eu vou piorando, tá? Será que eu tenho um negócio lá doce? Você tem, eu tenho certeza, amigo. Já vi várias coisas. Eu vou no mestre amanhã, real, juro por Deus. Faz, faz o teste. Fiquei preocupado. Não vai mudar nada na sua vida, eu acho. Porque você já tem vinte e poucos anos, já. Trinta, né? Nunca cuidou? Acabou comigo. Acabou comigo. Eu vou no mestre agora, mas cuidar, né? Acabou. Não, então, mas é que eu sei que eu sou meio lerdinho. Mas eu achei que era normal ser lerdinho. Todo mundo é um pouco lerdinho. Agora tá ficando preocupante. Real. Eu fiz ontem uma pergunta pra... Foi pra Isabel? Não, foi pra Débora Seco. Eu fiz duas perguntas iguais. E ela... Aí no final elas falaram, é, você repetiu a pergunta e eu nem tchum na hora. Mas eu... É igual aquele dia, aquela hora que eu falei que o Zé Felipe tem déficit de atenção e você. Ah, o Zé Felipe tem aquilo, amigo. Aí ele já falou. Isso eu... Você, tipo... Mas eu também, às vezes, eu me desligo, às vezes. Eu acho que não é... Sei lá, amigo. Eu espero que não seja nada. Não, não deve ser nada, não. Talvez só seja meu mesmo. Às vezes você perdeu o pensamento. É, às vezes você só, tipo assim, viajou e voltou. Deixa eu te falar que eu não viajei. Que eu tava bem... Que eu tava bem ligado. Sim. Aqui, deixa eu te falar. Eu não tinha visto esse negócio da Débora. Essa pergunta que ele tinha feito, né? Aí eu tô assim com a Manu hoje. Não, Manu, tem muito tempo que eu não vou no podcast e tal. Eu tô... Tensa porque eu tô muito sincera. Não sei. Aí ela tá assim. Não, relaxa. O Lucas não vai fazer que nem ele fez com a Débora Seco. Aí eu... O que que ele fez? Ela tá bem regaça, né? Ela já... Eu tava preocupada, ela me piorou. A Manu jogou um pau. O que que ele fez? Porque eu não vi, né? Aí ela... Não, ele perguntou se ela tem fetiche de homem casado e eu... Aí ela arrancai o vídeo. Falei, quê? Não. Aí eu me liguei pro Lucas, vou acordar essa desgraça agora. Foi. Nossa, velho. Eu só fui saber assim. A Manu me acalmou direitinha. Falei, ai, meu Deus do céu. Porque eu fui aceitar. Não, mas é isso. Realmente é... Eu não sei formular uma pergunta. Eu tô... É, nosso começo de podcast. É, amiga, é normal. Então, tipo assim, tô procurando até a Rafa. Falei, amigo, faz um curso. Eu vou fazer um curso, nem que seja online. É, amiga, só pra... Ah, não. Por exemplo, eu fiz jornalismo. Ah, tá. Por isso que a Rafa... É, a Rafa é boa mesmo. É, porque ela fez jornalismo, ela sabe formar uma pergunta, ela sabe articular, ela sabe falar. Ela sabe, ela sabe. A dicção não tem, mas as perguntas... Ela sabe entrar... É, ela sabe... É verdade, já. Você gostou? Então eu tô explicado. Gostei, amigo. Tá de parabéns. Obrigado. Você também tá de parabéns, amigo. Você é o entretenimento daqui. Sim. É isso que eu falo pra ele. Falo, amigo, a gente é yin-yang. Você é toda parte da comédia e linguagem corporal de um... E você entra. É. E eu entro com as perguntas. Não tá perfeito? Gente, é a dupla. Tem que ser assim pra equilibrar. Entendeu? Porque se for uma coisa muito jornalista, fica uma coisa muito jornalista. Sim. Porque o Rafa é muito bom nas perguntas. É. E ele fala e você... Vai, eu fico alguma piada. É. É isso. Eu acho que é a dupla perfeita, gente. O podcast é incrível. Ah, obrigada, amiga. Vocês são tudo. Amei. Vim participar. Sucesso. Obrigado. Amei. Obrigado. Estou muito ansiosa pra ver os próximos vídeos. Até que fim, gente. Porque essa aqui foi difícil de tirar de casa. E eu queria agradecer. Obrigado por ter dado moral pra gente. Imagina, obrigada é eu. Tá grávida, tá em dor de cabeça, aplica a injeção. Você ficou com dor de cabeça? Não, tá um pouco doendo por causa dessa xuxinha que eu fiz aqui, mas nada demais, não. Ah, tá. Estou acostumada já. Menos mal. Tem perguntinha do super chat? Ah! É a última perguntinha, né? Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp? Tá. Ixi, esse super chat, a galera... Virgine. Gente, e aqui, meu celular até agora não voltou a área, véi. Nossa, véi, vou ter que militar aqui. Tem que ler o nome, viu, Rafael? Tá, pode fazer você então, amiga. Pode ler o nome, eu leio o outro, tem três. Pode ler todos. Tá. Pra você ter... Débora Guedes. Ê! Um beijo, Débora. Débora Guedes. Oi, Vi, meninos. Quando caiu a ficha da mudança na vida de vocês trabalhando com a NET? Já pensaram em desistir? Me sigam aqui no canal Débora Guedes, posto viagem nos Estados Unidos. Ó, que legal. Talvez um dia pelo mundo. Beijo. Que legal. É uma pergunta pra nós três, né? Conversa com vocês. Deixa eu ler de novo. Amigo, imagina, tá de boa. Quando você é tranquila. Nossa, pra mim foi tipo assim... Pra mim foi tipo bizarro a mudança que teve, né? Amiga, porque a gente sai... Né? É que você... Você trabalhava, tipo assim, trabalhava... Não, amiga, eu tinha recriação. Imagina. 800 reais. Eu ganhava 800 reais. Eu morava com meus pais. Meus pais vieram da periferia, né? Eu também. Então, tipo, foi uma mudança pra eles que eu achei que era super difícil de alcançar isso aqui, ó. Então a internet, óbvio, mudou a minha vida. Assim como mudou a nossa, né? De nós três aqui até hoje. Tá podendo estar falando aqui que vocês são muito grato. E vocês, tipo, trabalhavam antes. Sim. Recebiam dinheiro, um salário e tal. E foram pra internet e velho. Hoje, foda, velho. Amiga, mudou muito assim. Tipo, muito mesmo. Eu acho que o meu choque de realidade foi quando as pessoas começavam a me parar na rua. E até hoje, pra mim, as pessoas, tipo, ai, rapa! E eu, tipo, gente, eu fico muito tímida ainda. Porque é muito novidade. Porque imagina, eu morava em Fernandópolis, no interior. Não tinha isso. Aí eu comecei pra São Paulo, esse choque, as pessoas começavam a me acompanhar e me parar na rua, achava, tipo, isso tudo, pra mim, foi uma... Até hoje eu não caio a minha ficha. Saber que as pessoas... É muito bizarro. Porque eu faço pro celular e é muito... E tem gente ali atrás que ama, acompanha. O que abre sua história pra se sentir feliz e tal. É muito louco mesmo. Eu fui... A minha choque de realidade caiu, assim. Acho que até hoje não caiu 100%. Até hoje a gente fica meio assim. Mano, por que eu? Vocês se perguntam isso? Tipo, mano, tanta pessoa no mundo... Por que eu? Por que eu fui escolhida, eu vejo assim, pra acontecer tudo isso na minha vida? Porque aconteceu na minha vida tudo muito rápido. Sabe? A internet me permitiu viver coisas que, acho que se eu não tivesse na internet, eu não teria vivido. Por exemplo, conhecer o Zé Felipe e tal. E ter hoje minha família. Enfim, viver da maneira que eu vivo. É muito louco. Eu não trabalhava antes. Minha mãe, ela não me deixava trabalhar, porque acho que ela tinha medo de eu criar independência financeira e sair de casa. Então, ela queria que eu estudasse, que eu me formasse. Enquanto isso, eu vou estar na casa dos meus pais. Ela vai estar me dando dinheiro pra eu sair. E aí, depois, eu ia casar, ia sair de casa. Era essa a visão que ela tinha, que ela queria que eu tivesse. Então, eu fui pra internet sem... Um propósito. Sem um propósito. Tipo assim, porque eu tinha meus pais e eles não eram ricos, mas eles conseguiriam... Te dar uma vida boa. Me dar uma vida boa, assim. Pagar minha faculdade, sabe? Essas coisas. Mas pra mim, o choque é viver tudo que eu vivo hoje. Tipo, a partir da internet. Tipo, tudo. Minha vida hoje. Pra mim, ainda não caiu minha ficha. Que eu tenho tudo isso. É muito fora de base, velho. Porque, graças a Deus, deu tudo muito certo. Quem diria que um relacionamento que começou com dois dias ia dar tudo isso? Quanto você tinha, amiga? Você lembra? Quando eu comecei com ele? Não, quanto seguidor você tinha? Eu tava com... Quando eu comecei com o seu Felipe. Eu tava com 7 milhões e... 800, eu acho. E ele? Você lembra? E ele, acho que 7, 400. Igual. Mesma coisa. Mesma coisa. Vocês bombaram juntos. Vocês cresceram muito. Foi tudo, amigo. A gente cresceu profissionalmente. A gente cresceu na família. A gente cresceu em tudo. Tipo, juntos. Sabe? Então, eu acho que... Isso é muito louco. Isso, a minha ficha ainda não caiu. Por que disso? Vou viver, acho que é o resto da minha vida sem cair a ficha. Porque todos os dias eu pergunto. Eu também. Eu me pergunto. Eu falo assim, mano, como assim? Será que um dia eu vou acordar e vai acabar tudo? Eu tenho muito medo disso. Eu fico pensando assim, se Deus me deu esse fardo é porque ele sabe que eu aguento e eu tenho um propósito. Então, eu sempre falo assim... Às vezes, essa síndrome do impostor. Por que comigo? Por que eu? E eu não. Se isso tá acontecendo comigo é porque Deus me deu e eu tenho um propósito. Eu vou conseguir levar esse fardo. Então, eu levo como se fosse algo divino. E até quando tá vindo uma onda de coisas difíceis. Tipo, quando tá vindo uma onda de coisa difícil. Sim, problema. Eu falo assim, gente, depois disso vai vir uma onda de coisa boa. Porque tudo tem um propósito. Se tá vindo isso agora, depois vai vir muito melhor. Então, eu tenho que passar por isso. Vai ser difícil, mas eu vou passar e depois vai ser muito melhor. É, isso tá na pergunta da Débora. Ela fala assim, vocês já pensaram em desistir? Ixi, já, várias vezes. Eu já pensei em desistir. Eu mal comecei já... Ah, no início? No começo. É, também. No começo. No começo eu pensei a desistir. Achei muito louco, assim. Porque eu pensei em desistir coisas que não aconteceram comigo. Você lembra, né? Sim. Foram com meus amigos. E aí eu peguei pra mim e fiquei com muito medo. Tipo, muito medo. Porque eu via meus amigos convocaram mal. Falei, nossa, se um dia isso acontecer comigo, eu já não vou aguentar. Porque eu não tô aguentando por eles. E era lá em casa o Lucas, tipo, no quarto. Falei, amigo, o que você tem? Aí ele, não. Porque, tipo, tal pessoa tá sendo cancelada. Aí eu falei, Lucas, não tem como você ser esponja. Assim, eu entendo que você tem empatia. Mas você não tem que pegar isso pra você e fazer isso uma verdade absoluta da sua vida. Claro, óbvio. Eu acho que cada um passa por um processo. Por mais que seja doloroso, acho que a gente vai chegar em um resultado final que vai ser uma coisa boa. Sim. E eu falei, para, tipo assim, não pega isso pra você. Aprenda com... Que legal, a gente consegue aprender com os erros dos outros. Mas tem que ter empatia. Mas isso não é um fardo seu. Exatamente. E eu acho que todo mundo tem que passar pelo que tem que passar, gente. Pelo que tá destinado de Deus. É. Eu acho muito isso. Acredito muito nisso também. É isso. Tipo, se você tiver que passar por um negócio, você vai passar, amigo. E tá tudo bem. E depois vai passar. Porque tudo passa. Nada é pra sempre. Você vai passar pela dor e depois vai vir a vitória. Que vai ser incrível. Amém. Então eu coloco isso na minha cabeça. Tipo, tô passando por um momento difícil. Ai, meu Deus. Só falta, falta, falta. Mas vai vir um momento bom. Então eu tenho que passar por isso. É coisa de Deus e vamos. E talvez você passe por aquele momento ruim. Porque quando chegasse no momento bom, você ia dar muito mais valor. Muito mais valor. Exatamente. Você sempre fala isso muito pra mim, né? É exatamente isso, gente. A gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Trabalhar com a internet não é fácil, né? Na teoria é bem mais fácil que na prática. Mas a gente tem que pegar firme. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Não, é que Amanda Cabral, ela só tá... É porque essa pergunta, essa é uma elogio. Quem fez essa pergunta? Não, são duas pessoas diferentes. Sério? Aqui, ó. Amanda e Aline. Ah, tá. Amanda, meninos... Amanda Cabral. Meninos, parabéns. Vocês estão lacrando no podcast. Não percam um. Virginia! Te sigo desde 2016. Sou inscrito no seu canal desde que tinham 100k da playlist de funk. Um super beijo pra vocês. Essa é a seguidora, hein? A mais... Gente... Beijo, Amanda! Amanda! Ela pegou a fase do DJ, ela pegou a fase de tudo. A seguidora raiz. Gente, eu fico de cara quando chega e falo assim... Eu te acompanho desde Portugal. Eu falo, nossa... Então ela sabe tudo. É que é muita gente nova, né, amiga? Muita gente nova. Muita gente nova. Igual eu falei. Eu pensei, vamos chegar uma hora que ia ser aquilo. Ia estabilizar ali. Eu ia estar ali pro meu... Só que é todo dia, gente. Não, todo dia, gente. Graças a Deus. Então é uma coisa... Quando a pessoa chega pra mim... Te acompanho desde 2017, tá? Você começa... Eu falo, puta que pariu. Então ela sabe tudo. Ela sabe da minha fase de DJ, minha fase de dançarina. É, você não sabia da fase de DJ? Amigo, você... Que eu amei! Depois você assiste a minha playlist de funk. Nossa. Você vai pra socar que é os funk. A primeira foi que eu cheguei a 100 mil seguidores. Eu postei a playlist de funk, eu tinha tipo 5 mil inscritos no YouTube. Eu postei a playlist de funk no meu terceiro vídeo no YouTube. Amor, foi pra tipo assim, poucos mil inscritos. Já ganhei minha placa de 100 mil no terceiro vídeo. E bom, bom. E era só tipo, comentário horrível também. Minha mãe não tava sabendo lidar. Ela falou assim, apaga. Eu falei, não vou apagar, mãe. Mãe tá bombando? Mãe, tu de boa? Tá bombando? Não vou apagar o vídeo, velho? Não tem como? Aí ela, então oculto os comentários. Eu falei, eu ocultei. Tanto que não tem mais comentário nesse vídeo. Porque eu ocultei. Minha mãe tava se sentindo muito mal. Então toda playlist de funk que eu colocava, eu acho que ocultava. Depois eu não sei se eu desocultei. Mas eu ocultava. Ela não queria que eu postasse mais. Mas eu falei, você acha que eu não vou postar? Eu vou postar sim. Postei umas 3, 4. Falei, não, eu vou postar, gente. Tá dando bom, eu vou postar. É isso, tem que tentar. Aí ela, eu falo, mãe, pare de se doer com o comentário. E eu pudei, tá? Meu Deus do céu. Eu morrendo. Tanto que hoje, quando eu falo uma coisa pra ela, eu tipo assim, ai mãe, tu tá falando isso e isso na internet, eu tô tão mala. Você lembra quando você falava pra mim pra eu não ligar? Juro, amigo, juro. Você lembra quando você falava pra mim pra eu não ligar pros comentários? Então por que você não tá fazendo isso também? Cadê? Tome. Porque agora eu nem olho o comentário mais. Agora deixa o povo falar. Deixa o povo falar. Começa a brigar comigo. Você puta que marido. Então tá, então. Deixa o povo falar. E ela vai falando isso aí, Andana. Deixa o povo falar. Deixa o povo falar. Quando é a última aí? Aline Rocha. Um beijo. Obrigada por ter mandado a sua perguntinha. Virgínia, conta algo que aconteceu de terror com você ou com o Zé. Beijos à Suíça. Algo de terror. Nossa, tá na Suíça? Ela não tá assistindo nós. Eu acho que é, irmão. Suíça, quantas horas ela não é na Suíça, será? É mesmo. Cinco da manhã, ela não tá assistindo nós. Nossa, velho. Obrigado. Talvez seja mesmo. Mas aqui. Algo de terror. Algo de terror que aconteceu comigo e com o Zé foi recentemente, velho. Terror, sim. Não foi terror. Mas pra mim, pro Zé Filipe, foi terror. A gente tava deitado pronto pra dormir. E eu e o Zé Filipe, a gente sempre ora antes de dormir. Tipo assim, separado. Ele ora pra fazer a oração dele e eu faço a minha oração. E eu tava lá, acorda e fechada, pronto pra dormir, orando. E ele também, do nada, a luz acende. A luz do quarto, bum. Acendeu do nada. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí o Zé Filipe, você acendeu a luz? Eu falei, não. Eu não acendi a luz, não, ele. Você acendeu a luz? Eu falo, não acendi, juro. Eu não acendi, eu não me enchi. Aí ele. Então, acende a luz aí. Aí eu falei, acendi a luz. Aí a luz acendeu. Aí depois, ele falou assim. Eu falei, ah, então tá bem, amor. Tá tudo bem e tal. Tá tudo ótimo. Aí eu lá fui. Ele falou assim. Aí eu fui, apaguei. Aí depois ele falou assim, acende a luz aí de novo. Eu fui acender a luz e não acendia. A luz, ela dava apagões, sabe? Tipo assim. Bum, bum. Bum, bum. Quatro vezes eu fazia assim. E era só, tipo, ela acendia e apagava. Acendia e apagava. Acendia e apagava. Aí eu ia apagava. Aí eu falei, deixa pra lá. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Deixa pra lá. E eu tentando ser forte, né? Eu tentando dormir. Nossa, e eu tentando dormir. Eu falei, tá bom. Ele ficou calado e eu deve ter pensado. Nossa, eu não vou fazer que eu tô com medo. E eu também falei, nossa, eu não vou fazer que eu tô com medo. E fiquei lá. Passou três minutos. Começou a passar tanta coisa na minha cabeça. Eu virei pra ele e falei, Zé Felipe, não vou conseguir dormir. Aí ele, eu também não, você tá comigo? Você tá comigo? Eu falei, tô, velho. Vamos chamar sua mãe? Falei, vamos chamar minha mãe. Aí ele ligou pra minha mãe. Falou assim, Margara, vem aqui no quarto. Virgínia tá te chamando. Minha mãe saiu lá do quarto dela. Foi lá no nosso quarto. E Zé Felipe tá assim, Margara, aconteceu isso, isso, isso aqui. Dormem aqui com a gente. Minha mãe. Não, Zé Felipe, vou dormir aqui não. Tô lá dormindo no meu quarto, isso aí é normal. Luz acontece, gente. É, essas tomadas, acontece isso toda hora. Pelo amor de Deus. Luz é normal, luz é normal. E a luz assim, ó. Não. E eu, tipo assim. Ai, meu pente. E eu, tipo assim, é, luz é normal, luz é normal. De boa. Aí Zé Felipe, não, Margara, dorme aí. Dorme, porque a nossa cama é duas, né? Não dorme nessa cama aí. Por favor, dorme aí. Não, Zé Felipe, eu tô dormindo lá de boa na minha. Deixa eu dormir lá aí. Dorme aí. Não, não vou dormir aqui. Vocês já são pais, vocês não têm que ter medo, não. Porque depois a Maria Alice vai ter medo, vocês não podem ter medo. E eu vou dormir no meu quarto. E vocês não vão ter medo de luz, não. Deita e dorme. Ela fargou. Juro. Falei assim, vamos deitar e dormir, Zé Felipe. Vamos deitar e dormir. E foi assim, minha mãe desligou a luz, saiu do quarto e a gente deitou e dormiu. Amém. Foi esse o fim da nossa história. Mas a gente tava louco pra minha mãe deitar lá e dormir com a gente. Quando foi ver, sabe quem era? Maria Alice. Acendei e apagando. Descobrindo. Eu juro, mas a luz acendeu do nada. Nunca aconteceu isso. Ela acendeu do nada. Do nada. E eu tipo assim, meu Deus do céu. Mas passa um monte de coisa, né? Na cabeça. Amiga, eu ia lá, eu fui, eu paguei. A noite? E a noite parece que tudo fica pior? Não, de madrugada eu paguei e falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Não consegui dormir. Aí depois minha mãe deu o expor, falei, vou ser obrigada a dormir. Porque é verdade. Depois a Maria Alice chega aqui no quarto, ela com medo e a gente também. É. Qual é a vibe? A Maria Alice liga pra gente falando que o quarto dela tá com a luz apagando. Eu vou chegando. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chegar assim. Os três com medo. Não, mas é bem assim. Vai ter que ser minha mãe também. O que ela vai falar com a gente? Eu vou, Margarete. É isso, gente. É isso. Obrigado. Gente, isso porque eu tô sem bebê. Se eu tivesse bebê, não ia ser seis horas de pote. Ah, é verdade. Eu falava, por que que não tá bebendo? Gravidez, amor. Sabe que eu nunca peguei sem bebê, não? Nunca bebi sem bebê. Claro que já, amiga. Nas festas. Eu vou amanhã no hospital. Eu amanhã vou todo o médico, gente. Acabei de lembrar. Acabei de lembrar de você de Bruca Rosa, gente, lá no final. É, não. E o Whipping também. Eu virando cachaça. Foi. Eu só faço festa que dá pra beber. Verdade. Quer dizer, não me lembro. Ju, amiga, eu tinha um bebedouro de drinks. Tinha nem como. Bebedouro de cachaça. Foi massa. Queria agradecer a todo mundo. Falar pra vocês se inscreverem no nosso canal de corte. A gente tá em todas as plataformas aí. Spotify, Deezer. Spotify, Deezer e outras mais. Segue a gente no TikTok aqui. Vai ter dancinha. Vai. E segue a gente no Instagram. É tudo aqui, ó. Tá aqui embaixo. E segue mesmo que a Virginia... Ah, tem bastante. Segue também. Segue também, gente. Por favor. Segue. Não, bastante não. Ai, Deus. Pra não bater. Eita, amiga, 40 milhões, né? 40 milhões. Amém. Vai vir, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar. E vai ter festa. Obrigado, gente. Deixa o joinha aqui, ó. Por favor, se você gostou. E sabe o que a gente esqueceu de fazer com a Virginia? Stop. Mas a próxima vez que você voltar aqui, já jogar stop. Sabe stop? Eu sei, mano. Ele colocou a Ailton Senna no dela. Era Ayrton Senna. Ela colocou a Ayrton Senna. A gente jogou a Ayrton. Ayrton Senna. E a Ailton Senna, velho. Ela era Ayrton. Eu vou jogar stop. É que a gente jogou umas vezes aqui, a galera começou a gostar. Eu amo muito. Mas como a gente já fez muito tempo aqui, né? Só com a Virginia. Só com a Virginia, né? Sim. Deixa pra uma próxima aqui. Vi, obrigado. Obrigada a nós. Obrigadeio, gente. Obrigado mesmo, amiga. Igualmente. Nossa. Amei estar aqui, gente. Um beijo pra vocês. Sucesso. Espero que você tenha gostado. Amei. O que você te dá vontade. Nossa, demais. Aqui parece que tem em casa, no sofá da sala. Aquelas que... Tô tranquila, deixa eu tirar aqui agora. Como a gente tirar, né? Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.